O Corcunda de Notre Dame Autor Vitor Hugo Leitura de Contracapa A série Reencontro oferece aos leitores os maiores clássicos da literatura universal, recontados por escritores de capacidade e talento. Afim de atender as diferentes áreas de interesse, os livros da série Reencontro foram divididos em quatro blocos temáticos, aventura, mistério, humor e romance. Cada volume apresenta uma ficha de leitura que auxilia o trabalho de análise literária. Acompanha a série um roteiro interdisciplinar de leitura e atividades, contendo boas contextualizações históricas e literárias, além de sugestões de filmes de interesse. Quem foi Vitor Hugo? Vitor Hugo nasceu em 26 de fevereiro de 1802 em Bessançon, França. Por dez anos, sua família acompanhou o pai, general do exército de Napoleão, nas suas obrigações militares pela Córcega, Itália e Espanha. Em 1812, quando os pais se separaram, o jovem Vitor se mudou para Paris com a mãe e os irmãos Abel e Eugênio. O amor de sua mãe pelos livros acabou por inspirar o mesmo amor em Vitor Hugo. Desde a adolescência, decidiu tornar-se escritor. Aos 14 anos, já havia escrito 23 poemas e, aos 15, recebia precocemente um prêmio da Academia Francesa por um poema de 334 versos. Em 1822, já recebendo uma pensão do governo por suas primeiras obras poéticas, ele se casou com Adèle Fouché, amiga de infância. Na noite do casamento, seu irmão Eugênio, que também amava Adèle, enlouqueceu. Em 1829, era reconhecido como líder do movimento romântico na França. Tornou-se grande amigo do crítico Saint-Boeuf, amizade que lhe trouxe um frutífero período de produção literária. Em 1830, escreveu Hernani, seu primeiro drama romântico, que foi encenado na famosa comédia francesa. Nessa ocasião, assinou um voltoso contrato para escrever um romance histórico, tendo como palco a monumental Catedral de Notre Dame. Caso não cumprisse o prazo, teria de pagar uma multa de mil francos por semana de atraso. Para essa tarefa, decidiu não sair mais de casa, trancando suas roupas no guarda-roupa, para não cair em tentação. Seis meses depois, a França o consagrava com um corcundo de Notre Dame, confirmando sua glória literária. Sua amizade com o crítico Saint-Boeuf terminou de modo infeliz. Sua mulher Adèle separou-se dele para viver com um amigo. Outras provações o aguardariam na sua vida familiar. Sua filha Leopoldine morreu afogada em 1842. Mais tarde, em 1872, sua filha Adèle seria internada por ter enlouquecido após uma mal-sucedida história de amor. Na sua vida, Vitor Hugo não se contentou com a glória literária. Também participou intensamente da vida política. Monarquista na juventude, após a Revolução de 1848, passou a simpatizar com os republicanos. Foi eleito para a Assembleia Legislativa e apoiou medidas pela educação livre no país. Com o advento do Segundo Império, preferiu o exílio, deixando Paris disfarçado de operário. Apesar da companhia de alguns devotados amigos, entre eles, sua nova amada, a atriz Juliette Drouet, a vida no exílio era praticamente solitária. Sua companhia mais permanente era o mar. O interesse pelos humildes, que não lhe trouxe resultados práticos na política, acabou por inspirar um de seus maiores livros, Os Miseráveis, publicado em 1862. Quando caiu o Segundo Império, em 1870, retornou a Paris. Com alegre surpresa, descobriu que a lenda Vitor Hugo havia crescido na sua ausência. Foi triunfalmente eleito para a Assembleia Nacional. Com um prestígio cada vez maior por sua obra literária, em 1876 foi eleito para o Senado. Sua saúde enfraquecida a partir de 1878, piorou após a morte de Juliette Drouet em 1883. Em 22 de maio de 1885, Vitor Hugo não resistiu a uma congestão pulmonar, vindo a falecer aos 83 anos. A nação inteira ficou de luto e suas exéquias foram dignas das maiores personalidades da França. Seu corpo foi velado sob o Arco do Triunfo e uma procissão de 2 milhões de franceses acompanhou o cortejo até o Panteão, seguindo por um trajeto enfeitado com bandeiras, em que estavam inscritos os títulos de suas inesquecíveis obras. Há alguns anos, quando o autor deste livro estava visitando, ou melhor, explorando a igreja de Notre Dame, encontrou esta palavra gravada à mão na parede de um recanto escuro de uma das torres. Soletrando A-N-A-T-K-H Palavra grega que significa fatalidade Essas maiúsculas gregas, enegrecidas pelo tempo e entalhadas profundamente na parede, as formas peculiares de sua caligrafia gótica, como a revelar que foram a mão da Idade Média que as havia ali escrito, e, sobretudo, o sentido lúgubre e fatal que elas encerram, impressionaram vivamente o autor. Ele se perguntou, tentou adivinhar que alma atormentada, antes de abandonar este mundo, fizera questão de deixar aquele estigma de crime ou de desgraça na fronte daquela igreja. Mais tarde, a parede foi rebocada ou raspada, já não me lembro, e a inscrição desapareceu. Pois é assim que se tratam, há quase duzentos anos, as maravilhosas igrejas da Idade Média. As mutilações vêm de todos os lados, tanto de dentro como de fora. O padre as reboca e o arquiteto as raspa. Depois vem o povo que as demole. Assim, além desta frágil lembrança que lhe consagra, aqui o autor deste livro, hoje não resta mais nada da misteriosa palavra gravada dentro da sombria torre de Notre Dame, nada do destino desconhecido que ela resumia tão melancolicamente. O homem que escreveu aquela palavra na parede já desapareceu há vários séculos. A inscrição, por sua vez, desapareceu da parede da igreja. E logo, talvez, a própria igreja desaparecerá também da terra. Foi sobre aquela inscrição que se fez este livro. Passa 1 Livro 1 Na manhã do dia 6 de janeiro de 1482, os parisienses foram despertados pelas ensurdecedoras badaladas dos sinos de todas as igrejas da cidade. Desde um tempo imemorial, todo o povo de Paris amanhecia, nesse dia, excitado pela dupla celebração, o Dia de Reis e a Festa dos Loucos. Havia programação para todos os gostos, uma grande queima de fogos na Praça de Greve, um ritual de plantação na Capela de Braque e a representação de um mistério, a forma teatral mais popular da época, no Salão do Palácio da Justiça. Uma multidão enchia desde cedo as avenidas do Palácio da Justiça. Era lá que se elegia o Papa dos Loucos, logo após a representação da peça. Além disso, nesse ano, havia um motivo a mais para o povo preferir o famoso Salão. Os embaixadores flamengos, que tinham vindo a Paris para tratar do casamento do príncipe da França, com Margarida de Flandres. Lá estariam presentes, ao lado do cardeal de Bourbon. A peça estava programada para o meio-dia. Era muito tarde para uma representação teatral num dia festivo como este. Mas era hora determinada para a chegada dos ilustres visitantes. Os espectadores lotaram bem cedo o salão, todos procurando os melhores lugares. Pouco a pouco, as horas de espera começaram a irritar a multidão, no meio da qual havia muitos estudantes, mais ansiosos por elegerem o Papa dos Loucos e saírem em passeata pelas ruas de Paris. Os estudantes procuravam abrandar a irritação, fazendo a maior algazarra. Gritavam, faziam piadas e aproveitavam para xingar os professores que detestavam e que estavam também no salão. Quando chegou o meio-dia, não havia ainda qualquer sinal do cardeal e dos visitantes. Liderada pelos estudantes, a multidão ameaçava colocar tudo abaixo, gritando em coro. — Comecem o mistério! Que demora é essa? Abaixa os embaixadores flamengos! O autor do mistério, o poeta Pierre Gringoire, entrou em pânico ao ver o público enfurecido. Sentiu-se entre a espada e a parede. Se fizesse iniciar a peça, o cardeal castigaria com certeza. Se aguardasse o cardeal, a multidão, por certo, destruiria o palácio. Considerando o furor do público mais palpável, Pierre achou melhor começar imediatamente a representação. A orquestra principiou a tocar, o público silenciou, as cortinas se levantaram e surgiram quatro personagens no palco. O primeiro deles empunhava uma espada, simbolizando a nobreza. O segundo trazia duas chaves de ouro, simbolizando clero. O terceiro carregava uma balança, simbolizando a comercialização. O último empunhava uma enxada, simbolizando o trabalho. O sexo das duas alegorias masculinas era indicado pelas túnicas mais curtas e pelo gorro que traziam a cabeça, enquanto das alegorias femininas, pelas túnicas mais longas e pelo capuz. A partir das primeiras cenas, era fácil perceber que a nobreza era casada com o clero e a comercialização com o trabalho. A peça havia começado bem e parecia agradar o público, deixando Pierre muito orgulhoso de sua obra. A certa altura, um mendigo com o braço aleijado começou a circular com seu chapéu sujo no meio do público implorando. — Uma esmolinha, pelo amor de Deus! Um estudante reconheceu o mendigo Clopin. Dirigiu-se a ele exclamando calorosamente. — Ei, Clopin! Ontem era sua perna que estava aleijada. — Como é que hoje é seu braço? — Tome essa moeda e depois me conte como é que se faz isso, meu velho! A peça tinha sido interrompida porque todas as cabeças se voltaram para onde estavam o estudante e o mendigo, que continuou a pedir esmola com sua voz lamentosa. Desta vez, quem estava irritado era Pierre. Ordenou em altos brados que os atores retomassem a representação. Aos poucos, a peça voltou a atrair mais atenção do público do que o mendigo. Então a porta do salão se abriu abruptamente e a voz retumbante do porteiro anunciou — Sua eminência, o cardeal de Bourbon. — Coitado de Pierre! A peça foi interrompida novamente para dar entrada ao cardeal e à sua comitiva. Para seu desespero, o cardeal caminhava grave e lentamente para o lugar de honra que lhe fora destinado, parando às vezes para dirigir o olhar arrogante à multidão e receber a sua admiração. Mal o cardeal tomou o seu assento, a porta se abriu outra vez e o porteiro começou a anunciar os 48 embaixadores flamengos, apresentando-os um a um pelo nome. Quando um deles, o conselheiro, Guilherme Rimm, estava sendo cumprimentado pelo cardeal com uma deferência especial, houve um tumulto envolvendo o porteiro e o último dos visitantes a chegar, o mestre Jacques Copenoli. O porteiro, não sabendo que Copenoli fazia parte da comitiva por causa de suas roupas diferentes, resolveu barrar-lhe a entrada. Houve uma acalorada discussão entre os dois. Apesar de sua grosseria, o mestre Copenoli conquistou de imediato a simpatia do público pela maneira espontânea com que se opôs à ideia do cardeal de querer apresentá-lo como uma autoridade estrangeira. — Nada disso — bradou com sua voz de trovão. — Sou Jacques Copenoli, fabricante de meias com muito orgulho. — Nada mais, nada menos. Fabricante de meias. Não é uma vergonha fabricar meias. Todos precisam de meias, principalmente os nobres. O cardeal não conseguia esconder o ódio pelo constrangimento que se via forçado a passar, enquanto o público prorrompia em aplausos e gargalhadas. O povo percebeu com certeza a origem popular de Copenoli e a simpatia se estabeleceu imediatamente. Pierre procurou forçar os atores a prosseguirem. Ninguém lhe deu ouvidos. Então tentou usar alguns espectadores para que pedissem o reinício do mistério. Dirigiu-se a um sujeito gordo, de ar pacato, que estava próximo. — Cavalheiro, que tal se recomeçássemos? — O quê? Perguntou o homem sem entender. — O que podia ser? — Um mistério, claro — respondeu Pierre, furioso. — Ora, como quiser — retrucou o sujeito com indiferença. Sentindo que não podia contar com ninguém, Pierre misturou-se à multidão e, tentando incitá-la, pôs-se a gritar. — O mistério! Queremos o mistério! Recomecem o mistério! Ao ouvir esses gritos, um estudante comentou. — Diabo! Então o mistério já não tinha acabado? Recomeçar tudo de novo? — Não! — Não! Não! — bradaram os outros estudantes. — Abaixe o mistério! Pierre, por sua vez, tentava berrar o mais alto que podia para parecer que eram muitas vozes. — Recomecem! Recomecem o mistério! O cardeal estava surpreso com a gritaria, sem entender o que se passava. O magistrado responsável pelo Palácio da Justiça explicou-lhe, constrangido, que a peça já estava na metade porque o público exigira que se começasse ao meio-dia, mesmo sem o cardeal. Este não pôde conter uma estrondosa gargalhada. — Quer dizer que conseguimos escapar a metade da peça? comentou alegre e aliviado o conselheiro Flamengo Guilherme. — Nada mal! Foi bom termos nos atrasado um pouco. O magistrado pediu que o cardeal decidisse o que fazer. Voltar a peça ao início, como queria o autor, ou acabar de vez, como queriam os estudantes. — Continuem! Continuem! disse o cardeal. — Para mim, isso não faz diferença. Continuem, que vou ler o meu breviário. O magistrado impôs silêncio ao auditório e anunciou — Respeitável público, para contentar os que querem que se recomece e os que querem que se acabe a peça, o cardeal ordena que se continue. No palco, os personagens voltaram à ação. Pierre confiava que, pelo menos, a peça seria acompanhada agora até o fim. Após algumas cenas, porém, a representação foi novamente interrompida. Dessa vez, foi o fabricante de meias que, ainda empolgado com o sucesso de sua entrada, tomou a palavra. — Senhores burgueses e fidalgos de Paris, o que estamos fazendo aqui? Não conheço muita coisa sobre o mistério, mas se é isso que estão apresentando, só posso dizer que não tem graça nenhuma. — Vocês não concordam? — Não foi para isso que me trouxeram aqui. Prometeram-me uma divertida festa dos loucos, com a eleição de um papa. Permitam-me dizer que, em nossa terra, temos também o nosso papa dos loucos, e nisso não estamos atrasados. Sabem como nós fazemos? Todos os candidatos a papa passam a cabeça por um buraco, um por vez, e fazem caretas. — Aquele que fizer a careta mais feia é eleito papa por aclamação. É muito divertido. Por que os senhores não escolhem o seu papa à moda da minha terra? Eu lhes garanto, será menos maçante do que esses tagarelas que estão no palco. O que os senhores acham? Vamos começar já? O entusiasmo com que o público aceitou a sugestão de Copernoli deixou Pierre estupefato, sem fala nem para expressar sua indignação. Quando se refez, viu a multidão partindo o vidro da bela rosácea sobre a porta, formando-se um buraco por onde os concorrentes colocariam a cabeça para fazer as caretas. Furioso, frustrado e desgostoso, não restou a Pierre se não esconder seu rosto com as duas mãos. Em poucos minutos, estava tudo arrumado para a eleição daquele que fizesse a careta mais horrorosa. Iniciou-se a competição. Um por vez, todos os candidatos punham as suas faces no buraco da rosácea, ora com as pálpebras reviradas, ora com as testas enrugadas como um cano de bota, ora com as bocas retorcidas. Sucediam-se os aplausos e as vaias, as risadas e os apupos. De repente, surgiu um rosto tão grotesco, tão particularmente horrendo, que a multidão emudeceu por uma fração de segundo, totalmente atordoada. Seu nariz parecia um tetraedro. Sua boca era recurva, como uma ferradura, com todos os dentes tortos e muitas falhas entre eles. O olho esquerdo estava obstruído por uma sobrancelha áspera, enquanto o olho direito se escondia debaixo de uma verruga. E, completando o quadro, tinha uma fisionomia que era um misto de pasmo, de malícia e de mágoa. Num segundo, a multidão passou a aclamar em coro. Viva! Viva! Temos um papa! Viva! A aclamação foi unânime. Os estudantes correram para carregar o vencedor em triunfo para fora e preparar a passeada. Nesse momento, todos ficaram atônitos quando perceberam o cúmulo. O vencedor não havia feito careta alguma. Aquilo era o seu próprio rosto. O mestre Copenoli não pôde se conter. Você é a criatura mais soberbamente feia que já vi na minha vida. Por mim, você merecia até o papado de Roma. É Quasimodo, o cineiro da igreja! gritou a multidão, reconhecendo-o quando se aproximou. É Quasimodo, o corcunda de Notre-Dame! Viva! Fiquem escondidas as grávidas! gritavam os estudantes. Quasimodo, o centro de todo esse tumulto, postava-se de pé à porta do palácio, deixando-se admirar. Junto a ele, Copenoli, que, animado com o sucesso de sua sugestão e com a figura vencedora da competição, propôs-lhe. Depois da passeata, gostaria de convidá-lo para uma festa com meus amigos. Com certeza, nos divertiremos muito com você. O que lhe parece? Quasimodo permaneceu impassível, em silêncio. O fabricante de meias pôs a mão no ombro do cineiro e gritou, sacudindo-o. Por que não responde? Você é surdo, por acaso? De fato, Quasimodo era também surdo. Ao saber disso por uma velha que costumava frequentar a igreja de Notre-Dame, Copenoli exultou ainda mais. Surdo, pela Santa Cruz, é um papa perfeito. Então, os estudantes colocaram uma capa nas costas de Quasimodo e uma tiara de papelão sobre sua cabeça, e ele se deixava vestir sem testanejar e com uma espécie de docilidade orgulhosa. Depois, fizeram-no sentar numa padiola de cores extravagantes e doze estudantes, que se diziam oficiais da confraria dos loucos, levantaram-no às costas e uma espécie de orgulho amargo se desenhou na face melancólica do Corcunda quando viu, sob seus pés disformes, todas aquelas cabeças de jovens aprumados e bem vestidos. A passeata deu uma volta dentro do salão do Palácio da Justiça, como era o costume, e saiu pelas ruas e becos de Paris numa gritaria alegre e festiva. Alguns poucos espectadores restaram no salão. Pierre ainda estava disposto a fazer continuar a peça, mal ordenou aos atores que prosseguissem, um dos folhões apareceu à janela gritando — Pessoal! A Esmeralda! A Esmeralda na praça! Ao mesmo tempo, ouvia-se vindo do lado de fora um alarido seguido de aplausos. O restante do público saiu correndo em direção à praça. Aflito, Pierre gritava com seus atores — Esmeralda? O que querem dizer? — E você? O que está fazendo aí embaixo que não sobe para o palco e vem fazer o seu papel? É que levaram a escada para ver Esmeralda. — Malditos! esbravejou Pierre e dirigiu-se aos atores enfurecido. — Vocês também vão para o diabo. Se me pagarem, vocês serão pagos. Desceu as escadas do palácio, cabisbaixo e resmungando. — Que estúpidos e imbecis são esses parisienses! Vieram assistir ao mistério e não prestaram atenção a uma palavra. Passaram o tempo todo a olhar boquiabertos para o mendigo Clopin, o cardeal de Bourbon, esse tal de Copenoli, o Quasimodo, o Diabo e Esmeralda. O que será? Que nome estranho! PASTA 2 Livro 2 Anoitece muito cedo em janeiro. As ruas já estavam escuras quando Pierre saiu do palácio. Depois do vergonhoso fracasso, ele não tinha coragem de voltar para sua casa sem ter recebido qualquer pagamento, ainda mais que deveu ao proprietário seis meses de aluguel. Lembrou-se de que na semana anterior passara em frente à mansão de um conselheiro do parlamento, na rua de Savaterri, e vira um banco de pedra razoavelmente aconchegante que serviria muito bem para brigar um poeta por uma noite. Agradeceu a providência por essa oportuna lembrança e pôs-se a atravessar a praça do palácio. Na primeira rua, o poeta cruzou com a passeata do Papa dos Loucos que seguia com um grande alarido, cantando e carregando uma infinidade de archotes. Que ironia atroz a multidão cantava a música de Pierre Gringoire. Esse espetáculo feriu ainda mais o amor próprio de Pierre. Fugiu. Indignava-o nesse momento tudo que lhe fizesse lembrar a festa do seu infortúnio. Seguiu em direção à ponte Saint-Michel. Crianças corriam por todos os lados, brandindo archotes e fogos de artifício. Maldita festa, desabafou o poeta. Ela irá me perseguir por toda noite? Tomou então uma decisão desesperada. Uma vez que não era possível fugir ao Papa dos Loucos nem aos fogos da cidade, resolveu ir ao coração da festa, à praça de greve. Abre aspas. Pelo menos, fecha aspas, pensou. Abre aspas. Poderei me aquecer junto às fogueiras e, quem sabe, conseguir alguma migalha para comer. Fecha aspas. Pierre chegou tiritando à praça de greve. Tentou se aproximar da grande fogueira. Cercava-o, porém, uma grande multidão. Malditos parisienses! resmungou. Agora não deixam que eu me aqueça? Tanta gente assim só para ver a fogueira? Chegando perto, reparou que havia algo mais. Num vasto espaço entre a multidão e a fogueira, dançava uma bela jovem. Pierre ficou tão fascinado pela visão daquela beleza que não sabia se estava diante de uma fada ou de um anjo. Apesar de não ser alta, ela se impunha por sua figura esbelta e seu porte altivo. Ela era morena, mas à luz do dia, sua pele devia ter o mesmo brilho dourado das andalusas e das romanas. Ela dançava, volteava, redemonhava sobre um velho tapete persa, jogado negligentemente aos seus pés. Cada vez que, volteando, sua figura radiante passava na frente dos fascinados espectadores, eles se sentiam atingidos pelas faíscas que saíam dos seus grandes olhos negros. Em volta, todos os olhares estavam fixos e todas as bocas abertas. Dançando dessa forma mágica, ao som do pandeiro que os seus braços delicados levantavam acima da cabeça, a saia colorida que se enfunava e balançava, deixando entrever por momentos suas pernas torneadas, os cabelos negros a caírem sobre seus ombros nus, ela parecia de fato uma criatura sobrenatural. O deslumbramento da dança que levou a fantasia de Pierre para fora deste mundo devolveu-o ao chão quando ele percebeu que Esmeralda era uma cigana. Apesar disso, alguma força estranha e misteriosa o mantinha fixo na figura sinuosa que se movia com esplendor por entre as luzes vermelhas e tremulantes da fogueira. No meio dos inúmeros olhares que o clarão do fogo iluminava havia um que parecia ser mais absorto na contemplação da dançarina do que os outros. Era o olhar de um homem austero, calmo e soturno. Não devia ter mais que 35 anos, mas já estava bem calvo, com apenas algumas mechas de cabelos grisalhos. O seu olhar se mantinha obstinadamente preso a jovem de 16 anos que dançava e volteava, divertindo toda a multidão. Por fim, ofegante, a bailarina parou. Enquanto o povo aplaudia, ela chamou – Djali, Djali! A multidão viu surgir uma pequena cabra branca, alegre, viva, com as patas douradas e uma coleira igualmente dourada. A jovem cigana sentou-se e estendeu o pandeio graciosamente à cabra, perguntando-lhe – Djali, em que mês nós estamos? A cabra levantou a pata dianteira e deu uma pancada no pandeiro. A multidão aplaudiu, pois era, de fato, o primeiro mês do ano. – Djali! prosseguiu Esmeralda. Em que dia do mês nós estamos? A cabra levantou a pata e bateu seis vezes no pandeiro. – Djali! Continua a bailarina, fazendo uma manobra com o pandeiro. – Que horas são agora? – Djali deu sete pancadas. No mesmo instante, o relógio da praça dava sete horas. Os espectadores foram ao delírio, maravilhados agora com a pequena cabra. No entanto, uma voz soturna se elevou do meio da multidão. – Isso é feitiçaria! O grito partiu do homem calvo, que não tirava os olhos da bela cigana. Ela estremeceu e voltou-se, mas os aplausos encobriram a sinistra exclamação. Ela se refez e voltou a interrogar a cabra. – Djali, como faz o capitão da artilharia na parada militar da Candelária? A cabra levantou-se sobre as patas traseiras e pôs-se a marchar com a solenidade grave dos soldados, arrancando gargalhadas da multidão. – Sacrilégio! Profanação! retomou a voz do homem de fisionomia lúgubre. Esmeralda estremeceu e voltou-se, dizendo, – Ah, é esse homem feio que me persegue sempre! Sentiu que era hora de terminar a apresentação. Deu uma pirueta sobre os calcanhares e passou recolhendo no pandeiro as moedas do público. À medida que circulava, choviam moedas de todos os valores. Passou adiante de Pierre, estendendo-lhe o pandeiro. O poeta levou tão estabanadamente as mãos aos bolsos que a dançarina parou. Entretanto, Pierre ficou embaraçado ao sentir a realidade no fundo dos seus bolsos. Nenhuma moeda. Era mais um vexame para completar o seu dia. Felizmente, um incidente inesperado veio salvá-lo da situação. Ouviu-se um grito estridente de uma mulher. Você ainda não foi embora, praga do Egito? Esmeralda voltou-se assustada. Não era mais a voz do homem calvo. Era a de uma mulher, uma voz devota e má que partia do canto mais sombrio da praça. Se esse grito assustou a cigana, encheu de alegria um bando de crianças que também assistiam ao espetáculo na praça. É a presa de Tur Holland, bradaram as crianças às gargalhadas. A velha estarra bugenta, deve estar com fome. Vamos levar alguns restos das mesas? Após apanharem alguma comida, os meninos correram disparada para uma estranha casa em ruínas, onde, por trás das grades de uma janela do porão, estava uma velha desgrenhada gritando contra a jovem dançarina. Maldita cigana, assassina de crianças! Pierre aproveitou-se do susto da bailarina para escapar e procurar seu caminho. Vendo as crianças levando restos de comida para a velha de Tur Holland, ele se lembrou de que não havia comido também. Pior que isso era não ter onde dormir. Resolveu então procurar o seu banco de pedra da rua de Savaterri. Nesse instante, a passeata do Papa dos Loucos chegava junto à Praça de Greve. Burgueses, estudantes, ladrões, fidalgos, todos se faziam presentes na celebração do novo Papa. Bem no centro da turba, os doze oficiais da Confraria dos Loucos carregavam a padiola, sobre a qual resplandecia de capa e mitra Quasimodo, o corcundo de Notre Dane. O Cineiro mostrava na sua fisionomia uma satisfação a um só tempo orgulhosa e amarga. Era a primeira vez que seu amor próprio se fazia vibrar. Até então, só havia experimentado humilhações que a sua condição provocava e repulsa que a sua aparência causava. Dessa forma, apesar de ser surdo, saboreava como um verdadeiro Papa a aclamação dessa multidão que ele odiava, pois também se sentia odiado por ela. De repente, para surpresa e espanto de todos, um homem saiu do meio da multidão e, aproximando-se da padiola, arrancou com violência o bastão de Papa que Quasimodo carregava, absorto em suas reflexões. Era o homem calvo que, momentos antes, tinha feito a bela cigana estremecer com suas palavras de ameaça e ódio. Vestia-se como um padre. Pierre o reconheceu com espanto. Virgem Santa é o meu mestre, Dom Claude Frollo, o arcediago de Notre Dame. Que diabo ele está fazendo aqui? O arcediago quebrou o bastão, arrancou a tiara de papelão e rasgou a capa cheia de lantejoulas de Quasimodo, que inclinava a cabeça e juntava as mãos de joelhos. Então, a confraria dos loucos, refeita do atordoamento, resolveu defender o seu papa, tão bruscamente destronado por um padre. Imediatamente, Quasimodo se colocou diante do arcediago e pôs-se a ranger os dentes, ameaçando quem se aproximasse. A multidão parou atônita. Dom Claude retomou seu tom sombrio e autoritário, sacudiu rudimente o enorme ombro do corcunda e fez um sinal para ele se retirar. Caminharam os dois em direção à igreja de Notre Dame e ninguém se atreveu a segui-los. Desfazendo-se a passeata desse modo frustrante, a multidão se dispersou, cada um procurando o seu caminho. Pierre ficou meditando sobre a subta aparição do seu antigo mestre e a maneira obsessiva com que fitava o espetáculo da dançarina. Porém, uma estranha mas doce canção veio despertá-lo desses pensamentos. Era a voz da cigana que deixava a praça acompanhada de sua pequena cabra. Movido por uma força indefinível, Pierre pôs-se a seguir Esmeralda à distância. Abre aspas. E por que não? Fecha aspas. Pensou consigo. Concluiu que não há nada mais propício para a meditação do que seguir uma bela jovem sem saber para onde ela vai. Essa abdicação voluntária de seu livre arbítrio, a mistura de independência caprichosa e de obediência cega, algo intermediário entre a escravidão e a liberdade, agradava Pierre imensamente. As ruas tornavam-se cada vez mais escuras e desertas. Ouviu-se ao longe o toque de recolher. Agora era raro encontrar-se um transeunte na calçada ou uma luz nas janelas. Pierre continuava a seguir a cigana por esse labirinto de travessas e becos, por onde ela caminhava sem hesitar e num passo cada vez mais rápido. Subitamente, dois homens saíram das trevas e avançaram sobre Esmeralda agarrando-a. Tentavam sufocá-la para que ela não gritasse. A pobre cigana se debatia tentando inutilmente se soltar. Socorro! Guardas da Ronda! gritou Pierre. Em seguida, instintivamente, avançou com valentia. Um dos homens que seguravam Esmeralda voltou-se para ele. O poeta ficou imobilizado pelo choque. Era a terrível cara de Quasimodo. O corcunda golpeou Pierre com as costas da mão, o que o deixou prostrado na rua e embrenhou-se rapidamente na escuridão, carregando a cigana apoiada sobre um dos braços. Seu companheiro o seguiu, enquanto a pobre cabra corria atrás, a balir desesperadamente. Assassinos! Assassinos! gritava a bailarina, debatendo-se em vão. Alto lá, miseráveis! Larguem já essa mulher! gritou com voz de trovão um cavaleiro que surgiu abruptamente de uma travessa. Era um capitão da guarda real, armado da cabeça aos pés e com uma espada na mão. Arrancou Esmeralda dos braços do corcunda, totalmente aturdido, e colocou-a sobre a cela. Ao refazer-se da surpresa, Quasimodo precipitou-se para retomar a sua presa. Porém, foi cercado por quinze ou dezesseis soldados de espada em punho, que seguiam o seu capitão. O cineiro foi agarrado e amarrado. Ele rugia, espumava, mordia. Se fosse a luz do dia, com certeza sua horrível feiura poria em fuga toda a guarnição. Durante o tumulto, o seu companheiro desapareceu. Na cela do capitão, a cigana apoiou graciosamente as mãos nos ombros do seu salvador e fitou-o por alguns segundos, encantada com a sua aparência e sua coragem. Com sua voz doce, perguntou-lhe o nome. — Capitão Febo de Chateau-Peur, para servi-la, minha bela. Respondeu o oficial, perfilando-se. — Obrigada, disse ela, sem tirar os olhos dele. E enquanto o capitão Febo confiava o seu bigode, ela desceu do cavalo como uma flecha e desapareceu na escuridão. Mandando apertar as correias de Quasimodo, o oficial observou. — Antes tivesse ficado com a jovem. — O que o senhor queria, capitão? disse um soldado. — O canário voou. Ficou o morcego. Enquanto a guarnição do capitão Febo levava Quasimodo preso, Pierre continuava estatelado no chão, inconsciente. Aos poucos voltou a si com as imagens da cigana, da cabra, do corcunda e até do seu antigo mestre, Dom Claude, flutuando em sua cabeça de modo vago e confuso. Pierre não sabia onde estava, mas se levantou e caminhou por algumas ruas tentando se localizar. Cruzou com um mendigo todo estropiado que lhe pediu esmola. — Vá para o diabo! gritou Pierre, enfurecido por estar também sem uma moeda sequer. Seguindo adiante, passou por outro mendigo inválido, colcho e maneta. Era tão aleijado que com suas muletas parecia um andame ambulante. O poeta apressou o passo para se ver livre desse outro mendigo, mas desta vez acabou esbarrando num cego que também pedia esmola. Voltou-lhe as costas e prosseguiu na sua caminhada. Porém, logo notou que o cego vinha atrás dele. Pior, em seguida, surgiram também o estropiado e o paralítico que faziam o maior barulho com as muletas batendo no chão e os gritos roucos a implorar pela caridade de Pierre. Tapando os ouvidos, o poeta pôs-se a correr. Mais estupefato, percebeu que o cego, o estropiado e o paralítico corriam atrás dele. Acabou desembocando numa praça quando foi agarrado pelo coxo que atirou fora as muletas e gritou — Aonde pensa que vai? — E onde é que eu estou? Perguntou completamente aterrado o poeta. — No pátio dos milagres, respondeu um quarto mendigo que se aproximava. — Bem, realmente só pode ser esse o nome da praça, pois vejo coxos que correm e cegos que vêm. Todos gargalharam enquanto Pierre olhava desolado ao redor. A praça era ampla, irregular e mal calçada. Em volta de várias fogueiras havia grupos de homens e mulheres de aparência sinistra aquecendo-se, conversando, rindo, gesticulando. Era uma realidade completamente nova, disforme, desconhecida e assustadora para o poeta. De repente, ouviu-se uma voz. — Vamos levá-lo ao rei! — Virgem santa! murmurou Pierre. O rei daqui deve ser um bode. — Ao rei! Ao rei! gritavam todos os mendigos. Enquanto levavam o poeta ao seu rei, todos queriam agarrá-lo. Os três mendigos não soltavam a presa e davam cotoveladas nos demais, gritando. — Ele é nosso! Nós o pegamos! Sobre um tonel, junto a uma grande fogueira, estava sentado o rei daquela gente. Quando Pierre se aproximou, reconheceu-o. Era o mendigo Clopin, que pela manhã, no Palácio da Justiça, havia atrapalhado a representação do mistério. Direto e ríspidamente, ele perguntou ao poeta. — O que você tem a dizer em sua defesa? — Abre aspas. — Em minha defesa? — Fecha aspas. Pensou Pierre, confuso. — Abre aspas. — Defender-me do quê? — Fecha aspas. — Eu... eu sou aquele, aquele que esta manhã começou gaguejando o poeta, tentando lembrá-lo da festa com alguma esperança de misericórdia. — Pelos fogos do inferno, diga só o seu nome e mais nada. Você invadiu o nosso território e deve ser castigado. — A não ser que seja um de nós, ladrão, mendigo ou vagabundo. — Você é um de nós, por acaso, para vir chegando aqui sem permissão? — Infelizmente, retrucou Pierre, não tenho a honra de ser nenhum de vocês. — Então vai ser enforcado. — Simplesmente isso. Não é como os burgueses fazem com a nossa gente? — Perdão, meu rei, tentou o poeta mais uma vez ganhar a simpatia de Clopin. — O senhor não se lembra de mim? — Sou Pierre Gringoire, autor do mistério apresentado esta manhã no Palácio da Justiça. — Ah, é você o autor? disse Clopin. — Eu também estava lá. — Então, companheiro, além de nos ter aborrecido de manhã, ainda quer livrar-se da forca à noite? Pelo menos deixe-nos divertirmos agora com o seu enforcamento. — Perdão, senhor, não me condene sem me ouvir. Lembre-se de que Ézupo foi vagabundo, Homero foi mendigo. — Escute, interrompeu Clopin, não vejo por que não enforcá-lo, mas vou-lhe propor um meio de se ver livre das cordas. — Quer ser um dos nossos? Essa proposta veio como um sopro de vida para Pierre, que já se via pendurado na forca. Respondeu com energia. — É claro que quero. Não parecendo estar convencido da resposta, Clopin continuou a interrogar. — Está disposto, então, a alistar-se no nosso bando? — No seu bando, exatamente. — Será vassalo do reino dos vagabundos? — Do reino dos vagabundos. — Do fundo da alma? — Do fundo da alma. — Mas nem por isso deixará de ser enforcado, observou Clopin. — Diabo! espantou-se Pierre. Um mendigo cochichou algo no ouvido de Clopin que resolveu. — Vamos lhe dar, então, uma chance de ser um dos nossos. para isso terá de provar suas qualidades. Clopin fez um sinal. Alguns companheiros trouxeram um manequim que parecia um espantalho de pássaros, carregado de guisos e campainhas. A qualquer movimento do manequim, as campainhas vibravam. — Ouça, meu amigo, você terá de meter a mão no bolso do manequim e retirar uma bolsa. Se não tocar uma só campainha, será um dos nossos. — Bem, tomarei cuidado, mas se eu fizer soar as campainhas, então será enforcado. Não restava ao pobre poeta se não submeter-se a esse teste mortal. Pôs-se na ponta dos pés, como exigiam as regras, e chegou junto ao manequim. Quando levantou um dos pés e estendeu o braço para o bolso do manequim, perdeu o equilíbrio, cambaleou sobre o estrado e tombou pesadamente sobre a terra, completamente ensurdecido pelo som das mil campainhas presas ao manequim. — Maldição! exclamou ao cair, batendo com o rosto no chão. Por instantes, ficou como um cadáver estendido, ouvindo retinir do carrilhão e as risadas diabólicas dos vagabundos e a voz trovejante de Clopin. — Levantem este canalha! — Enforque-no imediatamente! Alguns mendigos agarraram Pierre e fizeram-no subir ao tablado da furca. Clopin se aproximou, passou-lhe a corda em volta do pescoço e bateu-lhe no ombro. — Adeus, meu amigo! Agora você não escapa nem com o pedido do papa! Quando estava tudo pronto para enforcar em pobre poeta, Clopin deteve-se como quem vislumbrasse uma ideia nova e repentina. Um instante, já estava me esquecendo. É nosso costume não sacrificar um homem antes de perguntar se há alguma mulher que o queira. — Companheiro, é a sua última chance. Casar-se com uma vagabunda ou a corda. Pierre suspirou. Era o segundo sopro de vida que recebia, mas já não tinha esperança alguma. No estado miserável em que se encontrava, não era capaz de atrair ninguém. Apenas três mulheres dignaram-se a examiná-lo de perto como se farejassem. Porém, torcendo o nariz, elas se afastaram, achando-o magro demais. De repente, uma gritaria se ouviu num dos cantos do Pátio dos Milagres. — A esmeralda! A esmeralda! Pierre voltou-se para o lado de onde vinha o alarido e viu aproximar-se por entre a multidão a bela cigana, seguida de sua cabra Jali. Todos pareciam consagrar o maior respeito pelo seu encanto e pela sua beleza. Os vagabundos, os mendigos e os ladrões davam-lhe passagem e todas aquelas expressões brutas ficaram dóceis diante da jovem dançarina. Esmeralda chegou junto a Clopin ao notar o poeta com a corda no pescoço. Vai enforcar esse homem? Vou, irmã, respondeu Clopin, a não ser que você o queira como marido. Após fazer um lindo trejeito com os lábios, ela disse, pois eu quero. Pierre cerrou fortemente os olhos e ficou se perguntando se tudo que lhe acontecera durante o dia não teria sido um sonho, que ainda continuava nesse momento. desfizeram o nó da corda e ordenaram ao poeta que descesse do tablado. Salva um segundo da morte, tocado pela comoção, precisou sentar-se para não cair. Esmeralda estendeu uma bilha de barro a Pierre e disse-lhe, atire a bilha no chão. A bilha se quebrou em quatro pedaços. Irmão, disse Clopin dirigindo-se ao poeta, a partir de agora ela é sua mulher. Irmã, dirigiu-se então à cigana, a partir de agora ele é seu marido. Por quatro anos. Completamente aliviado, Pierre foi seguindo Esmeralda e sua cabra até chegarem a um pequeno quarto bem fechado, bem quente. De fato, era aconchegante. O poeta foi começando a se sentir personagem de um conto de fadas. O estranho era que a jovem parecia nem tomar conhecimento dele. Circulava indiferentemente pelo quarto, conversava com a cabra, mas era como se Pierre não estivesse presente. Quando afinal se sentou à mesa em frente ao poeta, este pôde lhe falar. A propósito, não sei como isso foi acontecer, mas agora sou seu marido, não é mesmo? dizendo isso, ele se levantou e foi se aproximando de Esmeralda. O que você quer? Perguntou ela recuando. Como? Pois então não sou seu marido? Por que você me aceitou lá na praça? Eu ia deixar que eles o enforcassem? Explicou a cigana já com um punhal na mão e com a pequena cabra se colocando na sua frente para também defendê-la. Desapontado, Pierre voltou a se sentar e perguntou Então foi só para me salvar da morte que você casou comigo? E que outra razão poderia haver? Senhorita Esmeralda, disse o poeta, conformando-se, já que não me ama, eu juro que não vou me apaixonar de você sem sua permissão. Apenas lhe peço algo para comer. A cigana não respondeu. Fez um trejeito de indiferença com os lábios, levantou os olhos e soltou uma gostosa gargalhada. O punhal tinha desaparecido de sua mão como que por encanto, sem que o poeta pudesse descobrir como ela o escondia. Um momento depois, já havia sobre a mesa um pão de centeio, um pedaço de tolcinho, algumas batatas assadas e uma garrafa de cerveja. Não sabendo que aquela era a primeira refeição de Pierre do dia, Esmeralda estava atônita com a sofreguidão com que ele comia e bebia. Parecia que todo o seu amor se transformar em apetite. Foi apenas quando viu a última batata sobrando que Pierre se sentiu envergonhado por ter comido tudo sozinho. A senhorita não vai se servir? Ela fez um não com a cabeça. estava pensativa olhando para o teto. Pierre depois de comer a última batata já com o estômago satisfeito despertou de seus pensamentos. Então você não me quer mesmo para marido? Não respondeu friamente a cigana. Para amante talvez? Continuou o poeta. Não. Para amigo então? Insistiu Pierre. Talvez respondeu Esmeralda após refletir por um momento. O que é amizade para você? Prosseguiu Pierre que gostava dessas questões filosóficas. É ser irmão e irmã. São duas almas que se tocam sem se confundirem. como dois dedos da mão. E o amor? Oh o amor exclamou ela com a voz emocionada e os olhos brilhando. É serem dois e ser um. Um homem e uma mulher que se fundem num anjo. É o céu. Você ama alguém? Depois eu lhe digo respondeu a cigana com um sorriso enigmático. Bem que poderia ser eu murmurou o poeta mais para si. Ela ouviu e olhou com severidade. Só posso amar alguém capaz de me proteger. Pierre enrubeceu envergonhado. Realmente ele não havia conseguido resgatá-la dos braços de Quasimodo duas horas atrás. Mas essa alusão despertou-lhe uma curiosidade. A propósito, essa devia ter sido a minha primeira pergunta. Desculpe-me por essa distração. Como você conseguiu escapar daquele corcunda? Essa pergunta fez a cigana estremecer. Oh, que terrível! Terrível? De fato? Mas como conseguiu fugir? Esmeralda sorriu, suspirou e não respondeu. Você sabe por acaso por que ele a seguia? Continuou Pierre. Não tenho a mínima ideia. Aliás, e você? Por que também me seguia? Juro que não sei. Quem sabe por curiosidade? Mas por que a chamam de esmeralda? Perguntou então o poeta, preferindo mudar de assunto. Talvez por isto. A bela cigana tirou do seio uma espécie de pingente suspenso por um colar feito de grãos que pendia do pescoço. O pingente era coberto de seda verde com uma pedra imitando a esmeralda. Ficaram em silêncio por alguns momentos. E eu nem sequer sei o seu nome, disse a cigana de repente. O meu nome? Se você quer saber, é este, Pierre Gringoire. Sei de um nome mais bonito. Malvada, desabafou o poeta. Mas não me importo, não vou me irritar com você. Talvez, quando me conhecer melhor, você venha a me amar. E eu lhe devo a vida. Observou que a cigana fitava fixamente o chão dizendo baixinho, Febo, Febo. Dirigiu-se em seguida ao poeta perguntando-lhe, o que quer dizer Febo? Pierre não entendeu por que lhe tinha ocorrido tal palavra, mas respondeu, é uma palavra latina que significa sol. Sol! exclamou a cigana com os olhos resplandecendo. Segundo uma antiga lenda, Febo era o nome de um belo arqueiro que era Deus, acrescentou o poeta. Deus! vibrou Esmeralda com um ar comovido. Em seguida, quase sem Pierre perceber, a cigana e a cabra se retiraram para o cômodo que ficava ao lado. Ao menos ela podia ter deixado uma cama para mim, observou o poeta, procurando algo sobre o que pudesse dormir. Encontrou uma espécie de baú de madeira, cuja tampa era toda esculpida. Vamos lá, é preciso se conformar, disse Pierre para si mesmo, transformando o baú numa cama. Ora, vejam, que estranha noite de núpcias! Pasta 3 Livro 3 Em 1482, quando se passaram os fatos desta história, Paris já era uma cidade gigante. Na verdade, ela era o conjunto de três cidades completamente distintas e separadas, cada uma com sua fisionomia, sua especialidade, seu modo de vida, seus costumes, seus privilégios, sua história. A Cité, a Université e a Ville. A Cité, que ocupava a ilha no rio Sena, era a mais antiga, a menor e, de certo modo, a mãe das outras duas apertada entre elas. A Université cobria a margem esquerda do Sena, enquanto a Ville, a maior delas, localizava-se na margem direita. Apesar da autonomia oficial de cada uma das cidades, nenhuma delas podia passar sem as outras duas. Na realidade, elas acabavam por completar seus aspectos, formando-o todo o que o mundo inteiro chama Paris. A Cité oferecia uma infinidade de igrejas, a Ville, os palácios e a Université, as faculdades e os colégios. Se pensarmos nos grandes monumentos, poderíamos dizer que a Cité tinha a Igreja de Notre-Dame, a Ville, o Louvre e a Université, a Sorbonne. Incontestavelmente, na Paris do século XV, a Igreja de Notre-Dame era imponente, majestosa e sublime. Os homens daquele tempo pareciam ainda respeitar as faces da velha rainha das nossas catedrais, mantendo-a praticamente tal como havia sido construída por Carlos Magno, que iniciou sua construção e por Felipe Augusto que a completou. Posteriormente, inúmeras mutilações degradaram a fisionomia original do venerável monumento, fazendo-nos pensar no antigo ditado latino que diz que abre aspas se o tempo é cego, o homem é estúpido. Fecha aspas. A Notre-Dame de Paris é, principalmente, uma testemunha dos grandes movimentos da história. Cada um dos seus detalhes arquitetônicos nos conta uma página da história. Por isso, ela não é um monumento típico, definido, completo. De certa forma, é um edifício de transição. Há detalhes românicos, góticos, saxões, normandos. Enfim, uma arquitetura progressiva. porém, a igreja de Notre-Dame não era imponente apenas por sua arquitetura. A sua majestade grave vinha também do dobre de seus inúmeros sinos. Essa sinfonia acompanhou por séculos o murmúrio de milhares de parisienses, o queixume eterno do rio e os sopros infinitos do vento. Particularmente, na época da nossa história, os sinos eram tocados não só com força e talento, mas com uma indomável paixão. Porque, para Quasimodo, os sinos estabeleciam a ponte entre a sua precária realidade de inválido e a fantasia de sua comunicação e liberdade. Contudo, agora os sinos estavam mudos, já que o surdo cineiro se encontrava preso aguardando o julgamento. PASTA 4 Livro 4 16 anos antes dessa infortunada festa dos loucos, num domingo de Quasimodo, uma criatura havia sido depositada sobre a banca de madeira do adro da igreja de Notre Dame. Por essa época, era costume expor sobre essa banca as crianças abandonadas à caridade pública para quem as quisesse pegar. Depois da missa, as mulheres passaram em frente da banca e examinaram essa criatura abandonada. Nossa senhora, deve ser um pecado olhar para essa criança, disse uma mulher. Não é uma criança, observou sua amiga. É um aborto de macaco. É um milagre divino, repreendeu uma devota. É um verdadeiro monstro da abominação, comentou horrorizado uma outra senhora. E berra como um bezerro desmamado, reclamou uma outra mulher. As beatas examinaram a criatura e afastaram-se com as piores impressões. A um canto, um padre ainda moço observava esse movimento e ouvia os comentários das assustadas mulheres. Tinha uma testa larga, uma fisionomia austera, um olhar profundo. Aproximou-se da banca, olhou a criatura e estendeu a mão sobre ela. Vou adotar esta criança, disse o padre, surpreendendo todas as mulheres à sua volta. Depois que ele se afastou, carregando a criança no colo, uma das mulheres comentou, bem que me disseram que este padre, Claude Frollo, é um feiticeiro. De fato, Claude Frollo não era um personagem vulgar. Pertencia a uma dessas famílias que compunham a pequena nobreza. Possuía um pequeno feudo e vivia do seu arrendamento em Paris e Arrabaldes. Desde a infância, ele havia sido destinado à carreira eclesiástica. Ensinaram-lhe o latim e também abaixar os olhos e falar baixo. Era uma criança triste e séria que estudava com ardor e aprendia rápido. Foi dedicado e estudioso da teologia e das leis. Em seguida, entregou-se de corpo e alma à medicina, à ciência das ervas e tornou-se especialista nas febres e nas contusões. Percorreu igualmente todos os graus de licenciatura, mestrado e doutorado em artes. Enfim, tinha uma verdadeira obsessão por adquirir e acumular conhecimentos. Aos 18 anos, ele já havia completado as quatro faculdades. Parecia que para ele, a vida tinha apenas um objetivo, o saber. Era 1466, a cidade de Paris foi devastada pela grande peste que atingiu fatalmente mais de 40 mil pessoas. O então estudante Claude correu em pânico para a casa dos seus pais. Eles tinham morrido na véspera. Um irmãozinho, ainda de fraldas, gritava abandonado no berço. Era o que havia restado de sua família. Claude tomou a criança nos braços e saiu profundamente preocupado e deprimido. Até aquele momento, ele só tinha vivido na ciência. Agora, começava a viver na vida. Essa catástrofe foi uma crise na existência de Claude. Órfão e chefe de família aos 19 anos, ele se sentiu brutalmente arrancado dos sonhos da escola e do conhecimento para a realidade do mundo. Ele, que só tinha amado livros, passou a dedicar-se a Gerran, seu irmão. Desde então, sentindo-se como um fardo para sustentar, enfrentou a vida com muita seriedade. Resolveu consagrar seu futuro de Gerran. Dedicou-se assim, mais do que nunca, à sua vocação clerical. Aos 20 anos, por uma licença especial da Santa Sé, era padre e servia como o mais jovem dos capelães de Notre Dame. Porém, nunca abandonou suas pesquisas científicas. Com sua sede de saber, Claude Frollo tinha a reputação de sábio e era respeitado dentro e fora das ordens religiosas. Mas, ao expandir-se pelas ruas da cidade, a imagem de sábio facilmente tende a se confundir com a de feiticeiro pela fantasia popular. Foi assim com as mulheres que testemunharam atônitas o jovem padre se acercar da banca para examinar aquela horrível criatura abandonada no adro da igreja. Naquele domingo de Quasimodo, Claude Frollo tinha acabado de dizer à missa e tocado pelo desprezo e ódio com que as mulheres examinaram a criatura, ele se aproximou. Aquela disformidade, aquela miséria, aquele abandono, reacenderam nele a lembrança de seu irmãozinho, que poderia também estar na mesma situação. Tomado de piedade e compaixão, num impulso, ele resolveu adotar aquela criança tão odiada e tão ameaçada. O menino tinha uma verruga no olho direito, a cabeça afundada entre os ombros, a coluna dobrada, as pernas tortas, mas esse ser todo disforme emocionou o padre, que o batizou com o nome de Quasimodo. Esse nome, além de marcá-lo com o din que foi encontrado, era também uma forma sutil de expressar o seu caráter incompleto, isto é, era um quase. Como Quasimodo era aveso, corcunda e coxo, foi com muito custo que Claude Frollo conseguiu ensinar-lhe a falar. E por ter sido criado praticamente dentro da igreja de Notre Dame, o corcunda acabou por desenvolver uma ligação tão íntima, tão estreita com esse edifício, que o seu mundo se resumia às suas paredes, aos seus tortuosos corredores e, sobretudo, aos seus sinos enormes e imponentes. De fato, havia uma misteriosa harmonia entre essa criatura e a igreja. Graças ao seu pai adotivo, Quasimodo foi feito sineiro de Notre Dame. Desde a primeira vez que ele se pendurou à corda das torres e fez dobrar um sino, a impressão que se produziu foi a mesma de uma criança que começa a falar ou andar. Porém, essa paixão pelos sinos acabou por lhe trazer uma nova enfermidade. Seus tímpanos se despedaçaram. Agora, era também surdo. Toda essa sequência de infortunios em sua vida o transformou numa pessoa ressentida com o mundo. Além disso, só encontrava à sua volta ódio e desprezo. Desenvolveu também um ódio contra as pessoas, tornando-se mau e selvagem. O único homem que estava livre do seu ódio era o arcediago Dom Claude Frollo. Amava-o tanto quanto a sua catedral e seus sinos. Isso era fácil de entender. Ele tinha sido recolhido, adotado e criado por Dom Claude. Aprendeu a falar, a ler e a escrever com ele. E havia talvez uma razão maior. Era sineiro graças a Dom Claude. dar os sinos a Quasimodo era como dar Julieta a Romeu. Por esse motivo, o reconhecimento do Corcunda era profundo, sem limites, apesar de seu pai adotivo se mostrar muitas vezes severo, taciturno e rude. Diante do arcediago, Quasimodo era sempre submisso e dócil. Depois da surdez que o acometeu, Dom Claude passou a ser a única pessoa com que ele mantinha comunicação. As únicas relações de Quasimodo com o mundo se resumiam à catedral e ao arcediago, duas relações extremamente sombrias. De fato, Dom Claude era uma pessoa particularmente sombria, principalmente porque toda a afeição dedicada a seu irmão Gerran não dera os frutos que ele esperava. Com amargura, o arcediago viu seu irmão retribuir todo o seu sacrifício, todos os seus ensinamentos com a preguiça, a ignorância e a devassidão. Desiludido com as afeições humanas, Dom Claude refugiava-se nos braços da ciência e, tendo esgotado praticamente todo o saber permitido aos humanos, passou a sondar os proibidos terrenos da alquimia, procurando prosseguir as pesquisas do famoso Nicolau Flamel. Tudo isso foi tornando o arcediago cada vez mais sábio como cientista, cada vez mais rígido como padre e cada vez mais sombrio como homem. PASTA 5 LIVRO 5 A fama de Dom Claude se expandia por todos os cantos. Muitos cientistas e médicos vinham visitá-lo regularmente. Até o médico do rei Luiz XI, Jacques Coitier, foi visitá-lo uma tarde acompanhado de um amigo. Após os cumprimentos, o médico real apresentou o seu amigo. Dom Claude, trago um compadre que estava muito curioso em conhecê-lo por causa de sua fama. Este senhor também é cientista? Perguntou o arcediago com um olhar penetrante. O compadre do médico era um velho de 60 anos, de estatura mediana e parecia muito ao quebrado. Ele mesmo se encarregou de responder num tom grave. Reverendo, mestre, sua fama chegou até mim e gostaria que o senhor me examinasse. Meu nome é Thu Ranjô e sou apenas um pobre fidalgo da província que tira os sapatos na casa dos sábios. Mas por quê? Reverendo, estou doente, muito doente. Soube que o senhor é o mais sábio entre os especialistas em medicina. Medicina? Repetiu o arcediago balançando a cabeça. Na verdade, são duas consultas que gostaria de fazer. Uma sobre a minha saúde e outra sobre a minha estrela. Sei que o senhor também é especialista em astrologia, continuou Thu Ranjô. Para espanto do médico real, o arcediago respondeu que não acreditava mais nem na medicina nem na astrologia. Então, o que é certo para o senhor? Interveio o médico real. A alquimia. Eu estudei a medicina, a astrologia e o esoterismo. Somente aqui está a verdade. Ela não está na ciência do homem nem na ciência do céu. Jacques Coictier cochichou no ouvido do seu compadre. Não lhe disse que ele é doido? Você quis vê-lo assim mesmo. Porém, Thu Ranjô ainda quis saber. Diga-me, senhor reverendo, já conseguiu fazer ouro com sua alquimia? Se o tivesse feito, observou com postura majestosa, o arcediago, o rei da França, se chamaria Claude e não Luiz. Aliás, a França seria pouco. eu poderia até reconstituir o Império do Oriente. Um doido, murmurava o médico real. E que livros o senhor utiliza? insistiu Thu Ranjô. Dom Claude abriu a janela e, apontando as paredes e as torres de Notre-Dame, disse, aqui o senhor tem um deles. O arcediago ficou algum tempo em silêncio, meditando sobre a monumental igreja. depois, com um suspiro, estendeu a mão direita para um livro impresso sobre a mesa e à esquerda para Notre-Dame. Apontando o olhar primeiramente ao livro e depois à igreja, disse, Infelizmente, isto matará aquilo. Infelizmente, as pequenas coisas vencem as grandes. Os dentes trituram a comida. O rato do Nilo mata o crocodilo. O livro matará o edifício. Os visitantes, percebendo a inutilidade de sua insistência, pediram licença e se despediram. Pelo caminho, o médico continuava a repetir ao seu compadre, Um doido! Não lhe disse que é um doido? É, acho que sim, concordou o compadre. Sozinho novamente no seu laboratório, o arcediago continuou sua meditação sobre a forma como o livro impresso liquidaria a construção arquitetônica da igreja. O padre Dom Claude traduzia nesse pensamento o temor do homem do santuário ligado à palavra falada no altar da igreja, diante da força reprodutora multiplicadora da palavra impressa. Era a técnica de Gutenberg, ameaçando a vocação da palavra dos homens da igreja. Por outro lado, o sábio e artista Dom Claude refletia que a ideia básica de cada geração se escrevia de um modo diferente. O livro de pedra tão sólido e monumental daria lugar ao livro de papel mais sólido e mais duradouro, apesar de ser tão minúsculo. Em outras palavras, ele queria dizer a imprensa matará a arquitetura. Com a imprensa, o pensamento humano abandona uma forma e veste uma outra. Sob a palavra impressa, o pensamento é mais duradouro do que nunca, é indestrutível e mistura-se ao ar. No império da construção arquitetônica, fazia-se a montanha e apoderava-se de um século. Agora, quando vier o império da imprensa, será feito um grande bando de aves que será espalhado pelos quatro cantos e ocupará simultaneamente todos os pontos do ar e do espaço. PASTA 6 LIVRO 6 No dia seguinte ao de Reis e da Festa dos Loucos, haveria o julgamento de Quasímodo, preso à noite pelos guardas reais, comandados pelo capitão Febo. O mesmo grupo de estudantes que, liderado por Gerram Frollo, irmão do arcediago, havia carregado em triunfo o Papa dos Loucos na véspera, estava agora ocupando as galerias da sala do tribunal do grande Châtelet. Em meio ao burburinho geral, Quasímodo foi trazido à sala, algemado, amarrado e com uma grande escolta. Foi colocado diante do auditor Florian, encarregado do processo. Ocorre que também o auditor era surdo, um leve defeito para o encarregado de uma audiência, mas nem por isso deixava de julgar sem apelação, disfarçando bem a sua surdez. Desse modo, diante do corcunda de Notre-Dame, Florian folhou com atenção o alto do processo. Sempre tomava essa precaução de ler antes o alto, porque passava a saber o nome, as características e o delito do acusado. E como uma audiência normalmente seguia um caminho previsível, era possível dissimular sua surdez, deduzindo as respostas previamente esperadas. Tendo, assim examinado o alto do processo de Quasimodo, encostou a cabeça para trás e fechou um pouco os olhos para aparentar maior gravidade e majestade. Foi com essa atitude que ele começou o interrogatório. Seu nome? Talvez tenha sido essa a primeira vez que um surdo interrogava outro surdo. Não tendo ouvido nada, Quasimodo permaneceu em silêncio. O auditor surdo pensou que ele havia respondido, como fazem todos os réus, e continuou. Muito bem. E a sua idade? Novamente um silêncio do cineiro. Porém, Florian prosseguiu o interrogatório. Agora, sua profissão? Sempre o mesmo silêncio. os estudantes que acompanhavam a audiência cochichavam e procuravam conter o riso. O auditor, que permanecia impassível, fingido ter ouvido as respostas do acusado, passou à acusação formal. O senhor é acusado, primeiro, de desordem noturna, segundo, de um ato de violência contra uma mulher, terceiro, de desacato à autoridade dos guardas reais. queira-se explicar sobre tais acusações. Senhor escrivão, anotou tudo que o acusado respondeu até agora? Uma gargalhada explodiu nas galerias da sala do tribunal. O auditor percebeu. Porém, pensou que o público ria de alguma réplica irreverente do cineiro que lhe dava as costas para ver também o que ocorria nas galerias. Esmurrando a mesa, Florian gritou para o corcunda, por essa resposta você merece ser condenado à furca. Sabe com quem está falando? Com essa saída, o auditor provocou uma gargalhada ainda mais estrepitosa. Nesse momento, até o escrivão e os guardas riam. Apenas Quasimono permanecia sério, porque não estava entendendo coisa alguma. E o auditor prosseguiu furioso. Sim, senhor, então um canalha como você se dá o direito de vir desrespeitar o auditor de Châtelet, pois fique sabendo que me chamo Florian Barbédiene, magistrado encarregado da Polícia Civil de Paris, das investigações dos crimes e delitos, da manutenção e limpeza das ruas e dos cuidados com o benefício público. Saiba também que sou comissário inquisidor, examinador e registrador. Não há nada que faça parar um surdo que fale a outro surdo. O auditor Florian fazia esse discurso diante do Corcunda, que estava estupefato, sem entender nada, e da plateia, que não parava de rir com a situação. Nesse instante, chegou ao lado do auditor o juiz supremo da cidade, o mestre Robert de Stottetville, que supervisionava todas as audiências. O auditor ainda estava com o dedo em riste quando percebeu a presença do seu superior. Interrompeu o discurso e dirigiu-se a ele com reverência. Excelência, requeiro a pena que for do seu agrado para o réu aqui presente por gravíssima falta de respeito à justiça. E sentou-se todo esbaforido, enxugando as grossas gotas de suor que lhe caíam da testa e molhavam os pergaminhos espalhados diante dele. Robert de Stottetville fez a Quasimodo um gesto imperioso, tão significativo que o Corcunda compreendeu que ia ser interrogado. O que você fez para estar aqui, seu patife? Quasimodo, respondeu o surdo, supondo que o juiz havia perguntado seu nome. Os estudantes nas galerias caíram na gargalhada mais uma vez. Robert de Stottetville, vermelho de raiva, gritou. Está querendo brincar comigo, seu canalha? Cineiro de Notre Dame, respondeu Quasimodo, imaginando que a pergunta fosse sobre a sua profissão. Cineiro, resmungou o juiz enfurecido. Voltou a gritar. Cineiro, então vou ordenar que seja açoitado com um carrilhão de vergastadas. Está ouvindo, seu patife? Se está perguntando a minha idade, eu estou completando vinte anos. O juiz supremo não pôde mais se conter. Tremendo de fúria e cólera, deu a sentença. Senhores oficiais, levem este canalha ao pelourinho da praça de greve, açoitem-no e a marre numa roda, fazendo-a girar por uma hora. O escrivão lavrou a sentença, que foi assinada primeiramente por Robert de Stotteville. Em seguida, tocado por alguma compaixão pelo Cineiro, o escrivão bateu no ombro do auditor, que assinava também a sentença e cochichou-lhe ao ouvido. Senhor Florian, aquele homem é surdo. No entanto, não tendo ouvido o que o escrivão lhe havia cochichado, o auditor respondeu instintivamente. Ah! Ah! Isso é grave! Não sabia desse fato. Então vou aumentar a pena para mais uma hora de pelourinho. Escoltado pelos guardas e oficiais da justiça, Quasimodo foi sendo conduzido até a praça de greve. No canto mais sombrio da praça de greve, encontrava-se uma antiga casa, meio gótica, meio romana, conhecida como Tour Rolan. Três séculos atrás, a casa pertencia à senhora Rolan de la Tour Rolan. Quando seu pai foi morto na cruzada, ela se fechou para sempre numa cela, cavada na parede de sua própria casa. Aí ficou orando pela alma do seu pai por 20 anos até morrer. Essa cela acabou sendo legada para as mulheres aflitas que tivessem muito o que rezar e que quisessem se enterrar vivas numa grande dor ou numa grande penitência. Na época desta história, essa cela de Tour Rolan, também chamada de Buraco dos Ratos, estava ocupada por Gudule ou Chotefleury, como se chamava antes de vir se encerrar esse cubículo. Chantefleury tinha nascido e crescido em Reims. Era filha de um menestrel de barcos que morreu quando ela era ainda muito pequena. Foi criada pela mãe que lhe ensinou a tricotar e a bordar. Infelizmente, as duas viviam em extrema miséria. Chantefleury foi crescendo muito bonita e gostava muito de rir, pois tinha lindos dentes. Ora, garota que gosta de rir e se prepara para chorar. Ela e a mãe ganhavam a vida com muita dificuldade. No inverno, elas não tinham nem fogo na lareira, até que a pobre Chantefleury acabou se perdendo e muitos homens se aproveitaram de seu encanto e de sua beleza. Em 1466, ela deu à luz uma linda menina. Foi uma grande alegria para ela, uma vez que já havia perdido sua mãe. Ela própria amamentou a pequena Agnes, nome de batismo de sua filha. Fez-lhe coeiros e fraldas, laços e bordados. Um dia apareceram em Reims alguns cavaleiros que pareciam mendigos e vagabundos. Eram os ciganos. Liam o destino nas mãos. Toda a cidade ia aos acampamentos dos ciganos para que eles lessem a sorte. Diziam coisas admiráveis, faziam profecias maravilhosas. Chantefleury também foi acometida de curiosidade. Quis saber o futuro de sua linda Agnes. As ciganas ficaram maravilhadas com a beleza da criança, fizeram festa para os seus pezinhos e sapatinhos. Sua filha não tinha um ano, estava gordinha e fazia mil gestos encantadores. Disseram que ela iria ser muito bela, uma rainha, o que deixou Chantefleury muito orgulhosa por ter uma princesa em casa. No dia seguinte, aproveitou o momento em que a criança dormia para ir conversar com uma vizinha. Quando voltou e encontrou a porta aberta, a mãe entrou e correu à cama. A criança não estava lá. De sua pequena Agnes, só havia ficado um dos sapatinhos. Saiu desesperada do quarto, ficou correndo pelos corredores e pelas escadas e pôs-se a bater a cabeça contra as paredes gritando — A minha filha! Quem levou a minha filha? Quem roubou a minha filha? O que aconteceu com a minha filha? Saiu às ruas e ficou até a noite perguntando sobre sua filha pela cidade. Na sua ausência, uma vizinha viu duas ciganas entrarem escondidas, com um embrulho nos braços e depois fugirem correndo. Ao saber disso, Chanteflery abriu um sorriso e precipitou-se para o quarto da filha. Surpresa terrível! Em vez de sua Agnes, tão rosada e tão risonha, ela deparou com uma criatura hedionda, um menino de aproximadamente quatro anos, coxo, cego de um olho, que se arrastava como um corcunda pelo chão. Oh! As feiticeiras transformaram a minha filha nesse medonho animal! Num impulso, Chanteflery pôs-se a correr em direção ao acampamento dos ciganos. Tocados pela dor da pobre mãe, alguns homens a acompanharam. Os ciganos tinham partido. Numa moita, encontraram os restos de uma grande fogueira, algumas fitas que haviam pertencido à sua filha e marcas de sangue. Tudo fazia crer num fim trágico para a pequena Agnes. Vendo o acampamento vazio, Chanteflery só mexia os lábios, mas não conseguia dizer nada. No dia seguinte, amanheceu com os cabelos completamente grisalhos. No outro dia, desapareceu. Ninguém na cidade soube o que havia acontecido. Ela fugira para Paris. Desde então, ela se enterrou viva nessa cela de Tour Roulin, levando consigo a única coisa que restara de sua filha, o pé de sapatinho bordado. O povo de Paris passou a chamá-la de Gudule e algumas devotas e crianças lhe levavam água e restos de comida. Quanto ao menino Corcunda, o padre de Reims levou-o para a banca do Adro de Notre-Dame num domingo de Quasimodo. Foi nesse dia que ele foi adotado por Claude Frollo que o fez, mais tarde, cineiro da igreja. Eram onze horas da manhã na praça de greve. Uma multidão já se postava diante do Pelourinho. Ela aguardava pacientemente um enforcamento ou, pelo menos, um açoitamento. No Pelourinho havia uma roda horizontal de madeira maciça de carvalho. Amarrava-se o condenado a essa roda de joelhos e com as mãos atrás das costas. Um mecanismo interno fazia girar a roda, mostrando assim o rosto do condenado sucessivamente a todos os pontos da praça. Era o que se chamava abre aspas rodar um criminoso fecha aspas. Quasimodo chegou, afinal, conduzido numa carreta. Um grande alarido, uma mistura de gargalhadas e aclamações prorrompeu na praça. Como a roda do Pelourinho, percebia-se que o mundo também dava voltas. O cineiro estava amarrado no Pelourinho da mesma praça onde, na véspera, havia sido aclamado como o Papa dos Loucos. Ontem, aclamações. Hoje, vaias. As trombetas suaram, dando início ao espetáculo. Homens fardados agarraram, empurraram, ataram e tornaram a atar o corcunda. Tiraram-lhe a camisa, deixando-o nu até a cintura. Puseram-no de joelhos sobre a roda. Ataram-no com outras correias e fivela. Na fisionomia de Quasímodo só se podia vislumbrar um pasmo de selvagem ou de idiota. Sabia-se que era surdo. Agora, parecia cego também. O verdugo, um homem baixo e robusto, subiu ao tablado e pôs-se ao lado do corcunda. Pousou-no um canto uma ampulheta com areia vermelha, pegou um açoite com longas correias brancas, cheias de nós, entrançadas e com garras de metal. Com a mão esquerda, arregaçou negligentemente a manga do braço direito. À frente da multidão, o estudante Gerran Frollo gritava, levantando a sua cabeça loira. Senhoras e senhores, venham ver. Vai ser açoitado aqui, Quasímodo, cineiro do meu irmão. Venham ver essa esquisita figura oriental com costas de camelo. A multidão ria, principalmente as crianças e os jovens. O torturador bateu com o pé no chão. A roda começou a girar. Quasímodo cambaleou e a fisionomia de dor que se estampou no seu rosto fez crescer as gargalhadas dos espectadores. O verdugo levantava o braço, as correias se bilavam no ar como um punhado de cobras e caíam com fúria sobre os ombros do pobre cineiro. Nem a roda nem os açoites cessavam. Logo, o sangue rebentou e viu-se escorrer em mil fios pelos ombros do condenado. As correias cortavam o ar e atiravam gotas de sangue na multidão. Quasímodo tentou, com um esforço desesperado, rebentar as correias. Apesar de sua força sobre-humana, os aparelhos de tortura resistiam. O Corcunda se rendeu à sua dolorosa realidade. Um profundo desânimo misturou seu assombro na sua fisionomia amarga. Fechou o seu único olho e deixou cair a cabeça sobre o peito. A multidão aproveitava para extravasar seu ódio contra o Corcunda e outras frustrações de suas vidas. — Oh, máscara do anticristo! gritava uma mulher. — É aquele diabo que toca os sinos! berrava uma outra voz. — Isso é para ele aprender a não me acordar tão cedo. — Oh, Corcunda! Monstro! bradava uma outra. Apesar de sua surdez, Quasímodo sentia o ódio da multidão. Uma nuvem de cólera e desespero se formava dentro do seu olhar. Porém, no meio dessa nebulosidade, o cineiro viu um padre montado numa mula atravessando a praça. Imediatamente o seu rosto te descontraiu um pouco, dando lugar a um estranho sorriso, manso, terno. Era como se ele sentisse a chegada de um salvador. Era o seu pai adotivo, Dom Claude Frollo, que passava no meio do povo. Entretanto, quando o arcediago se aproximou do tablado, abaixou os olhos e fez apressar a mula, com receio de ser reconhecido pela multidão. A fisionomia do Corcunda se tornou mais profundamente amarga e triste. Estava ali sendo açoitado por uma hora e meia pelo menos, maltratado, humilhado. De repente, após uma nova tentativa de se soltar, gritou com uma voz rouca e desesperada que mais parecia um rugido. Água! Esse pedido angustiado, em vez de despertar compaixão, aumentou ainda mais a alegria do povo, que se divertia com a tortura. Ninguém se compadeceu da sede do Corcunda. Depois de algum tempo, novamente ele berrou, com voz mais dilacerante. Água! Novas gargalhadas explodiam no meio dos espectadores. Alguns ainda tiravam pedras no pobre coitado. Água! Na terceira vez em que ele implorou, viu chegar pelo meio da multidão uma bela jovem com um pandeiro na mão e seguida de uma pequena cabra branca. Um desespero maior tomou conta de Quasímodo. Era a cigana que ele havia tentado raptar na noite anterior. Certamente ela vinha vingar-se dele e golpeá-lo pessoalmente. Esmeralda subiu lepidamente a escada e aproximou-se do cineiro que se contorcia todo. Surpreendentemente ela estendeu uma garrafa com água aos lábios ressequidos de Quasímodo. Então, de seu olho até aí tão seco e tão queimado, viu-se rolar uma grossa lágrima lentamente ao longo do rosto disforme e desesperado. Emocionado ele não conseguia beber. Fazendo um trejeito de impaciência a cigana apoiou sorrindo o gargalo na boca de Quasímodo que bebeu em longos tragos. Mesmo para essa multidão tão fria era um espetáculo comovente. Uma bela jovem tão encantadora e tão frágil socorrendo um monstro da disformidade e da miséria. De fato, a cena era sublime. Viva! Viva! Gritou o povo agora emocionado batendo palmas. Nesse instante avistando a cigana sobre o tablado a velha Gudule a reclusa de Turrolã passou a gritar Maldita cigana! Maldita ladra de crianças! Esmeralda estremeceu. Pálida desceu cambaleando a escada do pelourinho. Fugiu ouvindo os gritos de Gudule atrás de si. Pode descer agora assassina de crianças que logo subirá o pelourinho outra vez Maldita cigana! PASTA 7 LIVRO 7 Nos primeiros dias de março o sol já reinava alegre e radioso preparando a cidade para a primavera. Em frente à igreja de Notre Dame corada pelos raios do crepúsculo algumas jovens belas e graciosas riam e conversavam cheias de alegria na varanda de uma rica casa gótica. Pelos modos e pelas roupas era fácil perceber que se tratava de ricas herdeiras de importantes famílias. Eram de fato Fleur Delis filha da viúva senhora de Gondelaurier a dona daquela mansão e suas amigas Diane Amelot e Colombo além de sua filiada de sete anos. Na sala a viúva conversava com o capitão Febo elegantemente vestido com seu uniforme de oficial. Falavam baixinho e era possível perceber um certo constrangimento nas palavras do jovem capitão. tratavam de acertar o noivado e o casamento entre Fleur Delis e Febo. Nesse momento a afilhada de Fleur Delis olhava para a praça através das grades da varanda quando notou um agrupamento de pessoas em volta de uma jovem dançando com um pandeiro nas mãos. Minha madrinha Fleur Delis venha ver que linda dançarina ali na praça. Alguma cigana disse Fleur Delis voltando-se com o tédio para a praça. Depois como se uma ideia lhe viesse de repente correu para junto do noivo. Meu bem você não me falou de uma ciganinha quem salvou há dois meses de uma dúzia de bandidos? Creio que sim minha bela disse o capitão venha ver se é ela quem está dançando na praça. Da varanda o capitão olhou para a praça é ela realmente estou reconhecendo pela cabra. Oh que linda cabrinha exclamou Amelote juntando as mãos de admiração. As jovens olhavam maravilhadas os passos e os movimentos mágicos da bela esmeralda. A menina cujos olhos se tinham levantado de repente para o alto das torres de Notre Dame gritou Oh madrinha quem é aquele homem vestido de preto que está lá em cima? Todas as jovens olharam para o alto viram de fato um homem debruçado sobre o parapeito de uma torre da catedral não se mexia parecia uma estátua que não tirava os olhos da dançarina É o arcediago Dom Claude Frollo observou Fleur de Lis Como olha para a cigana comentou Diane Que ela se cuide pois ele não gosta de ciganos acrescentou Fleur de Lis É uma pena que os deteste pois essa cigana dança maravilhosamente observou Amelote Meu bem disse de repente Fleur de Lis ao noivo Já que você a conhece Faça-lhe um sinal para que suba Ela vai nos divertir muito Isso mesmo bradaram todas as jovens numa sua voz Mas isso é uma loucura respondeu Febo Sem dúvida ela já se esqueceu de mim Além disso nem sei o seu nome No entanto se vocês querem mesmo posso tentar Ei garota Esmeralda voltou a cabeça para o ponto de onde vinha a voz Os seus olhos brilharam quando se fixaram no capitão Ela corou como se as faces lhe queimassem Vendo que ele lhe fazia sinal para subir a cigana pôs o pandeiro debaixo do braço e caminhou até a mansão da viúva de Gondelaurier para o espanto da multidão Quando a bela dançarina apareceu no limiar da porta ela estava confusa tímida de olhos baixos diante de mulheres tão elegantemente vestidas Contudo um impacto maior sofreram as ricas jovens que não esperavam que a cigana fosse tão bela Era incomparavelmente mais bela do que na praça Era como a luz trazida da claridade para as sombras Sem que uma palavra fosse dita uma batalha se estabeleceu As jovens sentiram que chegava uma inimiga De beleza ainda mais deslumbrante O capitão foi o primeiro a quebrar o silêncio Oh! Que charme de criatura O que você acha minha bela? Perguntou ele a fleur d'Ely Não é má Respondeu a noiva Procurando expressar um ar de desdém Então a viúva apesar de também estar estilmada pela filha Cumpriu seu papel de anfitriã e convidou-o a entrar Bela garota disse Febo com voz enfática Não sei se você me dá a suprema felicidade de me reconhecer Ela o interrompeu fixando-lhe um olhar cheio de uma doçura infinita Oh! Sim! Ela tem uma boa memória observou Fleur d'Ely com certa malícia Então por que continuou o capitão Naquela noite você fugiu tão rapidamente Por acaso eu lhe meto medo? Oh não! Respondeu a cigana com muita ênfase Havia nas exclamações Abre aspas Oh! Sim! Fecha aspas E Abre aspas Oh! Não! Fecha aspas Pronunciadas por Esmeralda com tanta expressividade alguma coisa de inefável que feriu o coração de Fleur d'Ely Animado pelo olhar da bela dançarina o capitão desprendeu a língua e prosseguiu na conversa comentando sobre a horrível figura do corcunda que ele havia prendido Pobre homem exclamou a cigana lembrando-se da tortura sofrida pelo cineiro O capitão soltou uma gargalhada tão estrepitosa que embaraçou as outras jovens Pelos cornos do diabo continuou Febo Essa sua compaixão é tão bem empregada como uma pluma no rabo de um porco Podem me chamar interrompeu percebendo de repente que não estava num bar ou numa rua Perdão minhas senhoras Creio que ia dizendo alguma besteira Ele fala a linguagem dessa gente resmungou Fleur d'Ely muito despeitada por reparar como seu noivo estava encantado com a cigana Enquanto o capitão tentava retomar a conversa com Esmeralda agora polidamente as jovens passaram a comentar com desprezo as cores extravagantes do vestido que ela usava De repente a senhora viúva gritou Virgem santa quem está mexendo nas minhas pernas Ai que animal horroroso Era a cabra Djali que havia entrado para procurar a sua dona mas se enroscar no vestido da velha dama A cigana correu para tirar a cabra de lá Minha madrinha que linda cabrinha exclamou a menina Meu Deus interveio Diane Como não me lembrei antes ela é a famosa cigana da cabra dizem que é feiticeira e que sua cabra faz milagres Cigana mande a sua cabra fazer um milagre ordenou Colombe Não estou entendendo respondeu a dançarina O que é isso? Perguntou Fleur d'Ely notando um saquinho de couro pendurado no pescoço de Djali É o meu segredo replicou Esmeralda gravemente Gostaria muito de conhecer o seu segredo comentou Fleur d'Ely Já irritada a viúva dirigiu-se à dançarina Ouça Cigana Se nem você nem a cabra vão dançar o que estão fazendo aqui? Esmeralda já ia se dirigindo à porta quando foi chamada novamente pelo capitão Não vá embora assim sem ao menos dizer o seu nome Esmeralda respondeu a cigana fitando-o nos olhos Como achassem estranho o nome as outras jovens puseram-se a gargalhar Nesse momento a menina que brincava com a cabra e que havia aberto o saquinho de couro sem que ninguém percebesse chamou a atenção de Fleur d'Ely Minha madrinha veja o que a cabra fez Fleur d'Ely correu e estremeceu As peças de madeira com letras gravadas estavam dispostas sobre o tapete e formavam esta palavra FEBO F-E-B-O Foi a cabra que escreveu isso? Perguntou Fleur d'Ely com a voz alterada Foi madrinha respondeu a afilhada Só podia ter sido a cabra pois a menina ainda não sabia escrever Ah então este é o segredo descobriu Fleur d'Ely rompendo em soluços É uma feiticeira Além disso uma rival Fleur d'Ely caiu desmaiada Minha filha Minha filha gritou a mãe em pânico Suma daqui cigana do inferno Esmeralda recolheu num relance as malfadadas letras e saiu rapidamente com o diário Por instantes o capitão Febo hesitou entre seguir a cigana ou socorrer a noiva Obedeceu ao impulso Foi atrás da cigana Dom Claude Frollo notou que a cigana e a cabra haviam desaparecido da praça Havia restado um homem com um colete extravagantemente vermelho e amarelo que ultimamente costumava acompanhar a dançarina Onde estaria a cigana Quem seria aquele homem Resolveu descer até a praça Viu um pequeno agrupamento em volta do tal homem que na ausência da cigana e da cabra procurava entreter algumas pessoas caminhando com as mãos na cintura e a cabeça inclinada para trás com uma cadeira suspensa pelos dentes e um gato amarrado no topo miando assustado Chegando próximo o arcediago reconheceu ser um antigo aluno Nossa senhora O que você está fazendo Pierre Gringoire A voz severa do arcediago provocou uma comoção no poeta que perdeu o equilíbrio e derrubou toda a sua pirâmide A cadeira acertou a cabeça de um e o gato caiu sobre a cabeça de um outro em meio a uma grande vaia Sem nem pensar na desculpa que daria à vizinha que lhe havia emprestado o gato Pierre correu e refugiou-se na catedral seguindo seu antigo mestre para escapar à fúria da multidão Já seguros e tranquilos dentro da igreja o arcediago foi o primeiro a falar Venha cá Pierre Você vai ter de me explicar muitas coisas Em primeiro lugar o que você estava fazendo na praça vestido dessa forma extravagante O que o senhor quer que eu faça meu reverendo mestre? É preciso viver todos os dias e meus melhores poemas não valem para os meus dentes nem um pedaço de queijo O senhor sabe não basta levar a vida é preciso ganhá-la Quanto a minha roupa infelizmente a civilização ainda não chegou ao ponto de podermos andar nus pelas ruas portanto dou-me por satisfeito por poder vestir essa roupa de saltimbanco Muito bem Pierre mas por que você está sempre em companhia dessa bailarina cigana? Ora porque ela é minha mulher e eu sou seu marido Os olhos soturnos do arcediago se inflamaram Você teve coragem de fazer isso? Bradou sacudindo com fúria os braços de Pierre Você teve a ousadia de se voltar contra Deus e tocar naquela mulher? Pela salvação de minha alma eu juro que nunca lhe toquei se é isso que o inquieta Então que história é essa de marido e mulher? Pierre contou resumidamente a Dom Claude como tudo havia ocorrido no Pátio dos Milagres na noite do infortunado dia de reis Terminando de relatar a história o poeta desabafou É uma pena que ela não me ame e desse modo a minha mulher é uma jovem virgem O que você quer dizer? Perguntou o arcediago já mais calmo após saber dos detalhes desse casamento de conveniência ou de necessidade para a salvação do poeta É muito difícil de explicar É uma superstição Pelo que me contaram no Pátio dos Milagres a minha mulher foi uma criança achada ou perdida o que dá no mesmo Ela carrega no pescoço um amuleto que teria a virtude de fazê-la encontrar seus pais mas que perderá essa virtude se a jovem perder a sua É por isso que nós dois nos tornamos muito virtuosos Então quer dizer que essa criatura nunca se aproximou de homem algum? Reverendo Mestre o que se pode fazer contra uma superstição? Além disso há três coisas que a protegem a sua gente o bando de Clopin e um punhal que ela carrega ninguém sabe como É por isso que ela não teme andar sozinha pelas ruas mesmo de noite? Em geral ela sente que o povo de Paris gosta dela Isso a tranquiliza Ela só se sente mesmo odiada por duas pessoas em toda a cidade A velha Gudule a reclusa de Turrolan e um padre que sempre a persegue e lhe faz ameaças terríveis Essa última circunstância turvou um pouco o pensamento e a fisionomia de Dom Claude Porém Pierre não percebeu e prosseguiu contando Pesando os prós e os contras vejo que é uma existência suave para mim Pelo menos tenho sempre uma pousada e pão Além disso afeiçoei-me muito a cabra É interessante ver com que paciência Esmeralda ensina os truques a Djali Em dois meses a cabra aprendeu a juntar as letras para compor a palavra abre aspas Febo Fecha aspas Febo? Perguntou o padre Por que Febo? Não sei Talvez seja alguma palavra que ela pensa ter um poder mágico Mas meu reverendo mestre permita-me fazer uma pergunta com todo respeito Por que o senhor quer tanto saber sobre Esmeralda? A figura pálida do arcediago enrubeceu Ficou um instante aturdido com a inesperada pergunta Depois disse com uma voz enfática Ouça meu amigo Pierre Pelo que me contou você ainda não está condenado Preocupo-me por você e sua felicidade O menor contato com essa cigana do demônio será capaz de torná-lo vassalo de Satanás Você sabe que é o corpo que faz perder-se a alma Você irá se desgraçar se se aproximar dessa mulher Bem apenas apenas uma vez eu quis balbuciou o poeta Você teve esse atrevimento Pierre? Eu quis espreitá-la Sem que ela percebesse uma vez só olhei-a pelo buraco da fechadura Vi a mulher mais bela que se possa imaginar Vá para o diabo gritou o arcediago empurrando Pierre e pelos ombros e desapareceu a passos largos sobre as sombrias arcadas de Notre Dame No dia 29 desse mês de março o estudante Gerran Frollo notou que a sua bolsa não produzia nenhum som de metal Estava sem dinheiro Como sempre resolveu ir até Notre Dame pedir ajuda ao seu irmão arcediago Foi com muito custo que Dom Claude lhe deu um florim pois estava muito nervoso e irritado com suas pesquisas Num certo momento depois de arremessar um martelo ao chão Dom Claude se pôs convulsivamente a gravar na parede com um compasso a seguinte palavra Soletrando A N A F K H Tratava-se da palavra abre aspas fatalidade fecha aspas em grego Meu irmão deve estar louco murmurou Gerran Porém com o dinheiro no bolso o estudante desceu as escadarias e ganhou a rua Encontrou o capitão Febo saindo da mansão da viúva de Gondelaurier Ao diabo que as carregue você verava o oficial Pelos cornos do diabo pelos fogos do inferno mil raios as partam pelas barbas de Beuzebú cão do demônio Ora vejam quem está aqui exclamou Gerran é o meu grande amigo capitão Febo de onde você está vindo Desculpe meu companheiro Gerran disse o capitão apertando a mão do estudante é que venho da casa de umas mulheres tão afetadas quando saio de lá tenho sempre a garganta cheia de pragas que preciso vomitá-las No momento em que o estudante havia gritado o nome de Febo esse nome havia chegado também aos ouvidos de Dom Claude que não tirava essa palavra da cabeça desde o dia em que Pierre lhe havia contado sobre esmeralda e a cabra o arcediago estremeceu diante do nome e surpreso viu seu irmão conversando com o capitão resolveu observá-los a distância então o melhor que temos a fazer é beber capitão disse Gerran ótimo exultou Febo e aonde vamos a abre aspas maçã da Eva fecha aspas não capitão que tal irmos a abre aspas velha ciência fecha aspas gosto desse velho bar e dessa velha palavra basta de velhas Gerran vamos a abre aspas maçã da Eva fecha aspas onde o vinho é melhor está bem concordou o estudante vamos a Eva e a sua maçã os dois caminharam até a taverna abre aspas maçã da Eva fecha aspas situada na université conversando animadamente não perceberam que eram seguidos pelo arcediago na taverna os dois beberam alegres por várias horas fora o arcediago passeava imperturbamente diante da ruidosa taverna como uma sentinela já havia caído a noite a taverna estava iluminada pelas luzes flamejantes como uma forja nas sombras depois de tantos copos Gerran estava completamente bêbado o capitão de repente se lembrou pelos cornos do diabo já são sete horas é a hora do meu encontro com uma mulher Gerran me dê algumas moedas que preciso pagar a velha que aluga quartos no fim da ponte São Michel enquanto o estudante caía de tanto beber o capitão afastou-se rapidamente para não perder o seu compromisso Dom Clodio vestido com uma capa preta deteve-se um instante diante do irmão que roncava no chão junto ao muro da taverna depois com um profundo suspiro seguiu os passos do capitão com sua experiência de militar logo Febo percebeu que uma sombra o seguia o capitão era valente e não tinha medo de ladrão mas aqueles olhos como os de um gato brilhando na escuridão gelaram-no mesmo assim preferiu interpelar primeiro esse sinistro perseguidor venha cá se você é um ladrão está perdendo tempo pois sou de uma família arruinada porém sem perceber Dom Clodio pousou sua mão sobre o braço do capitão com o peso de uma águia e gritou capitão Febo de Chateaupers diabo como é que você sabe o meu nome eu sei muito mais do que o seu nome você tem um encontro agora à noite é verdade respondeu Febo estupefato às sete horas acrescentou o arcediago é na casa daquela velha junto à ponte Saint Michel com uma mulher exatamente a mulher se chama Esmeralda completou o capitão ouvindo esse nome as garras de Dom Clodio sacudiram os braços de Febo capitão Febo você está mentindo por Cristo e Satanás reagiu o capitão ninguém ousa falar assim com o capitão Febo repita isso se tiver coragem você é um mentiroso disse friamente o arcediago o capitão rangiu os dentes agora ofendido ele não via mais nada pela frente a não ser um homem e um insulto ah você quem pediu já as espadas gritou pegando da espada e pondo-se em posição de combate Dom Clodio não se mexeu ao ver o seu adversário em guarda disse apenas capitão Febo você vai perder o seu encontro essas palavras caíram como água fria na ebulição de Febo que imediatamente abaixou a espada capitão prossegui Dom Clodio amanhã ou qualquer outro dia a minha garganta estará sempre pronta para sua espada mas vá primeiro ao seu encontro é verdade muito obrigado pela sua lembrança realmente eu tenho de me apressar coçando a orelha o capitão se lembrou ai meu Deus estou sem dinheiro para a despesa aqui você tem algum disse o arcediago estendendo-lhe algumas moedas oh meu Deus você é um bom rapaz porém com uma condição quero ficar num canto para confirmar quem é a mulher que vai se encontrar com você oh para mim isso não faz diferença que você veja o que quiser então vamos que estamos atrasados e puseram-se a caminho rapidamente em direção a ponte Saint Michel chegando ao local do encontro o arcediago se posicionou do lado de fora junto a uma grande fresta que lhe permitia acompanhar o que se passasse no quarto o capitão entrou alguns minutos depois apareceram uma velha e esmeralda em seguida o capitão e a cigana ficaram a sós a dançarina estava confusa e palpitante mostrava um encantador acanhamento o oficial por sua vez estava radiante oh exclamou a cigana quebrando o silêncio por favor não me despreze sinto que o que faço não está certo desprezá-la? não deveria desprezá-la mas odiá-la odiar-me? por que? perguntou a dançarina com espanto porque se faz difícil fugindo de mim ah é que cumpro um voto para encontrar meus pais este amuleto perderia o poder mas agora que me importa sinto que não vou mais encontrá-los enquanto falava esmeralda pousava no capitão seus grandes olhos úmidos de alegria e ternura febo continuou a cigana é um bonito nome amo seu nome amo sua espada deixe-me ver sua espada meu capitão você é uma criança disse o capitão e desembainhou a espada a dançarina pegou a espada examinou-a com adorável curiosidade e beijou-a dizendo é a espada de um bravo eu te amo meu capitão febo enlaçou com o braço a cintura da jovem e beijou seus ombros desprendendo brandamente as mãos do capitão ela quis saber se ele também a amava se a amo anjo da minha vida meu corpo meu sangue minha alma tudo é seu nunca amei ninguém senão você ouvindo essas palavras a jovem ergueu seu olhar para o sujo teto cheia de felicidade murmurou ó num momento assim é que se deve morrer morrer? estranhou o amoroso capitão o que você está dizendo meu belo anjo é o caso de se viver e não de se morrer ouça minha querida similar não querida esmenarda perdão o seu nome me confunde sempre meu Deus exclamou a jovem desapontada e eu que pensava que o meu nome era tão bonito ah não vamos chorar por tão pouco minha gracinha logo eu me acostumo com seu nome de repente ela pediu ao capitão com uma expressão de infinito amor Febo instrua-me na sua religião na minha religião? exclamou o capitão gargalhando pelos cornos do diabo o que você quer fazer com a minha religião? é para nos casarmos respondeu ela a expressão do capitão era um misto de espanto de desdém e de paixão libertina comentou com grosseria bah há ainda alguém que se case grande coisa o casamento a cigana empalideceu e deixou cair a cabeça tristemente sobre o peito enquanto ela permanecia de olhos baixos e pensativa Febo tirou com um gesto rápido e abrupto o seu peitilho a dançarina afastou-se do capitão num sobressalto e muda de vergonha cruzou os belos braços para cobrir os seios agora sem a chama que licorava a face com os olhos voltados para o chão parecia uma estátua do pudor com esse gesto brusco o capitão também havia tirado o amuleto que a jovem trazia no pescoço o que é isto perguntou aproximando-se mais da dançarina não toque nele respondeu a cigana enfaticamente é o meu amuleto é ele que me há de fazer encontrar a minha família se eu for digna disso oh deixe-me senhor capitão minha mãe onde está minha mãe venha me socorrer perdão senhor Febo dê-me o peitilho o capitão recuou e disse num tom de quem faz chantagem ah então vejo a sua falsidade percebo agora que você não me ama não o amo bradou impulsivamente esmeralda com os olhos úmidos o que você está dizendo para desperdiçar meu coração está bem faça o que quiser comigo sou sua que me importa agora minha mãe você não quer se casar não nos casaremos sou mesmo uma miserável mulher perdida ao ouvir essas palavras da jovem lágrimas o capitão inclinou-se para beijá-la a cigana ergueu os olhos para o teto subitamente por cima da cabeça de Febo ela viu uma outra cabeça era um rosto lívido convulso então viu uma mão segurando um punhal não pude sequer dar um grito viu o punhal de Dom Claude cair sobre o capitão e levantar-se fumegante maldição exclamou Febo e tombou ela perdeu os sentidos porém no instante em que seus olhos se fechavam ela sentiu nos lábios um beijo mais ardente do que o ferro em brasa quando recuperou os sentidos estava cercada de soldados carregaram o capitão banhado em sangue o padre havia desaparecido a janela que dava para o rio estava escancarada os soldados apanharam uma capa preta que pensavam pertencer a Febo ela ouvia dizer a sua volta é a feiticeira que apunhalou um oficial pasta 8 livro 8 Pierre Gringoire e todo o Pátio dos Milagres estavam numa inquietação mortal como não sabiam da prisão de esmeralda angustiavam-se com o seu desaparecimento havia mais de um mês um dia o poeta passava em frente ao palácio da justiça quando notou um ajuntamento de curiosos na porta principal o que está havendo aqui perguntou a um jovem que estava saindo não sei senhor respondeu o estudante Gerran Frollo com um ar de ansiedade dizem que vai ser julgada a mulher que assassinou um oficial como parece que a feitiçaria nesse caso meu irmão que é o arcediado de Notre Dame também foi chamado eu precisava falar com ele porque estou sem dinheiro mas não consegui chegar perto dele por causa dessa multidão a propósito o senhor não teria algum para me emprestar infelizmente não meu jovem disse Pierre eu gostaria de lhe emprestar mas não foram as moedas que fizeram esses buracos nos meus bolsos o estudante seguiu seu caminho e Pierre pôs-se a acompanhar a multidão que subia as escadarias do palácio talvez o espetáculo de um processo criminal ajudasse a dissipar a sua melancolia Esmeralda já se encontrava sentada diante dos juízes e dos jurados como ela estava de costas para o público o poeta não podia saber que a acusada era sua mulher entrou uma testemunha era a velha que alugava quartos no fim da ponte São Michel senhores disse ela já estou estabelecida há 40 anos na ponte São Michel e sempre paguei meus impostos naquela noite vieram dois homens um era o capitão Febo e o outro tinha uma capa preta achei estranho que o homem de preto sumiu quando o oficial entrou no quarto depois fiz entrar a jovem cigana acompanhada de um bode não me lembro se o bode era preto ou branco não gosto desses bichos que se parecem com o demônio porém não disse nada pois o capitão já havia pago se a moeda está na minha mão a minha boca se cala de repente ouvi um grito e uma coisa que caía no chão ouvi a janela a se abrir abri também a minha janela e vi um fantasma vestido de padre se jogando no rio nadava em direção à igreja na cité tremendo de susto e medo chamei os guardas da ronda chegaram me espancando sem me perguntar nada com muito custo eu lhes expliquei porque os tinha chamado subimos até o quarto e o que vimos o capitão estava estendido com um punhal no pescoço a cigana havia desmaiado e o bode estava em pânico pensei vou passar quinze dias limpando o assoalho ou raspando o que seria terrível bem então levaram o capitão e a cigana contudo o pior veio no dia seguinte quando fui apanhar a moeda encontrei em seu lugar uma folha seca um murmúrio de horror circulou pelo público um oficial da justiça tomou a folha seca e levou-a aos juízes é uma folha de bétula disse um dos magistrados nova prova de magia eu me lembro que o capitão a sua cabeceira havia declarado que por estar sem dinheiro naquele momento o homem da capa preta dera-lhe a moeda para pagar a essa senhora portanto podemos concluir que essa moeda veio do inferno podem consultar a declaração assinada pelo capitão Febo de Chateaupeu ao ouvir esse nome a ré levantou-se Pierre reconheceu Esmeralda nesse momento estava pálida seus cabelos desarrumados e os olhos sem brilho Febo exclamou ela desvairadamente onde está ele antes de me matarem digam-me se ele está vivo se quer mesmo saber respondeu procurador do rei com indiferença ele morreu agora está contente a pobre coitada caiu em frente a sua cadeira sem voz sem lágrimas branca como uma figura de cera o presidente do processo prosseguiu a sessão oficial traga a segunda acusada todos os olhares se voltaram para uma porta que se abria para dar passagem a uma linda cabra branca o que causou uma comoção em Pierre avistando a cigana ela saltou por cima da mesa e da cabeça de um escrivão caindo-lhe aos joelhos pedindo uma palavra ou uma carícia entretanto a cigana estava imóvel com os olhos fitos no vazio o procurador do rei anunciou vamos agora proceder ao interrogatório da segunda acusada e apontou para Jali o procurador apanhou o pandeiro da cigana e apresentando de variados modos a Jali fazia as mesmas perguntas que a jovem costumava lhe dirigir nas apresentações a cabra ia dando batidas no pandeiro assombrando a plateia era evidente que o procurador era mais um desses respeitáveis senhores que misturados a multidão não perdiam uma apresentação da bela dançarina pelas praças de Paris o pior veio quando ele esvaziou o saquinho de couro pendurado no pescoço de Jali espalhando as letras sobre o pavimento do salão a multidão atônita viu a cabra juntar as letras que formavam o nome fatal Febo para os juízes e os jurados não havia mais necessidade de qualquer outra evidência aos seus olhos não havia dúvida de que a cigana era uma feiticeira no entanto Esmeralda não dava sinal algum de vida os olhos continuavam fixos no vazio os guardas tiveram de sacudi-la com violência para despertá-la o presidente da sessão então elevou solenemente a voz minha jovem você pertence a raça cigana que é conhecida pelos seus malefícios você está implicada neste processo juntamente com a cabra enfeitiçada pela última vez não quer confessar o seu crime mas sou inocente dizia a cigana num tom desesperado o torturador começou a apertar o borseguinho enquanto Esmeralda dava horríveis gritos e demonstrando um prazer doentio ele apertava cada vez mais com um sorriso malicioso pare ordenou o procurador e agora confessa? confesso confesso murmurou a cigana sem forças e horrorizada com o sofrimento que lhe impunham mas eu preciso adverti-la de que confessando o crime será condenada à morte nada mais me importa disse ela deixando-se cair semi-morta então Escrivão anote jovem cigana confessa sua participação em bruxarias e outros malefícios do inferno sim balbuciou a dançarina confessa ter comércio habitual com o diabo sob a forma de uma cabra familiar sim finalmente confessa que com a ajuda do demônio de um fantasma na noite de 29 de março último espancou e assassinou o capitão febo de chatopé sim seus olhos eram de pasmo era evidente que tudo se tinha despedaçado em sua vida o procurador enquanto o torturador livrava a perna da bailarina do borseguim ainda comentou ora finalmente o crime está esclarecido isto é um alívio esta menina é testemunha de como nós agimos com delicadeza Esmeralda arrasada nem conseguia ouvir essas palavras de hipocrisia enquanto era levada de volta ao salão do tribunal para ouvir a sentença formal do presidente jovem cigana no dia que for do agrado de nosso rei ao meio dia você será conduzida numa carroça com os pés descalços e com a corda no pescoço até o tablado diante da igreja de Notre Dame onde será enforcada a mesma pena acabe a sua cabra que Deus tenha piedade oh é um sonho exclamou ela sentindo o peso das mãos que a conduziam para uma cela para guardar a morte Esmeralda já não sabia há quantos dias estava presa numa cela nos subterrâneos do palácio da justiça estava ali perdida nas trevas sepultada escondida emparedada não existia janela portanto não havia diferença entre o meio dia e a meia noite o único movimento daquela cela era o abrir e o fechar de um alçapão por onde o carcereiro trazia pão e água um dia ou uma noite ela viu abrir a porta e entrar um espectro vestido de preto do capuz aos pés dessa pessoa não era possível distinguir nem o rosto nem as mãos esse espectro era na verdade o arcediago Dom Claude que avançou lenta e gravemente até a cigana com uma lanterna na mão a jovem quebrou o silêncio quem é você? um padre vim ver se você está preparada para que? para morrer oh e será logo o que saber a cigana amanhã respondeu Dom Claude a jovem que havia levantado a cabeça com certa alegria voltou a baixá-la sobre o peito é ainda muito demorado murmurou ela não poderia ser hoje? está assim tão infeliz? tenho muito frio é muito escuro o dia é para todos por que me dão só a noite? eu queria sair daqui senhor padre tenho frio tenho medo há aqui animais que me sobem pelo corpo então é só me seguir disse Dom Claude surpreendendo Esmeralda o arcediago agarrou o braço da cigana para conduzi-la pela porta porém o toque daquela mão produziu uma versão inexplicável na dançarina que se afastou instintivamente oh que mão gelada da morte quem é você? Dom Claude levantou o capuz ela olhou era o rosto sinistro que a perseguia por todos os cantos era a cabeça que ela viu sobre a cabeça do seu febo naquela noite ah bradou ela com as mãos sobre os olhos e com um tremor convulsivo é o padre que me odeia oh acabe com isso de uma vez pode dar o último golpe eu lhe causo horror disse ele após um instante sim respondeu ela com os lábios contraídos de espanto e medo rompendo em soluços gritou o que eu lhe fiz por que você me persegue por que você me odeia tanto o que você tem contra mim eu te amo disse abruptamente Dom Claude com uma voz embargada estupefata ela o fitou com um olhar de idiota não entendendo mais nada eu te amo repetiu o padre ambos ficaram alguns momentos calados carregados pelo peso das suas comoções ouça disse por fim Dom Claude antes de encontrar você antes de vê-la dançando a minha vida era tranquila estava em paz com todos os meus estudos com os meus votos com a minha vocação eclesiástica porém quando a vi pela primeira vez na frente da igreja fiquei extasiado os seus olhos eram negros e esplêndidos a sua cabeleira negra esvoaçava pelo ar os seus braços flexíveis e delicados se juntavam e se afastavam em volta do seu corpo como duas fitas oh fiquei inebriado encantado então lembrei-me das ciladas que satanás é capaz de armar eu estava enfeitiçado como duvidar de sua magia cigana então percebi que eu não me pertencia eu não tinha controle sobre mim estávamos nós dois perdidos em nosso destino agora o inexplicável jogo da fatalidade nos faz perder estou decidido se você veio do inferno vou até lá com você mas não me rejeite mais diga que você vai fugir daqui comigo venha minha criança tenha piedade de mim desvairado agarrou o braço de esmeralda quis arrastá-la ela o fitou de repente e perguntou e o meu febo o que aconteceu a ele morreu berrou o padre morreu disse ela fria e imóvel então de que me adianta segui-lo de que me adianta viver o seu capitão febo está morto eu enterrei o punhal no seu pescoço bem fundo ao se lembrar disso como uma tigresa furiosa a cigana avançou sobre o padre e empurrou-o para as escadas com uma força sobre-humana vá embora monstro vá assassino deixe-me morrer em paz soma daqui nada vai nos unir nem o inferno vá embora maldito porém por incrível que possa parecer o capitão febo não tinha morrido ferido profundamente fora levado a um médico que não lhe dera mais do que uma semana de vida julgando que ele não fosse sobreviver os investigadores o interrogaram rapidamente para obter as informações preciosas para o processo contra a cigana no entanto a saúde e a juventude do oficial aliadas a boa fortuna da natureza o salvaram frustrando os prognósticos médicos a justiça desse tempo se preocupava mais com a punição com o enforcamento do culpado a clareza do processo estava em segundo plano no caso havia muitas provas contra esmeralda os juízes imaginaram que febo tivesse morrido e não se interessaram em conferir a punhalada tinha ocorrido e para aqueles juízes isso era o suficiente a febo por seu lado também não agradava a ideia de comparecer ao tribunal sentia que iria fazer um papel ridículo considerando o posto de oficial que ostentava além disso agora entrevia naquele encontro com a cigana mais magia do que amor talvez ela fosse realmente uma feiticeira tão logo se sentiu totalmente curado ele se reintegrou a sua guarnição e voltou ao trabalho no dia em que sentiu seu coração vazio resolveu dirigir-se à mansão da viúva de Gondelaurier e procurar por Fleur Delis dois meses depois o negócio com a cigana já deveria estar esquecido pelo povo desse modo o garboso capitão chegou tranquilo e sossegado à mansão não deu importância à multidão bastante numerosa que se juntava na praça em frente à igreja de Notre Dame era maio devia ser alguma procissão Fleur Delis estava só com a mãe ela não conseguia tirar do seu coração a cena da cigana a cabra o maldito alfabeto e a longa ausência de febo contudo quando viu entrar o seu capitão achou-o tão elegante com o rosto tão apaixonado que corou de alegria e prazer a jovem nobre estava mais encantadora do que nunca assim as pazes foram feitas sem nenhuma dificuldade a própria madame de Gondelaurier não teve força para repreendê-lo sentada perto da janela com voz de queixume Fleur Delis perguntou ao noivo meu bem o que você esteve fazendo nesses dois meses juro que você está tão bela que um arcebispo não resistiria à tentação o capitão tentou fugir ao assunto ela sorriu com orgulho está bem mas me responda por onde andou nesses meses fui chamada ao serviço e depois estive doente doente? exclamou Fleur Delis assustada sim ferido ferido? disse ela quase desmaiando ah não se assuste foi só uma estocada uma pequena questão de honra o mentiroso capitão sabia que uma questão de honra sempre sensibilizava uma mulher e de fato Fleur Delis estava toda emocionada de admiração mesmo assim por via das dúvidas o capitão aproveitou-se da agitação na praça para mudar de conversa que barulho é esse na praça? não tenho certeza mas parece que uma feiticeira vai ser enforcada daqui a pouco o que fez essa feiticeira? perguntou o capitão não sei retrucou a noiva encolhindo os ombros e de repente falou em voz baixa junto ao oficial meu bem devemos nos casar em três meses você jura que nunca amou outra mulher? juro belo anjo respondeu Febo procurando mostrar o seu olhar apaixonado para convencer a noiva com aquele olhar talvez até ele mesmo se convencesse disso naquele momento Fleur Delis sugeriu irem à varanda eles ficaram impressionados com a multidão que lotava a praça afluía gente de todas as ruas Gudule a velha de Turrolan estava grudada às grades quando o arcediaco passou diante dela ela lhe perguntou o que estava acontecendo irmã Gudule disse Dom Claude com um tom de provocação a senhora odeia mesmo as ciganas? se as odeio berrou a velha são assassinas de crianças devoraram a minha filhinha a minha única filha odeio principalmente aquela dançarina que tem a idade que teria minha filha se ela estivesse viva então minha irmã alegre-se disse Dom Claude é aquela dançarina que vai ser enforcada agora Gudule torceu os braços de alegria bem que eu havia dito alguma coisa dentro de mim me dava a fé ela iria subir ao pelourinho para ser enforcada obrigada padre o arcediago também chegou à praça pinhada de gente para onde o capitão Febo e Fleur Delis continuavam a olhar inquietos e ansiosos nesse momento ouviram-se as doze badaladas do meio dia uma carroça surgiu na praça trazendo a condenada Fleur Delis pôs as mãos sobre os olhos para não ver belo anjo disse-lhe Febo você não quer entrar? não respondeu ela abrindo os olhos com curiosidade quando Esmeralda com os braços amarrados para trás com os longos cabelos se espalhando pelos ombros subiu ao tablado Fleur Delis exclamou Jesus olhe meu bem é aquela maldita cigana da cabra ela se voltou para o capitão ele olhava pálido atônito para o tablado que cigana da cabra? perguntou com tremor na voz como? você não se lembra? não sei do que você está falando disse Febo caminhando de volta para a sala Fleur Delis se lembrou de como havia sofrido de ciúme quando a cigana veio a sua casa nesse momento sua desconfiança voltou porque ele ocorreu ter ouvido vagamente sobre um oficial implicado no processo da feiticeira interrompeu o noivo e disse-lhe maliciosamente o que você tem? parece que essa mulher o perturbou Febo procurou mostrar-se tranquilo gracejando a mim? absolutamente nada neste mundo perturba ou assusta o capitão Febo de Chateauper então fique aqui ordenou sua noiva e veja até o fim o desastrado capitão não teve saída teve de ficar ao ver esmeralda no tablado sensações desencontradas se misturavam dentro dele causando-lhe uma grande inquietação a cigana com os olhos perdidos no vazio mexia sem cessar os lábios descorados quem estivesse perto poderia ouvi-la balbuciando Febo 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 Esmeralda viu surgir uma procissão de padres se aproximando do tablado contudo o seu olhar fixou-se em pânico no padre que marchava à frente ó novamente ele aquele maldito padre era de fato Dom Claude que já estava diante dela e em seguida dizia em voz alta minha jovem pediu perdão a Deus pelas suas culpas e seus pecados e debruçando-se sobre o ouvido de esmeralda acrescentou baixinho você não me quer mesmo ainda posso salvá-la ela ofitou bem nos olhos e disse por entre os dentes afaste-se de mim demônio senão vou desmascará-lo ele se abriu num sorriso horrível ninguém acreditará em você só aumentará o escândalo vamos responda você não me quer o que você fez com o meu Febo ele está morto respondeu o padre nesse momento o miserável arcediago levantou a cabeça e viu na outra extremidade da praça numa varanda o capitão em pé ao lado de Fleur Delis essa visão o deixou aterrado cambaleou passou a mão pelos olhos olhou novamente resmungou uma maldição e todas as suas feições se contraíram violentamente pois então morra disse Dom Claude por fim fazendo um sinal para que o carrasco desse início ao seu trabalho o arcediago desceu apressadamente as escadas e desapareceu sobre as arcadas sombrias da catedral que estava com todas as portas abertas dois ajudantes do carrasco fizeram a cigana subir na carreta fatal acometida talvez por algum pesar dilacerante pela vida ergueu os olhos vermelhos e secos para o céu para o sol para as nuvens e depois baixou-os para olhar pela última vez a multidão as casas subitamente ela soltou um grito de alegria acabava de vislumbrar a figura do capitão febo numa varanda abre aspas então todos o juiz o padre tinham mentido fecha aspas pensou ela lá estava o seu febo belo vivo com seu brilhante uniforme febo gritou ela meu febo então ela viu o capitão todo embaraçado com a jovem ao lado que o fitava com irritação em seguida viu os dois desaparecerem da varanda até aí ela havia suportado tudo porém este último golpe fora duro demais deixou-se cair sobre a carreta vamos acabar logo com isso ordenou o procurador do rei ao carrasco até então ninguém havia notado um espectador que estivera o tempo todo junto à coluna das estátuas dos reis esculpidas na portada de Notre Dame sem que ninguém percebesse ele havia amarrado na coluna uma corda grossa e comprida que ia terminar junto às escadas de repente no exato momento em que o carrasco estava para executar a ordem esse espectador agarrou a corda deslizou sobre a fachada como uma gota de chuva que desce ao longo de um vidro e derrubou o carrasco e o ajudante com dois socos agarrou a cigana com uma das mãos e com um só salto alcançou a igreja levantando a pobre cigana por cima da cabeça gritava com uma voz rouca asilo tudo isso foi feito com a velocidade de um raio a multidão impressionada com o feito gritava também em coro asilo asilo Quasimodo continuava debaixo da grande portada de Notre Dame mantendo a jovem dançarina suspensa num dos braços saboreava mais uma vez a aclamação popular o povo estava emocionado porque havia presenciado uma criatura tão miseravelmente disforme e horrenda salvar uma outra criatura tão miseravelmente desventurada e infeliz eram as duas misérias extremas da natureza e da sociedade que se tocavam e se ajudavam mutuamente alguém que recebesse asilo dentro de uma igreja estava protegido contra qualquer outra lei Esmeralda estava salva Depois de alguns minutos de triunfo Quasimodo desapareceu dentro da igreja carregando a pobre dançarina que meses antes tivera compaixão dele dando-lhe de beber no pelourinho A multidão continuou aplaudindo a proeza enquanto a velha de Turholan sem entender continuava olhando para a forca vazia PASTA 9 LIVRO 9 Na Idade Média todas as cidades tinham seus lugares de asilo Em meio ao dilúvio de leis penais e de jurisdições bárbaras que inundavam a França naquela época esses lugares eram como ilhas que se elevavam sobre a precária justiça humana Posto o pé no asilo o criminoso era sagrado Todavia ele não podia sair de lá Dessa forma um asilo não deixava também de ser uma prisão Contudo um criminoso asilado costumava ficar entre amigos o que fazia uma grande diferença Na igreja de Notre Dame havia uma cela no alto de uma das torres que servia para asilo Foi aí sobre um leito que Quasimodo deitou esmeralda ainda meio adormecida meio entorpecida pela comoção de acontecimentos tão inesperados tão espantosos Aos poucos ela despertou e percebeu que estava em Notre Dame Lembrou-se então de que havia sido salva pelo corcunda e que Febo fugir ao seu olhar Voltou-se para Quasimodo que se mantinha de pé diante dela Por que me salvou? Ele permaneceu em silêncio Ela repetiu a pergunta Ele então a olhou com tristeza e fugiu Esmeralda ficou sem compreender Um momento depois Quasimodo voltou correndo trazendo algumas roupas que caridosas mulheres tinham trazido para ela Ela se apressou em trocar de roupa Escolheu um vestido branco com um véu também branco Mal se vestiu viu o sineiro trazendo uma cesta com comida Quasimodo depositou a cesta no chão e disse Coma Depois Durma A jovem ergueu os olhos para lhe agradecer mas não conseguiu articular uma palavra Então ele lhe falou Eu lhe meto medo não é verdade? Sou muito feio Não olhe para mim Só me ouça De dia fique aqui De noite você pode passear pela igreja Mas não saia nem de dia nem de noite Se você sair vão matá-la Aí eu também morreria A cigana se comoveu Levantou os olhos novamente para lhe agradecer Ele já havia desaparecido Apesar de se sentir segura na catedral a dançarina percebeu a solidão do seu quarto Nesse momento ela sentiu uma cabeça feupuda roçar suas mãos e seus joelhos Estremeceu Em seguida experimentou uma grande alegria Era a sua Djali Quando Quasimodo saltou com a cigana nos braços para dentro da igreja a esperta cabrinha correu atrás dela Oh Djali você nunca se esquece de mim Só você não é ingrata A noite ela já estava em paz e a lua lhe pareceu tão meiga que passeou pela alta galeria que cerca a igreja Com isso sentiu um certo alívio e a terra lhe pareceu sossegada vista daquela altura Dom Claude Frollo já não estava em Notre Dame quando seu filho adotivo carregou em triunfo a bela dançarina para dentro da catedral Deixando o tablado da forca furioso o arcediago voltou à igreja apenas para tirar a capa e a estola e saiu por uma porta oculta Ordenou a um barqueiro que o levasse para a margem esquerda do rio Sena e passou o resto do dia caminhando sem rumo pelas ruas tortuosas da Université Mil pensamentos mil imagens confundiam-se em sua cabeça Ora lhe vinha a figura garbosa e arrogante do capitão Febo que estava vivo e com uma nova paixão Ora lhe vinha a figura bela e mágica mas assustada de esmeralda sobre a carreta da forca Quando chegou à noite ele se encontrava novamente junto à ponte São Michel diante da casa onde havia apunhalado o capitão Havia luz numa janela Através da vidraça rachada vi uma sala sórdida e um rapaz loiro abraçado a uma jovem mundana Era seu irmão Gerran que se preparava para sair Dom Claude só teve tempo de se atirar ao chão para não ser reconhecido pelo irmão Felizmente a rua estava escura e o estudante completamente bêbado Oh Oh disse Gerran mexendo com o pé no arcediado Aqui está um que passou o dia muito feliz Deve ter bebido sozinho um barril inteiro Depois de ouvir os passos do estudante se afastando Dom Claude se levantou e correu de volta à igreja Muito fatigado chegou ao seu quarto Era meia-noite O padre lembrou-se do meio-dia e da execução de Esmeralda Ah murmurou Deve estar fria neste momento De repente uma rajada de vento apagou a lamparina e quase ao mesmo tempo numa torre oposta ele viu uma sombra uma forma uma mulher Ele estremeceu Ao lado da mulher passeava a imagem de uma cabra Ela estava vestida de branco e caminhava lentamente parecia liberta de tudo Ele estava gelado de terror diante da sombra da cigana Pensou aterrado Abre aspas O espectro da dançarina irá me perseguir para sempre mesmo depois de morta? Fecha aspas No dia seguinte Esmeralda acordou com a sensação de ter dormido pela primeira vez depois de muitas semanas Ao abrir os olhos percebeu que Quasimodo a observava O Corcunda tranquilizou Não tenha medo Sou seu amigo Só estava vendo você dormir Isso não faz mal Não é verdade? Não faz diferença que eu esteja aqui desde que você esteja dormindo Não é mesmo? Agora que você acordou vou saindo A cigana se comoveu com os cuidados do Corcunda Fazendo um esforço para superar a repugnância ela o chamou Aproxime-se Venha cá Julgando pelo movimento dos lábios que ela estivesse ordenando que ele saísse Quasimodo apressou os passos pelo corredor Então a cigana saindo do quarto foi buscá-lo pelo braço Com o disforme rosto radiante de alegria o cineiro perguntou Você tinha dito para eu voltar? Sim respondeu a dançarina fazendo também um gesto com a cabeça É que... que... Sou surdo Pobre homem exclamou Esmeralda com uma expressão de benévola piedade Sou surdo mas você pode falar comigo por gestos por sinais Bem depressa vou aprender o que você quer pelo movimento dos seus lábios e pelos seus olhos Sempre estarei pronto para obedecer a sua ordem qualquer que seja ela Se um dia você pedisse eu me jogaria do alto dessas torres E levantou-se Aquela figura extravagante com uma fisionomia amarga despertava compaixão em Esmeralda Ela lhe fez sinal para ficar Não murmurou ele Não devo ficar mais Não fico à vontade quando me olha Sei que é por compaixão que não desvio os olhos Tirou do bolso um pequeno apito de metal Tome Guarde esse apito com você para quando precisar de mim Eu consigo ouvir o som deste apito Com o correr dos dias a tranquilidade voltava aos poucos a alma de Esmeralda A dor extrema como a alegria extrema é uma coisa violenta que não dura o tempo todo A cigana sofrera tanto que do sofrimento só havia restado a admiração Com a tranquilidade voltava-lhe também a esperança Sabia que estava fora da sociedade fora da vida mas sentia vagamente que não seria impossível voltar a ela Um dia pela manhã Esmeralda avançou até a extremidade do telhado que dava para a praça Quasímodo como um fiel escudeiro estava junto De repente a cigana estremeceu Uma lágrima e um brilho de alegria se acenderam simultaneamente nos olhos Ajoelhou-se na beira do telhado e angustiado estendeu os braços para a praça gritando Febo em nome do céu venha cá Febo venha cá A voz o rosto tudo nela tinha a expressão delirante de um náufrago implorando socorro ao navio que passa ao largo num raio de sol no horizonte Vendo todo esse desespero da cigana o corcunda debruçou-se sobre a praça e concluiu que ela chamava um rapaz com belo nome de oficial montado num cavalo Ele se aproximava da casa da viúva de Gondelorrier e por estar muito longe não podia ouvir a voz desesperada da cigana O corcunda deu um profundo suspiro e bateu convulsivamente com seus punhos na cabeça enquanto murmurava Maldição Ali está como eu precisava ser Seria preciso ser belo Nada mais Ela continuava de joelhos e bradava cada vez mais forte Veja É o Febo Vai apear-se do cavalo e entrar naquela casa Febo Você não está me ouvindo? Febo O surdo olhava desconsolado para ela Não era necessário ouvir uma palavra Ele compreendia tudo De repente tocando-lhe levemente a ponta da manga perguntou Quer que eu vá buscá-lo? Ela soltou um grito de alegria Oh vá depressa corra aquele capitão vá buscá-lo Balançando a cabeça o corcunda foi descendo as escadas sufocado pelos soluços Quando chegou à praça só viu o cavalo preso à porta da casa de Gondelaurier O capitão já havia entrado Ergueu o olho para o telhado da igreja Lá estava Esmeralda na mesma posição Fez-lhe um triste sinal com a cabeça Depois encostou-se próximo à porta da mansão decidido a esperar que o capitão saísse O dia passou assim Quasimodo encostado na parede Esmeralda sobre o telhado Febo sem dúvida aos pés de Fleur-de-Li Já passava da meia-noite quando o cineiro viu o capitão chegar ao portão acompanhado de sua noiva Febo abraçou Fleur-de-Li e tentava beijá-la Ela resistia embora fracamente Porém de súbito apareceu a velha viúva e o cineiro viu os três entrarem novamente Um momento depois o capitão saiu com uma expressão contrariada e cavalgando o seu cavalo passou ao lado de Quasimodo O cineiro deixou-o dobrar a esquina e correu atrás dele Ei capitão gritou o corcunda O capitão parou Quasimodo abeirou-se dele segurando com ousadia a rédea de seu cavalo Siga-me capitão Há alguém que deseja vê-lo Pelos cornos do diabo praguejou Febo Já vi este medonho morcego arrepiado antes Seu patife Quer largar a rédea do cavalo? Você está pensando que a rédea é uma forca? Quasimodo permanecendo com a rédea nas mãos prosseguiu Venha capitão É uma mulher que o espera Uma mulher que o ama Então você pensa que sou obrigado a ir à casa de todas as mulheres que me amam? E por acaso ela é parecida com você? Cara de morcego Vai dizer a essa mulher que me vou casar e que ela vá para o diabo Ouça meu senhor É a cigana que o chama Essas palavras provocaram uma impressão terrível no capitão Ele julgava a cigana morta pois tinha saído da varanda antes da espetacular cena do resgate Quer dizer que você veio do outro mundo? Depressa capitão Venha por aqui disse o cineiro procurando levar o cavalo Febo deu-lhe um violento pontapé no peito O olho de Quasimodo cintilou Fez um movimento para se lançar contra o capitão mas desistiu desabafando Oh, como você é feliz por ter alguém que o ame E viu o capitão sumir na escuridão Oh, como ele pode recusar uma mulher como a esmeralda Disse consigo o cineiro Entrou em Notre Dame Encontrou a jovem no mesmo lugar Diante da cigana o corcunda preferiu mentir Não pude encontrá-lo Você devia ter esperado a noite toda Repreendeu a dançarina desapontada e furiosa Ele viu seu gesto de cólera e compreendeu a censura Da próxima vez farei melhor replicou ele baixando humildemente a cabeça Vai embora gritou ela Ele se afastou enquanto ela voltava ao seu quarto De madrugada ela ouviu um suspiro cheia de medo levantou-se e abriu a porta devagarinho A luz do luar viu Quasímodo dormindo sobre a pedra guardando a sua porta Um dia chegou aos ouvidos de Dom Claude Frollo a maneira milagrosa como a cigana fora salva Com Esmeralda e Febo vivos a tortura do desespero da terrível paixão do ciúme doentio voltava ao seu coração Encerrou-se no seu claustro onde passou dias inteiros com o rosto colado à vidraça da janela Dali via o quarto de Esmeralda no lado oposto Muitas vezes via-a com a cabra Algumas vezes com seu filho adotivo Observava os cuidados de Quasímodo com a cigana Vinha-lhe à memória um certo olhar que o cineiro dirigia do alto da torre ao espetáculo da cigana E a memória é a desgraça de um ciumento Perguntava-se por que Quasímodo arriscar a sua vida para salvar a cigana Se o ciúme do capitão o angustiava o ciúme do corcundo o enlouquecia Uma noite seu sangue estava tão quente que depois de morder como um desesperado o travesseiro levantou-se da cama e saiu do claustro com a lamparina e uma chave mestra na mão desvairado os olhos em fogo Esmeralda já dormia havia algum tempo quando ouviu um ruído sinistro na porta Tinha um sono leve e inquieto Abriu os olhos O quarto estava escuro No entanto ela conseguiu distinguir aquela aparição levemente iluminada pela lamparina Nesse instante o arcediago soprou e apagou a luz Oh, maldito padre Toda a sua infelicidade passada reapareceu como um raio Deixou-se cair sobre o leito gelada de terror No instante seguinte sentiu ao longo do corpo um contato que a fez estremecer Levantou-se sobressaltada e furiosa tentando desvencilhar-se do padre que a abraçava Ela queria gritar mas não conseguia Vá-se embora monstro dizia ela com voz trêmula Vá-se embora assassino Misericórdia misericórdia murmurava o padre afundando a cabeça nos ombros da bela cigana A muito custo ela conseguiu levantar aquela cabeça calva com as duas mãos por um resto de cabelo Misericórdia repetiu o infeliz padre Se você soubesse como é o meu amor é como se eu tivesse mil facas cortando meu coração Largue-me ou eu lhe cuspo na cara A cigana bradou com toda a fúria E ele a largou Depois pôs-se a dizer convulsivamente Humilhe-me Bata-me Faça comigo o que quiser Mas tenha Mas tenha piedade de mim Eu lhe suplico que me ame Vá-se embora demônio Ela gritava batendo-lhe no rosto Ame-me por piedade Ame-me Balbuciava Dom Claude apertando-a nos seus braços desvairado parecendo não sentir as pancadas que recebia De repente debatendo-se arrastando-se pelo chão Esmeralda encontrou uma coisa fria metálica Era o apito de Quasímodo Ela o apanhou com uma convulsão de esperança Levou-o aos lábios e soprou com toda a força que lhe restava O que é isso? Assustou-se o padre No mesmo instante sentiu que um braço forte o agarrava Mesmo na escuridão sentiu a forma do corcunda Só podia ser ele Lembrou-se de que tropeçara num vulto que estava estendido do lado de fora da porta Quasímodo gritou em desespero esquecendo-se de sua surdez O arcediago sentiu um joelho de chumbo sobre o peito Ele estava perdido Como ser reconhecido pelo corcunda naquela escuridão? Sentiu uma faca aproximar-se de sua cabeça Porém Quasímodo pareceu hesitar por um instante Não quero que o sangue espirre sobre ela Era a voz do corcunda que arrastava o arcediago por um pé para fora do quarto Porém chegando ao corredor um raio de luar iluminou o rosto do padre Quasímodo olhou fixamente Acometeu um tremor e ele largou Dom Claude e recuou A cigana que estava junto à porta viu com espanto trocarem-se subitamente os papéis Agora era o padre que ameaçava o cineiro e este que implorava O padre ordenou com um sinal que o corcunda se retirasse Quasímodo se postou de joelhos diante de Esmeralda Senhor antes de fazer o que quiser mate-me primeiro suplicou o corcunda ao padre estendendo-lhe a faca O arcediago fora de si atirou-se para apanhar a faca mas Esmeralda foi mais rápida arrancou a faca das mãos de Quasímodo e começou a rir com fúria Aproxime-se agora bradou ela ao padre Aproxime-se covarde Em seguida acrescentou com impiedosa expressão sabendo que ia ferir com mil ferros em braço o coração do padre Ah já sei que o capitão Febo não morreu você mentiu para mim Dom Claude desferiu um pontapé no corcunda e desapareceu na escuridão dos corredores da catedral resmungando para si Ela não será de ninguém Eu juro Ela não será de ninguém Depois Quasímodo apanhou o apito e entregou-o à cigana Já estava começando a enferrujar Esmeralda abalada por aquela cena caiu prostrada sobre a cama rompendo em soluços Pressentiu um horizonte sombrio e sinistro Pasta 10 Livro 10 Um dia o arcediago Dom Claude Frollo encontrou seu antigo discípulo Pierre Gringoire admirando algumas esculturas em frente a uma capela Como tem passado Pierre? Cumprimentou o arcediago Ultimamente me sinto feliz No começo amei as mulheres Depois os animais Agora amo as pedras Elas não têm maldade E você não tem saudade de nada? Nem saudade nem desejo Estou feliz com o pouco que a vida me dá De que modo você está ganhando a vida? Quis saber Dom Claude De vez em quando faço algumas peças algumas tragédias Fêbo de Chateaupin Respondeu o padre Fêbo? Que estranha coincidência Conheci uma jovem que só jurava pelo nome de Fêbo Subitamente Dom Claude pegou no braço de Pierre e disse Pierre Venha cá comigo que tenho uma coisa para lhe falar Caminharam até uma rua deserta Dom Claude retomou a conversa Pierre Você nunca sentiu inveja desses soldados em trajes de guerra? Inveja de que senhor arcediago? Da sua força do seu uniforme da sua disciplina? Melhor ser filósofo e livre em farrapos Prefiro ser cabeça de mosca a rabo de leão Você pensa de uma forma estranha murmurou o padre Mas uma bela farda é sempre muito bonita Após ficar um momento pensativo Dom Claude perguntou abruptamente ao poeta Pierre o que você fez com aquela dançarina cigana? A esmeralda? Como o senhor muda bruscamente de assunto? Ela não era sua mulher? Sim mas só por causa de uma bilha quebrada e temos de ficar nisso por quatro anos A propósito o senhor ainda pensa nela? E você já se esqueceu dela? Não Mas é que tenho tantas coisas em que pensar Ai meu Deus como a cabrinha era bonita Essa cigana não salvou a sua vida? Perguntou Dom Claude com um sinistro brilho nos olhos Sim graças a Deus E você sabe o que lhe aconteceu? Só sei que ela encontrou asilo na igreja de Notre Dame e que lá está em segurança o que me deixa aliviado Só não sei se a cabrinha também se salvou Pois eu lhe digo mais disse o arcediago De fato ela está refugiada em Notre Dame Porém dentro de três dias a justiça a terá de volta e então ela será enforcada O parlamento já deu a sentença E quem foi o diabo que se abalou em pedir ao parlamento essa sentença A quem importa que ela esteja abrigada dentro de Notre Dame Há diabos neste mundo comentou Dom Claude ligeiramente incomodado Então a coisa está diabolicamente mal encaminhada observou resmungando o poeta Escute Pierre você não quer salvá-la? O que eu poderia fazer? Ouça a minha ideia e não se esqueça de que você lhe deve a vida Amanhã à noite você virá comigo à igreja Vamos ao quarto da cigana Aí vocês trocarão as roupas ela vestirá o seu gibão e você o vestido dela Então ela me acompanhará para fora da igreja por uma porta secreta Você ficará no lugar dela Pode ser que o enforque mas ela será salva Nossa exclamou Pierre coçando atrás das orelhas Aí está uma ideia que nunca havia passado pela minha cabeça O que você acha do meu plano? Então meu mestre o senhor acha que talvez eles me enforquem? Eu não acho Tenho certeza de que me enforcarão Mas isso não vem ao caso observou friamente Dom Claude Ela lhe salvou a vida Se você for enforcado estará apenas lhe pagando uma dívida Está certo mas há muitas dívidas que eu não pago Pierre é preciso que seja assim falou o arcediago com uma voz autoritária O senhor fala de um modo tão patético Dom Claude disse o poeta enxugando uma lágrima Pois bem vou pensar Na verdade sua ideia é muito extravagante mas vou refletir um pouco O arcediago estendeu-lhe a mão Então está acertado? Posso esperá-lo amanhã? Esse gesto e essas palavras despertaram Pierre a realidade das coisas Ah não ser enforcado é um grande absurdo não posso aceitar isso Ouça meu mestre acho que tenho uma outra ideia Qual é o seu plano? Perguntou o arcediago irritado e furioso Os mendigos os ladrões os ciganos Todos adoram a esmeralda Nada mais fácil Um ataque de surpresa Eles farão uma grande desordem e nós poderemos raptá-la facilmente Empolgado Pierre parecia mais falar consigo Não estou compreendendo Diga-me claramente qual é o seu plano Venha que vou lhe dizer baixinho Pierre curvou seu ouvido do arcediago e falou-lhe muito baixinho olhando irrequieto para um lado e para o outro da rua Quando acabou Dom Claude estendeu-lhe a mão friamente Está bem Então até amanhã Até amanhã repetiu o poeta despedindo-se murmurando consigo Eis um lance arriscado Mas que importa Pelo menos não vão dizer por aí que me assusto com grandes aventuras O arcediago viu seu antigo discípulo se afastando e dirigiu-se ao seu claustro em Notre Dame À porta do claustro encontrou seu irmão Gerran que o esperava para lhe pedir dinheiro mais uma vez Hipocritamente o estudante dirigiu-se ao arcediago Meu irmão quem está em sua presença é um miserável um libertino um culpado Não fiz caso de seus valiosos conselhos e vivi na devassidão Mas agora estou sendo castigado Não tenho mais dinheiro Tive de vender tudo Os meus lençóis a minha toalha a minha camisa Estou reduzido a beber água Vivo atormentado pelos remorsos e pelos credores Ah meu querido irmão Eu queria tanto me converter a uma outra vida É por isso que estou aqui Preciso de livros Penas Mas não tenho mais dinheiro Acredite meu reverendo irmão Meu coração está cheio de contrição Só preciso de um pouco de dinheiro É isso que você quer? É Um pouquinho de dinheiro Não tenho Então Gerran fez um ar grave e disse com uma voz decidida Está bem Meu irmão Tenho pesar de lhe comunicar que me passo para o outro lado Você não quer me dar o dinheiro? Ótimo A partir de agora passo a ser um vadio Pois seja um vadio resmungou o arcediago O estudante fez uma exagerada reverência e desceu as escadas Chegando ao pátio olhou para a janela de seu irmão Ouviu Dom Claude lhe gritar Vá para o diabo Aí está o último dinheiro que lhe dou O padre atirou uma bolsa que acertou na testa de Gerran causando-lhe um enorme galo O estudante desapareceu ao mesmo tempo irritado e feliz como um cachorro escorraçado com ossos No pátio dos milagres o rei Clopin tinha reunido todos os seus súditos Armado até os dentes Clopin ordenava com voz trovejante Vamos depressa armem-se estaremos em marcha dentro de uma hora Cumprindo sua ameaça feita ao irmão o estudante Gerran já armado da cabeça aos pés conclamava os mendigos e os ladrões com um discurso Viva esta noite é o meu batismo de fogo Bandido Por Cristo sou bandido deixem-me beber Meus amigos eu me chamo Gerran Frollo e sou um fidalgo mas sou vadio de coração acho que sempre foi Tive muito dinheiro comi do bom e do melhor mas gastei tudo o que tinha sou um vagabundo Viva a alegria Meus irmãos vai ser belo nosso ataque somos valentes Vamos cercar a igreja arrombar as portas salvar a cigana dos juízes e dos padres e queimar o bispo A nossa causa é justa saquearemos Notre Dame e ponto final Então vamos enforcar Quasimodo Ah vai ser magnífico Todos o aplaudiram com estrondosas gargalhadas enquanto Clopin acabava distribuição de armas a um canto companheiros Dessa mesma noite Quasimodo acabava acabava de fazer a sua última ronda pela igreja Quando fechava as portas não notou Dom Claude passar por ele com uma terrível expressão de contrariedade ao vê-lo trancar cuidadosamente a armadura de ferro que guardava os corredores que levavam ao quarto de esmeralda O arcediago parecia mais preocupado e sinistro do que de costume Com a cigana bem protegida Quasimodo lançou um último olhar para os sinos da igreja ultimamente um pouco abandonados e pôs-se a contemplar Paris do alto de uma das torres Desde a véspera o Corcunda sentiu uma estranha inquietação Começou a observar pessoas rodarem de modo suspeito em torno da igreja sem despregarem os olhos do quarto da dançarina cigana Suspeitava de algum complô contra a infeliz esmeralda Assim com mil desconfianças em seu espírito Quasimodo estava como uma sentinela no alto da torre quando começou a sentir um estranho movimento em meio à escuridão das ruas Redobrou sua atenção O movimento sinistro vinha para se ter Porém nenhuma luz Por fim apesar da escuridão espessa ele conseguiu ver uma cabeça de coluna desembocar na praça e no mesmo instante sentiu que se espalhava diante da igreja uma multidão da qual nada se podia distinguir nas trevas a não ser que era uma multidão Esse espetáculo das sombras o deixou aterrado A multidão parecia engrossar a cada instante De repente um archote se acendeu Em seguida como numa mágica centenas de outros brilharam simultaneamente Quasimodo viu então uma assustadora tropa de homens e mulheres esfarrapados armados de foices lanças facas rastelos e paus O corcunda percebeu que estava diante de uma situação crítica e violenta Pensou imediatamente Abre aspas Deveria acordar Esmeralda? Seria possível ainda fazê-la fugir? Mas para onde? As ruas estavam invadidas pela multidão armada Do outro lado só havia o rio Portanto não havia outra saída Lutar sozinho do alto da torre contra os invasores Resistir o máximo que pudesse até chegar algum socorro Se é que ele viria Fecha aspas Pensando assim decidiu-se enfrentá-los até a morte Nesse instante o cineiro viu aquele que parecia ser o líder do ataque subir a um muro e dirigir-se à igreja Senhor Bispo de Paris Bradou Eu Clopin o rei do pátio dos milagres digo Nossa irmã falsa e injustamente condenada por feitiçaria está refugiada nessa igreja O senhor lhe deve asilo e proteção Porém já soubemos que a corte do parlamento virá buscá-la amanhã para enforcá-la Se a sua igreja é sagrada nossa irmã também é Por isso nós exigimos que o senhor nos entregue a nossa irmã se quer salvar a sua igreja Infelizmente Quasimodo não pôde ouvir nada do que disse Clopin que ficou aguardando a resposta Passados alguns instantes ele ordenou Avante companheiros ao ataque Trinta homens robustos avançaram até a porta principal com martelos alavancas e barras de ferro Tentaram desmontar a porta seguidos pelos companheiros que enchiam as escadarias No entanto a porta resistia Nisso um espantoso barulho soou Uma gigantesca trave caiu do alto esmagando uma dúzia de mendigos nos degraus da igreja Safeme de uma boa exclamou Gerram afastando-se das escadarias até senti o vento raspando a minha orelha Satanás Isso parece bruxaria disse um dos bandidos assustado Foi a lua que nos atirou esse batente gritou um outro Com os diabos berrou Clopin Vocês parecem um bando de imbecis São os padres que nos atacam Então vamos ao saque Ao saque irmãos Porém ninguém deu um passo Ao saque irmãos Continuava a bradar furioso Clopin Vamos arrombar a porta O que vocês estão esperando? Para arrombá-la precisamos de um ariete respondeu Gerrã Clopin correu animadamente para a trave caída Pôs-lhe o pé em cima e gritou Aqui temos um Os padres nos mandaram de presente E fazendo uma exagerada reverência à igreja completou Muito obrigado senhores padres Os mendigos e os bandidos se animaram novamente Dessa vez duzentos braços carregando a trave lançaram-se com fúria contra a porta Com o choque da trave a porta ressoou como um gigantesco tambor porém não cedeu No mesmo instante uma chuva de grossas pedras começou a cair sobre os invasores Era o Corcunda que se defendia como podia Entretanto Clopin e seus homens não desanimaram A porta já havia tremido mais de vinte vezes sob o peso do ariete Já se percebia que a grande porta vacilava Quasímodo sabia que sua chuva de pedras não bastaria para repelir os invasores Nesse momento de angústia o cineiro notou um pouco abaixo da balaustrada de onde atirava as pedras duas longas calhas que desembocavam bem acima da porta principal Subitamente lhe veio uma ideia Correu atrás de um feixe de lenha com o que fez uma grande fogueira Pôs-lhe em cima muitos roros de chumbo Diante da grande porta os vadios se uniram num derradeiro esforço para derrubá-la De repente um rugido pavoroso se ouviu entre eles Dois jorros de chumbo derretido caíam do alto do edifício sobre as suas cabeças Esse mar de homens acabava de se abrir debaixo do metal fundido que tinha feito dois buracos negros e fumegantes Viam-se ali moribundos meio calcinados e rugindo de dor Em volta desses dois jorros caíam gotas dessa chuva horrível que se espalhavam sobre a multidão Debaixo do fogo vivo os vadios fugiam em tropéu abandonando a trave que caiu sobre os cadáveres Todos os olhos se levantaram para as torres O que eles viram foi extraordinário No alto da galeria mais elevada havia uma grande fogueira com turbilhões de fagulhas desordenadas e furiosas Por baixo dessa chama duas calhas abertas como bocas de monstros vomitavam sem cessar aquela chuva ardente O clarão inquieto da chama dava a impressão de que as esculturas da parede se moviam Elas pareciam monstros rugindo em meio ao brilho do fogo Fez-se um silêncio de terror entre os invasores Por Deus! exclamou Clopin depois de se refazer do atordoamento causado pela chuva de chumbo derretido É aquele maldito cineiro É quase mudo Todos puderam ver a sombra horrenda do corcunda que passava de um lado para o outro da fogueira no alto da torre A propósito Onde está aquele jovem estudante todo armado e falastrão Perguntou de repente Clopin a um de seus homens Deve ter morrido E o poeta Pierre Gringoire Vale-a-me Deus Foi ele quem nos pôs nessa e nos abandona no meio do ataque Covarde cabeça de vento Nesse instante todos viram Gerran chegar e andando tão rápido quanto as pesadas roupas de paladino lhe permitiam carregando uma escada comprida vinte vezes maior que ele Vitória gritou o estudante Aqui está a escada dos descarregadores do porto Meu filho o que você quer fazer com essa escada? Perguntou Clopin surpreso Meu capitão está vendo aquela fileira de estátuas com as caras imbecis dos reis da França pois no fim delas há uma porta que nunca está trancada Vou subir por essa escada e estarei dentro da igreja Meu filho deixe-me subir primeiro pediu Clopin Não companheiro a escada é minha venha depois de mim Que Beuzebul estrangule resmungou Clopin carrancudo Não gosto de ir atrás de ninguém Então Clopin procure outra escada disse Gerran com arrogância Imediatamente a escada foi encostada à parede da igreja Gerran foi o primeiro a colocar os pés nos degraus A sua armadura o atrapalhava na subida que se fazia lentamente Outros vadios o seguiram Por fim o estudante atingiu o balcão da galeria das estátuas Saltou para dentro em meio à aclamação dos bandidos na praça Todo cheio de si soltou um grito de alegria Porém ficou petrificado ao olhar atrás de uma estátua Estava diante de Quasimodo de olho reluzente Antes que o segundo homem pudesse pôr o pé no balcão o Corcunda agarrou a escada e com uma força sobre-humana desencostou-a da parede e atirou-a com o cacho de vadios nos degraus à praça Enquanto Quasimodo derrubava a escada Gerran correu à porta para alcançar os corredores da igreja O Corcunda a tinha trancado Então escondido atrás de uma estátua o estudante conseguiu lançar uma flecha no cineiro acertando-o no braço Quasimodo arrancou-a e quebrou-a tranquilamente no joelho Em seguida com um salto caiu sobre o estudante achatando sua armadura Quasimodo imobilizou Gerran com a mão esquerda e com a direita desprendeu com uma lentidão sinistra todas as peças da armadura a espada os punhais o capacete deixando-o desarmado e despido Agarrou-o então pelos pés e do parapeito da galeria atirou o estudante que caiu sobre uma saliência do edifício Ali ficou o cadáver suspenso Um grito de horror se elevou no meio da multidão que se sentiu ao mesmo tempo envergonhada e furiosa com a morte do estudante Vingança trovejou Clopin Vamos ao saque A multidão enfurecida e ferida nos seus brios passou a escalar a igreja de todos os modos Surgiram escadas e cordas Com um furor assustador com rostos ferozes os mendigos e os bandidos se aproximavam cada vez mais de Quasimodo O Corcunda se sentiu impotente diante de tantos invasores escalando pontos diferentes da igreja Temendo por Esmeralda olhava para o céu pedindo um milagre e torcia os braços de desespero Subitamente ouviu-se um grande tropéu de cavalos que vinha das ruas próximas Logo uma acerrada coluna de cavaleiros armados de lanças e espadas entrou na praça como um furacão O capitão Febo à frente gritava França França morte aos bandidos O capitão Febo chegou Assustados os vadios fizeram meia volta Alguns que tinham conseguido chegar até a galeria foram atirados pelo Corcunda que se reanimou com a chegada dos soldados do rei Os vadios resistiram bravamente defenderam-se desesperadamente Surpreendidos pelas ruas laterais ficaram encurralados diante de Notre Dame A batalha foi terrível Os cavaleiros estavam organizados e bem armados Quem se livrasse das suas lanças não escaparia as suas espadas Os vadios mal armados escumavam e mordiam Homens mulheres e crianças se jogavam às garupas e lutavam com unhas e dentes Outros queimavam com archotes os rostos dos cavaleiros Clopin cortava as pernas dos cavalos com sua foice Era terrível Ele avançava no meio da cavalaria com a lentidão tranquila o balanço da cabeça e a respiração regular de um ceifador no meio de um milharal Foi morto com um tiro de arcabuz As janelas foram se abrindo Ouvindo o grito de guerra dos guardas reais os vizinhos passaram também a atirar pedras nos vadios Por fim o cansaço a falta de armas o terror da surpresa e as pedras das janelas fizeram com que os vadios se rendessem pondo-se a fugir em todas as direções deixando a praça coberta de mortos Quando Quasimodo que não deixara de lutar um só instante viu essa debandada caiu de joelhos e ergueu os braços ao céu Em seguida alegre e feliz correu ao quarto de Esmeralda com um único pensamento ajoelhar-se diante daquela que ele acabava de salvar pela segunda vez Chegando ao quarto encontrou-o vazio PASTA 11 LIVRO 11 No momento em que os vadios tentavam invadir a igreja Esmeralda dormia Porém com o ruído cada vez mais alto da desordem diante de Notre Dame e a assustada inquietação de sua cabra ela despertou agitada imaginando-se no meio de um pesadelo Sentou-se na cama ficou aterrorizada com o clarão do fogo que via pela janela e com o alarido que vinha da agitação na praça Sugestionada pela sucessão de infortunios em sua vida ela pensou que o povo de Paris estivesse invadindo a igreja para arrancá-la do asilo e levá-la à forca Caiu de joelhos pondo-se a pedir misericórdia a Deus e a rezar na Nossa Senhora que lhe desse proteção Nessa agonia estava prostrada e tremendo quando ouviu passos se aproximando Voltou-se para a porta Dois homens dos quais um segurava uma lamparina entraram no quarto Ela soltou um grito em sobressalto Não tenha medo Sou eu Disse uma voz que lhe pareceu familiar Mas quem? Pierre Gringoire Esse nome a tranquilizou Era de fato poeta já acariciando a cabrinha que correria até ele enroscando-se em suas pernas Estava com Dom Claude totalmente coberto com uma capa preta o que lhe dava um aspecto assustador Quem está com você? Perguntou a cigana em voz baixa Não se preocupe É um amigo O arcediago bateu rudimente no ombro do poeta e coxichou-lhe algo ao ouvido Minha querida Disse Pierre à Esmeralda Sua vida corre perigo assim como a de Djali Virão prender vocês novamente Por isso viemos salvá-las É verdade? Admirou-se ela fora de si Sim É verdade Venha logo atrás de nós Pierre tomou-a pela mão e passou a lamparina para o arcediago que caminhava ligeiro na frente O medo atordoava a cigana que se deixou levar A cabrinha seguiu-os pulando feliz por estar com Pierre Chegaram a uma porta secreta que dava para o rio Sena Ali estava escondido um pequeno barco Eles embarcaram rapidamente Dom Claude foi o último a saltar cortou as amarras e pôs-se a remar com toda a força por causa da correnteza nesse ponto do rio O barco seguia em direção à margem direita Não conseguindo reconhecê-lo a jovem observava Dom Claude com um secreto terror Ele tinha cuidadosamente tapado a luz de sua lamparina O capuz sempre abaixado funcionava praticamente como uma máscara Não dizia uma palavra e não cessava de remar contra a correnteza Com um pequeno abalo o barco tocou a margem O arcediago ergueu-se aproximou-se da cigana e foi pegar-lhe os braços para ajudá-la a descer Instintivamente ela o repeliu agarrando-se a manga de Pierre Este por seu lado ocupado em cuidar da cabra quase a empurrou Então ela saltou do barco sem a ajuda de ninguém perturbada sem saber onde se achava ou para onde iria Ela permaneceu assim por um momento estupefata vendo a correnteza do rio Quando voltou a si notou que Pierre e a cabra haviam desaparecido A pobre cigana estremeceu quando percebeu que estava só com aquela sinistra figura de preto Ela quis falar gritar chamar Pierre mas sua língua ficou inerte e nenhum som saiu dos seus lábios Subitamente sentiu a mão do arcediago sobre a sua Era uma mão fria e forte Os seus dentes bateram e ela ficou mais pálida do que a lua Sem dizer uma palavra Dom Clore arrastou-a pelas ruas sombrias e desertas até chegarem à praça de greve onde ele tirou o capuz Ó exclamou a dançarina petrificada de horror Só podia ser você de novo Escute disse-lhe ele Aqui é a praça de greve O destino nos entregou um ao outro A sua vida está nas minhas mãos e a minha alma nas suas Escute e não me fale desse febo Veja bem Se pronunciar esse nome não sei o que farei Isso seria terrível Escute o parlamento deu nova sentença Você está condenada à forca Mas eu acabo de salvá-la Entendeu? Em seguida pretendendo tornar mais dramática a cena arrastou a pobre cigana até a forca e disse-lhe Agora escolha o meu amor ou a forca Ela se soltou das mãos do arcediago e caiu aos pés da forca Por fim respondeu Ela me causa menos horror que o senhor Oh como sou infeliz exclamou o padre numa mistura de desalento e raiva Todo este meu amor este fogo que me devora o coração não pode merecer um pouco de piedade? Oh este amor é uma tortura Eu sofro demais minha bela criança É uma coisa digna de compaixão Se um homem ama uma mulher a culpa não é dele Oh meu Deus Então você vai me odiar para sempre? Que fatalidade Dom Claude ocultou o rosto com as mãos Sacudiu o corpo como se chorasse Ficou assim por alguns instantes Depois arrojou-se de joelhos aos pés de esmeralda esperando que ela estivesse enternecida pelas suas lágrimas Contudo para seu espanto ela lhe disse apenas O senhor é um assassino Dom Claude ergueu-se num salto tomou-a nos braços com furor O seu olhar brilhava de raiva e malícia A sua boca laciva fazia corar o pescoço da pobre jovem Ela se debatia nos seus braços enquanto ele tentava cobri-la de beijos escumantes Não me morda monstro gritou ela em desespero Oh largue-me padre odioso infecto Vou arrancar seus cabelos grisalhos e jogá-los na sua cara É febo que eu amo É febo que é belo Ele soltou um grito violento como se tivesse sido tocado por um ferro em brasa Morra então disse rangendo os dentes Ele a sacudiu como um desvairado depois arrastou até a casa de Turholan Esta é sua última chance Quer ser minha? Perguntou-lhe o arcediado Não respondeu a dançarina com voz enfática Então Dom Claude chamou em voz alta Gudule Gudule Eu lhe trouxe a cigana Pode vingar-se agora Gudule Esmeralda sentiu-se ásperamente agarrada pelo pulso Olhou aterrorizada Era um braço descarnado que saía de uma fresta da parede e a segurava como se fosse uma mão de ferro Segure-a bem disse o padre A cigana estava fugindo Agora vou procurar os guardas Daqui a pouco você vai vê-la enforcada Ha! 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 Um riso gutural retrucou do interior da cela A pobre cigana viu o arcediado afastar-se Ao longe ouvia-se um tropéu de cavalos Agarrada pela velha Gudule ela se torceu fez mil contorções de agonia e desespero porém em vão Exausta caiu de encontro à parede Sentiu o terror subir-lhe as raízes dos cabelos ouvindo a voz lúgubre da velha reclusa Ha! 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 Vai ser enforcada Desta vez você não escapa assassina de crianças Que mal eu lhe fiz Perguntou quase sem voz a dançarina O que você fez Você sabe o que me fez Ah! Escute Eu tinha uma filha Sabia? Eu tinha uma filha Que linda era ela Pois bem As ciganas levaram minha filha Roubaram minha filha Comeram minha filha Mas que culpa tenho eu? Talvez eu nem fosse nascida ainda Oh! Sim Você já devia ser nascida Hoje ela teria a sua idade Há 15 anos que estou aqui Há 15 anos que sofro Há 15 anos que rezo E as ciganas que assassinaram a filha Pobre filha Enquanto ela dormia Mas hoje é o dia da minha vingança E pôs-se a rir ou a ranger os dentes O dia principiava a romper Um reflexo de cinza iluminava palidamente essa cena e a forca e a forca cada vez mais se distinguia na praça Senhora implorou a pobre cigana Eu não lhe fiz nada Deixe que eu me salve Perdão Então me dê minha filha Disse a velha Ah! Balbuciou a jovem A senhora procura a sua filha Eu procuro meus pais Dê-me a minha pequena Agnes Foram as ciganas que a roubaram Por isso você precisa morrer Olhe Vou lhe mostrar Este é o sapatinho dela É tudo que me restou da minha linda filhinha Vendo o sapatinho que a reclusa lhe estendia Esmeralda estremeceu dizendo Deus Deus Deixe-me ver melhor esse sapatinho Ao mesmo tempo com a mão que estava livre abriu o saquinho verde que trazia o pescoço Dele tirou numa grande agitação um sapatinho absolutamente igual ao outro embrulhado num pergaminho onde se lia Abre aspas Quando para mim achar um par sua mãe você vai encontrar Fecha aspas Rápida como um raio Gudule confrontou os dois sapatinhos leu o pergaminho e colou as grades da fresta o seu rosto banhado de uma alegria celestial exclamando Minha filha Minha filha Minha mãe sussurrava emocionada e aos prantos Esmeralda Oh vê-la e não poder abraçá-la dê-me a sua mão A jovem passou o braço pela fresta A reclusa agarrou a mão colou nela os lábios e assim ficou absorvida nesse beijo Em silêncio chorava em torrentes na escuridão como uma chuva noturna De repente ergueu-se e em silêncio pôs-se a sacudir com ambas as mãos as grades da fresta que resistiam Então ela foi procurar num canto da cela uma enorme pedra que lhe servia de travesseiro e lançou-a contra as grades com tal violência que uma se despedaçou lançando mil faescas Um segundo golpe rebentou as restantes Aberta a passagem agarrou a filha pelo meio do corpo e puxou-a para dentro da cela Levantou-a nos braços como se ainda fosse a sua pequena Agnes Fora de si ia para lá e para cá dentro da pequena cela gritando cantando beijando a filha desatando a rir rompendo em lágrimas tudo ao mesmo tempo Minha filha Deus a devolveu Venham todos ver a minha filhinha Jesus como é bela Esperei por ela quinze anos Mas meu Deus a restituiu mais linda As ciganas não a haviam matado Amo as ciganas Perdoe-me minha Agnes Perdoe-me Você deve ter me achado muito má Não é mesmo? Agora vamos para longe daqui Havemos de ser muito felizes Herdei alguma coisa em Reims Você se lembra de Reims? Não Não deve se lembrar Era muito pequena Teremos um campo Uma casa Minha mãe Disse a jovem encontrando força para falar em meio a tanta comoção Bem que a cigana me falou Era uma boa cigana que sempre cuidou de mim Foi ela que me pôs esse saquinho verde no pescoço Ela sempre dizia Abre aspas Guarde bem esta joia É seu tesouro Com ele encontrará sua mãe Carregue sua mãe no pescoço Fecha aspas Nesse momento a cela ressoou com um barulho de armas e um galope de cavalo se aproximando A jovem dançarina se atirou com angústia nos braços da mãe Minha mãe salve-me Eles vêm aí Oh céus exclamou a velha completamente pálida Tinha-me esquecido Oh não esperei por este momento quinze anos e não vou perdê-la Então eles querem roubá-la de novo? Agora que está comigo? Oh não Deus não pode permitir isso Lá fora a cavalgada parou e ouviu-se uma voz que disse É por aqui O padre disse que a encontraremos no buraco dos ratos A reclusa colocou a cabeça pela fresta e tirou-a logo Fique quietinha minha filha Não respire Há soldados por toda a parte Fugir agora é impossível Esconda-se nesse canto Eles não a verão Vou lhes dizer que você fugiu Mal acabou de dizer isso quando um sargento veio até a fresta falar com ela Velha estamos procurando uma feiticeira para enforcá-la Disseram-nos que ela estava aqui Não sei o que você quer dizer Respondeu Gudule procurando demonstrar indiferença Velha louca Diga a verdade Deixaram a feiticeira aqui Onde está ela? Insistiu o sargento Ah Se está falando da jovem que me deixaram aqui a pouco Ela me mordeu nos pulsos e fugiu Agora deixem-me em paz Ah sua bruxa Quer dizer então que a feiticeira se safou e que caminho ela tomou? Acho que ela foi pela rua do Mouton Respondeu a velha já se sentindo quase aliviada O sargento se dirigiu à tropa ordenando-lhe que procurasse pela jovem na rua do Mouton Nesse instante um soldado lhe alertou sobre as grades arrebentadas na fresta da cela Velha bruxa O que aconteceu com as grades? Voltou a perguntar o sargento Acho que sempre estiveram assim balbuciou ela perturbada Ah não interveio um soldado Ontem passei por aqui e ainda vi as grades Ora esse homem devia estar bêbado Há mais de um ano que uma carroça bateu contra a fresta e quebrou as grades Ah como eu xinguei o carroceiro O sargento continuava a interrogar a velha reclusa quando a tropa retornou parando diante da casa de Turrolã Um dos guardas desmontou o seu cavalo e dirigiu-se ao sargento Senhor Essa velha bruxa mentiu A feiticeira não fugiu pela rua do Mouton A cancela da rua ainda está fechada e o guarda não viu ninguém passar por lá Então velha maluca o que me diz sobre isso? Entempelou o sargento com uma fisionomia muito sinistra Gudule ainda tentou se safar mais uma vez Não sei senhor Então eu me enganei Talvez ela tenha atravessado o rio Mas não há nenhum barco nem deste lado nem do outro Quem sabe ela tenha atravessado a nado Retrucou a velha defendendo seu terreno palma a palma Meu Deus Você está mentindo velha bruxa berrou o sargento perdendo a paciência Em vez de enforcar a feiticeira vou mandar enforcar você Com alguns minutos de tortura arrancamos a verdade da sua goela Venha Saia daí Como quiser senhor Podem me torturar à vontade Levem-me Depressa Depressa Vamos replicou a velha pensando que assim sua filha poderia se salvar Nesse instante um guarda interveio dirigindo-se ao sargento Senhor Se ela largou a cigana acho que não foi sua culpa porque ela odeia as ciganas Faz 15 anos que faço ronda nesta área e sempre ouvi xingar as ciganas principalmente essa dançarina da cabra que nós estamos procurando Como os outros soldados confirmaram esse ódio de gudule contra as ciganas o sargento acabou soltando-a Com o coração palpitante a velha foi observando os guardas montarem seus cavalos Quando eles partiram ela sussurrou aliviada para si Enfim salva A pobre esmeralda ficara todo esse tempo no seu canto praticamente sem respirar sem se mexer Agora ela sentia que pisava em terra firme novamente e voltava a respirar Foi quando ouviu lá fora uma voz que se dirigia ao juiz da cidade Pelos cornos do diabo senhor juiz Não é minha obrigação enforcar feiticeiras Sou um homem de armas Enquanto esses soldados procuram essa dançarina feiticeira o senhor me dê licença para eu me reunir a minha companhia que está sem capitão Essa voz era de febo de chatopé O que se passou no coração de esmeralda foi inefável Estava lá fora o seu amor o seu apoio o seu febo Instintivamente ela se levantou e antes que a mãe pudesse impedi-la precipitou-se para a fresta chamando Febo Salve-me Febo Estou aqui O capitão já havia partido Mas o juiz ainda estava lá A velha lançou-se sobre a filha com um rugido Afastou-a da fresta com violência e rapidez Porém era tarde demais O juiz a tinha visto Rá Rá Dois ratos na ratoeira Dizia o juiz às gargalhadas Tragam o carrasco Henriette para tirar a cigana feiticeira daqui O carrasco foi trazido Porém a velha abraçou-se a filha num canto da sala recusando-se a entregá-la O juiz lhe perguntou Meu Deus Que interesse você tem em impedir que essa cigana feiticeira seja enforcada? Que interesse eu tenho? Ela é minha filha O tom com que ela pronunciou essas palavras estremeceu até o próprio carrasco Henriette Porém o juiz simplesmente observou São ordens do rei Derrubem a parede da cela e tirem a feiticeira para ser enforcada Armados agora com picaretas os soldados puseram por terra uma parede A velha ainda tentou defender a filha atirando uma grande pedra contra os soldados Contudo a pedra foi mal jogada e caiu perto de um cavalo O dule continuava a ranger os dentes ameaçando os guardas que, assustados com o seu olhar desvairado pararam diante da cela arrombada O juiz bradou aos soldados Oh, Cristo os meus homens armados com medo de uma mulher Senhor disse Henriette isso não parece uma mulher Senhor juiz disse um soldado ela tem uma juba de leão Vamos repetiu o juiz vamos acabar logo com isso o primeiro que recuar racho ao meio Após hesitar em um instante os soldados resolveram obedecer ao juiz Vendo-os se aproximar Gudulia ajoelhou-se afastou os cabelos do rosto e deixou grossas lágrimas deslizarem dos seus olhos Ao mesmo tempo começou a falar com uma voz de súplica tão doce tão humilde tão pungente que todos pararam novamente Senhores soldados uma palavra Eu preciso dizer uma coisa Ela é minha filha estão vendo? É a minha filhinha que eu tinha perdido Foram os ciganos que a roubaram de mim Eu guardei o seu sapatinho por quinze anos Vejam é este sapatinho Morávamos em Reims Eu era Chanteflurie Vocês talvez já tenham ouvido esse nome Era eu Tenham piedade de mim senhores As ciganas a roubaram de mim Esconderam-na por quinze anos Eu pensei que elas a tivessem matado Imaginem Pensei que ela tivesse morrido Vocês sabem Passei quinze anos aqui nesta caverna sem fogo durante o inverno É um sofrimento Mas tanto gritei que Deus me ouviu Essa noite ele me devolveu a minha filha É um milagre do bom Deus Ela não estava morta E vocês não vão tirá-la de mim Não é verdade? Ela só tem dezesseis anos Deixem que ela ainda veja o sol O que foi que ela fez contra vocês? Nada Se soubessem que só tenho a ela que é uma bênção que a Virgem Santa me enviou Ah, senhor juiz Faça um buraco nas minhas entranhas mas não arranhe um dedo da minha filhinha Vocês todos parecem bondosos Reparem que estou de joelhos como se estivesse pedindo a Jesus Cristo Não quero mais nada Só quero minha filha Oh, eu quero ficar com a minha filhinha Deixem-nos ir embora Somos de Reims Não me tirem a minha filha que esperei durante quinze anos Minha filha Minha filha Fez-se um silêncio entre os soldados O juiz teve de fazer um grande esforço para conter sua emoção Porém seu trabalho falou mais alto que seu coração Chamou o carrasco e falou-lhe ao ouvido Temos de obedecer ao rei Acabe logo com isso O carrasco e os soldados invadiram a cela A mãe não resistiu Apenas arrastou-se para junto da filha e agarrou-se a ela A jovem vendo os soldados se aproximar gritava com voz de angústia Minha mãe Eles vão me pegar Minha mãe Minha filha Você está comigo Dizia Gudulia apertando a dançarina estreitamente nos seus braços e cobrindo-a de beijos Henriette agarrou a jovem pelo meio do corpo Quando ela sentiu suas mãos desmaiou O carrasco tentou desprender a mãe que atara as mãos na cintura da filha Ela estava tão segura à filha que foi impossível desprendê-la Não conseguindo esconder suas próprias lágrimas O carrasco arrastou então para fora a jovem com a mãe agarrada à sua cintura Foi desse modo que o carrasco as arrastou até o tablado da forca Passou a corda em volta do pescoço de esmeralda A mãe avançou sobre Henriette que aproveitou esse momento para separá-las Quando o carrasco fazia a pobre jovem subir as escadas da forca a mãe lançou-se sobre a sua mão e mordeu-a O carrasco rugiu de dor Rapidamente soldados correram para acudí-lo Foi com muito custo que livraram a mão ensanguentada dos dentes da velha Repeliram-na brutalmente Ela caiu com a cabeça no chão Levantaram-na Ela tornou a cair Estava morta Livre da velha o carrasco subiu as escadas da forca carregando a pobre esmeralda Quando Quasimodo viu que o quarto de esmeralda estava vazio desatou a correr por toda a igreja procurando por ela Em seguida ele viu os soldados entrarem na igreja procurando também a dançarina Sem suspeitar das intenções dos guardas o pobre cineiro ainda os ajudou a perseguir esmeralda Mesmo depois de os soldados deixarem Notre Dame o corcunda continuou a procurá-la por toda a noite No momento em que os primeiros raios da aurora iluminavam a manhã Quasimodo viu Dom Claude caminhando resolutamente pelos corredores em direção à mais alta das torres Imediatamente lhe veio a lembrança a noite em que o arcediago atacara a jovem dançarina em seu quarto Deduziu que só poderia ter sido ele quem havia raptado esmeralda Mas onde estaria ela? Dom Claude vinha com passos graves com o rosto voltado para cima como quem quer ver por cima dos telhados O arcediago passou pelo corcunda sem vê-lo Petrificado por essa aparição o cineiro viu-o sumir pela porta da torre setentrional e instintivamente resolveu segui-lo Quando atingiu a torre o corcunda viu o arcediago com o peito encostado na bala austrada que cerca o campanário Dom Claude estava com os olhos totalmente mergulhados no que se passava na praça Com muito cuidado Quasimodo se aproximou por trás dele procurando também ver o que ele observava tão atentamente O padre estava tão absorto que não ouviu os passos do cineiro Quasimodo percebeu com assombro que se tratava de um enforcamento O povo cercava o tablado e havia muitos soldados Viu uma coisa negra caindo no chão enquanto um homem carregava uma mulher vestida de branco pelas escadas da forca O corcunda reconheceu Era esmeralda Nesse instante o arcediago pôs-se de joelhos sobre a bala austrada para ver melhor o espetáculo Quasimodo viu o homem retirar bruscamente a escada e a pobre dançarina suspensa pelo pescoço com convulsões horríveis Nesse momento aterrador Dom Claude soltou um riso de demônio olhando para a praça com os olhos esgaziados O corcunda não ouviu o riso mas viu-o precipitou-se furiosamente sobre o arcediago e com as suas grossas mãos empurrou-o para o abismo Oh desgraça gritou o padre e caiu O arcediago lançado no espaço caiu primeiro de cabeça para baixo e com as duas mãos estendidas Depois deu várias voltas sobre si mesmo O vento o empurrou para o telhado de uma casa onde seu corpo foi se quebrar Quasimodo ora fixava o olhar em esmeralda da qual podia ver o corpo suspenso na forca estremecer sob o seu vestido branco com os derradeiros tremores da agonia ora fitava o corpo do arcediago estendido debaixo da torre Disse num suspiro Oh tudo que eu amei Mais tarde quando os oficiais da justiça vieram retirar o corpo do arcediago do telhado da casa vizinha procuraram por Quasimodo em Notre Dame Ele havia desaparecido Houve muitos rumores sobre esse episódio Ninguém tinha dúvida de que houver um pacto entre o diabo Quasimodo e o feiticeiro Dom Claude Deduziu-se que o corpo do arcediago estava todo quebrado porque o corcunda lhe havia tirado a alma Em virtude dessa crença Dom Claude não foi sepultado em Campo Santo O corpo de esmeralda foi retirado da forca pelos ajudantes do carrasco e levado como era o costume à sepultura de Montfocon Era onde tinham morada eterna os cadáveres dos que morriam enforcados Quanto a Pierre Gringoire conseguiu salvar a cabra e tornou-se mais tarde um consagrado autor de tragédias Muito entusiasmado e alegre com o sucesso ele brincava dizendo que seu fim tinha sido felizmente trágico Quanto ao capitão Febo arranjou seu fim trágico casou-se Finalmente Quanto a Quasimodo ninguém mais tornou a vê-lo nem se soube o que acontecer a ele Porém aproximadamente dois anos depois desses acontecimentos quando alguns oficiais foram a Montfocon para investigar sobre um certo cadáver encontraram num canto dois esqueletos estranhamente abraçados Um desses esqueletos que era o de uma jovem mulher tinha ainda alguns restos de um vestido branco e em volta do pescoço um colar de grãos com um saquinho verde que estava aberto e vazio Esse esqueleto estava estreitamente abraçado por um outro que era de um homem observaram que tinha a coluna vertebral desviada a cabeça enterrada nas homoplatas e uma perna mais curta que a outra Não apresentava ruptura alguma de vértebras na nuca e era evidente que não tinha sido enforcado O homem a quem esse esqueleto pertencia viera até ali e ali morrer abraçado à jovem Quando o quiseram desprender do esqueleto que abraçava desfez procurou mostrar-se tranquilo gracejando A mim? Absolutamente Nada neste mundo perturba ou assusta o capitão Febo de Chateaupe Então fique aqui ordenou sua noiva e veja até o fim O desastrado capitão não teve saída teve de ficar Ao ver Esmeralda no tablado sensações desencontradas se misturavam dentro dele causando-lhe uma grande inquietação A cigana com os olhos perdidos no vazio mexia sem cessar os lábios descorados Quem estivesse perto poderia ouvi-la balbuciando Febo 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 Esmeralda viu surgir uma procissão de padres se aproximando do tablado Contudo o seu olhar fixou-se em pânico no padre que marchava à frente Oh novamente ele aquele maldito padre era de fato Dom Claude que já estava diante dela e em seguida dizia em voz alta Minha jovem pediu perdão a Deus pelas suas culpas e seus pecados e debruçando-se sobre o ouvido de Esmeralda acrescentou baixinho Você não me quer mesmo? Ainda posso salvá-la Ela ofitou bem nos olhos e disse por entre os dentes Afaste-se de mim demônio senão vou desmascará-lo Ele se abriu num sorriso horrível Ninguém acreditará em você Só aumentará o escândalo Vamos Responda Você não me quer? O que você fez com o meu febo? Ele está morto respondeu o padre Nesse momento o miserável arcediago levantou a cabeça e viu na outra extremidade da praça numa varanda o capitão em pé ao lado de Fleur Delis Essa visão o deixou aterrado Cambaleou passou a mão pelos olhos olhou novamente resmungou uma maldição e todas as suas feições se contraíram violentamente Pois então morra disse Dom Claude por fim fazendo um sinal para que o carrasco desse início ao seu trabalho O arcediago desceu apressadamente as escadas e desapareceu sobre as arcadas sombrias da catedral que estava com todas as portas abertas Dois ajudantes do carrasco fizeram a cigana subir na carreta fatal acometida talvez por algum pesar dilacerante pela vida ergueu os olhos vermelhos e secos para o céu para o sol para as nuvens e depois baixou-os para olhar pela última vez a multidão as casas Ao ver esmeralda no tablado sensações desencontradas se misturavam dentro dele causando-lhe uma grande inquietação a cigana com os olhos perdidos no vazio mexia sem cessar os lábios descorados quem estivesse perto poderia ouvi-la balbuciando febo 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 esmeralda viu surgir uma procissão de padres se aproximando do tablado contudo o seu olhar fixou-se em pânico no padre que marchava à frente ó novamente ele aquele maldito padre era de fato dom clode que já estava diante dela e em seguida dizia em voz alta minha jovem pediu perdão a deus pelas suas culpas e seus pecados e debruçando-se sobre o ouvido de esmeralda acrescentou baixinho você não me quer mesmo ainda posso salvá-la ela ofitou bem nos olhos e disse por entre os dentes afaste-se de mim demônio se não vou desmascará-lo ele se abriu num sorriso horrível ninguém acreditará em você só aumentará o escândalo vamos responda você não me quer o que você fez com meu febo ele está morto respondeu o padre nesse momento o miserável arcediago levantou a cabeça e viu na outra extremidade da praça numa varanda o capitão em pé ao lado de fleur-de-lis essa visão o deixou aterrado cambaleou passou a mão pelos olhos olhou novamente resmungou uma maldição e todas as suas feições se contraíram violentamente pois então morra disse Dom Claude por fim fazendo um sinal para que o carrasco desse início ao seu trabalho o arcediago desceu apressadamente as escadas e desapareceu sobre as arcadas sombrias da catedral que estava com todas as portas abertas dois ajudantes do carrasco fizeram a cigana subir na carreta fatal acometida talvez por algum pesar dilacerante pela vida ergueu os olhos vermelhos e secos para o céu para o sol para as nuvens e depois baixou-os para olhar pela última vez a multidão as casas subitamente ela soltou um grito de alegria acabava de vislumbrar a figura do capitão febo numa varanda abre aspas então todos o juiz o padre tinham mentido fecha aspas pensou ela lá estava o seu febo dado uma outra senhora e berra como um bezerro desmamado reclamou uma outra mulher as beatas examinaram a criatura e afastaram-se com as piores impressões a um canto um padre ainda moço observava esse movimento e ouvia os comentários das assustadas mulheres tinha uma testa larga uma fisionomia austera um olhar profundo aproximou-se da banca olhou a criatura e estendeu a mão sobre ela vou adotar esta criança disse o padre surpreendendo todas as mulheres a sua volta depois que ele se afastou carregando a criança no colo uma das mulheres comentou bem que me disseram que este padre Claude Frollo é um feiticeiro de fato Claude Frollo não era um personagem vulgar pertencia a uma dessas famílias que compunham a pequena nobreza possuía um pequeno feudo e vivia do seu arrendamento em Paris e a Rabaldes desde a infância ele havia sido destinado a carreira eclesiástica ensinaram-lhe o latim e também abaixar os olhos e falar baixo era uma criança triste e séria que estudava com ardor e aprendia rápido foi dedicado estudioso da teologia e das leis em seguida entregou-se de corpo e alma à medicina a ciência das ervas e tornou-se especialista nas febres e nas contusões percorreu igualmente todos os graus de licenciatura mestrado e doutorado em artes enfim tinha uma verdadeira obsessão por adquirir e acumular conhecimentos aos 18 anos ele já havia completado as quatro faculdades parecia que para ele a vida tinha apenas um objetivo o saber era 1466 a cidade de Paris foi devastada pela grande peste que atingiu fatalmente mais de 40 mil pessoas o então estudante Claude correu em pânico para a casa dos seus pais eles tinham morrido na véspera um irmãozinho ainda de fraldas gritava abandonado no berço era o que havia restado de sua família Claude tomou a criança nos braços e saiu profundamente preocupado e deprimido até aquele momento ele só tinha vivido na ciência agora começava a viver na vida essa catástrofe foi uma crise na existência de Claude órfão e chefe de família aos 19 anos ele se sentiu brutalmente arrancado dos sonhos da escola e do conhecimento para a realidade do mundo ele que só tinha amado livre aluga quartos no fim da ponte São Michel enquanto o estudante caía de tanto beber o capitão afastou-se rapidamente para não perder o seu compromisso Dom Claude vestido com uma capa preta deteve-se um instante diante do irmão que roncava no chão junto ao muro da taverna depois com um profundo suspiro seguiu os passos do capitão com sua experiência de militar logo Febo percebeu que uma sombra o seguia o capitão era valente e não tinha medo de ladrão mas aqueles olhos como os de um gato brilhando na escuridão gelaram-no mesmo assim preferiu interpelar primeiro esse sinistro perseguidor venha cá se você é um ladrão está perdendo tempo pois sou de uma família arruinada porém sem perceber Dom Claude pousou sua mão sobre o braço do capitão com o peso de uma águia e gritou capitão Febo de Chateaupers diabo como é que você sabe o meu nome eu sei muito mais do que o seu nome você tem um encontro agora à noite é verdade respondeu Febo estupefato às sete horas acrescentou o arcediago é na casa daquela velha junto à ponte Saint Michel com uma mulher exatamente a mulher se chama esmeralda esmeralda completou o capitão ouvindo esse nome as garras de Dom Claude sacudiram os braços de Febo capitão Febo você está mentindo por Cristo e Satanás reagiu o capitão ninguém ousa falar assim com o capitão Febo repita isso se tiver coragem você é um mentiroso disse friamente o arcediago o capitão rangeu os dentes agora ofendido ele não via mais nada pela frente a não ser um homem e um insulto ah você quem pediu já as espadas gritou pegando da espada e pondo-se em posição de combate Dom Claude não se mexeu ao ver o seu adversário em guarda disse apenas capitão Febo você vai perder o seu encontro essas palavras caíram como água fria na ebulição de Febo que imediatamente abaixou a espada capitão prossegui Dom Claude amanhã ou qualquer outro dia a minha garganta estará sempre pronta para sua espada mas vá primeiro ao seu encontro é verdade muito obrigado pela sua lembrança realmente eu tenho de me apressar coçando a orelha o capitão se lembrou ai meu Deus estou sem janeiro de 1482 os parisienses foram despertados pelas ensurdecedoras badaladas dos sinos de todas as igrejas da cidade desde um tempo imemorial todo o povo de Paris amanhecia nesse dia excitado pela dupla celebração o dia de reis e a festa dos loucos havia programação para todos os gostos uma grande queima de fogos na praça de greve um ritual de plantação na capela de braque e a representação de um mistério a forma teatral mais popular da época no salão do palácio da justiça uma multidão enchia desde cedo as avenidas do palácio da justiça era lá que se elegia o papa dos loucos logo após a representação da peça além disso nesse ano havia um motivo a mais para o povo preferir o famoso salão os embaixadores flamengos que tinham vindo a Paris para tratar do casamento do príncipe da França com Margarida de Flandres lá estariam presentes ao lado do cardeal de Bourbon a peça estava programada para o meio dia era muito tarde para uma representação teatral num dia festivo como este mas era hora determinada para a chegada dos ilustres visitantes os espectadores lotaram bem cedo o salão todos procurando os melhores lugares pouco a pouco as horas de espera começaram a irritar a multidão no meio da qual havia muitos estudantes mais ansiosos por elegerem o papa dos loucos e saírem em passeata pelas ruas de Paris os estudantes procuravam abrandar a irritação fazendo a maior algazarra gritavam faziam piadas e aproveitavam para xingar os professores que detestavam e que estavam também no salão quando chegou o meio dia não havia ainda qualquer sinal do cardeal e dos visitantes liderada pelos estudantes a multidão ameaçava colocar tudo abaixo gritando em coro comecem um mistério que demora essa abaixo os embaixadores flamengos o autor do mistério o poeta Pierre Gringoire entrou em pânico ao ver o público enfurecido sentiu-se entre a espada e a parede se fizesse iniciar a peça o cardeal castigaria com certeza se aguardasse o cardeal a multidão por certo destruiria o palácio considerando o furor do público mais palpável Pierre achou melhor começar imediatamente a representação a orquestra principiou a tocar o público silenciou as cortinas se levantaram e surgiram quatro personagens no palco o primeiro deles empunhava uma espada simbolizando direção à praça aflito Pierre gritava com seus atores esmeralda o que querem dizer e você o que está fazendo aí embaixo que não sobre para o palco e vem fazer o seu papel é que levaram a escada para ver esmeralda malditos esbravejou Pierre e dirigiu-se aos atores enfurecido vocês também vão para o diabo se me pagarem vocês serão pagos desceu as escadas do palácio cabisbaixo resmungando que estúpidos imbecis são esses parisienses vieram assistir ao mistério e não prestaram atenção a uma palavra passaram o tempo todo a olhar boquiabertos para o mendigo clopã o cardeal de bourbon esse tal de copenol o quasimodo o diabo e esmeralda o que será que nome estranho pasta 2 livro 2 anoitece muito cedo em janeiro as ruas já estavam escuras quando Pierre saiu do palácio depois do vergonhoso fracasso ele não tinha coragem de voltar para sua casa sem ter recebido qualquer pagamento ainda mais que deveu o proprietário seis meses de aluguel lembrou-se de que na semana anterior passar em frente a mansão de um conselheiro do parlamento na rua de Savaterri e vira um banco de pedra razoavelmente aconchegante que serviria muito bem para brigar um poeta por uma noite agradeceu a providência por essa oportuna lembrança e pôs-se a atravessar a praça do palácio na primeira rua o poeta cruzou com a passeata do papa dos loucos que seguia com um grande alarido cantando e carregando uma infinidade de archotes que ironia atroz a multidão cantava a música de Pierre Gringoire esse espetáculo feriu ainda mais o amor próprio de Pierre fugiu indignava-o nesse momento tudo que lhe fizesse lembrar a festa do seu infortúnio seguiu em direção a ponte Saint-Michel crianças corriam por todos os lados brandindo archotes e fogos de artifício maldita festa desabafou o poeta ela irá me perseguir por toda a noite tomou então uma decisão desesperada uma vez que não era possível fugir ao papa dos loucos nem aos fogos da cidade resolveu ir ao coração da festa à praça de greve abre aspas pelo menos fecha aspas pensou abre aspas poderei me aquecer junto às fogueiras e quem sabe conseguir alguma migalha para comer fecha aspas é indestrutível e mistura-se ao ar no império da construção arquitetônica fazia-se a montanha e apoderava-se de um século agora quando vier o império da imprensa será feito um grande bando de aves que será espalhado pelos quatro cantos e ocupará simultaneamente todos os pontos do ar e do espaço pasta 6 livro 6 no dia seguinte ao de reis e da festa dos loucos haveria o julgamento de quasimodo preso à noite pelos guardas reais comandados pelo capitão febo o mesmo grupo de estudantes que liderado por gerrã frolo irmão do arcediago havia carregado em triunfo o papa dos loucos na véspera estava agora ocupando as galerias da sala do tribunal do grande chatele em meio ao burburinho geral quasimodo foi trazido à sala algemado amarrado e com uma grande escolta foi colocado diante do auditor florian encarregado do processo ocorre que também o auditor era surdo um leve defeito para o encarregado de uma audiência mas nem por isso deixava de julgar sem apelação disfarçando bem a sua surdez desse modo diante do corcunda de Notre Dame florian folheou com atenção o alto do processo sempre tomava essa precaução de ler antes o alto porque passava a saber o nome as características e o delito do acusado e como uma audiência normalmente seguia um caminho previsível era possível dissimular sua surdez deduzindo as respostas previamente esperadas tendo assim examinado o alto do processo de Quasimodo encostou a cabeça para trás e fechou um pouco os olhos para aparentar maior gravidade e majestade foi com essa atitude que ele começou o interrogatório seu nome? talvez tenha sido essa a primeira vez que um surdo interrogava outro surdo não tendo ouvido nada Quasimodo permaneceu em silêncio o auditor surdo pensou que ele havia respondido como fazem todos os réus e continuou muito bem e a sua idade? novamente um silêncio do cineiro porém Florian prosseguiu o interrogatório agora sua profissão sempre o mesmo silêncio os estudantes que acompanhavam a audiência cochichavam e procuravam conter o riso o auditor que permanecia impassível fingido ter ouvido as respostas do acusado passou a acusação formal o senhor é acusado primeiro de desordem noturna segundo de um abre aspas maçã da Eva fecha aspas situada na université conversando animadamente não perceberam que eram seguidos pelo arcediado na taverna os dois beberam alegres por várias horas fora o arcediago passeava imperturbavelmente diante da ruidosa taverna como uma sentinela já havia caído a noite a taverna estava iluminada pelas luzes flamejantes como uma forja nas sombras depois de tantos copos Gerrã estava completamente bêbado o capitão de repente se lembrou pelos cornos do diabo já são sete horas é a hora do meu encontro com uma mulher Gerrã me dê algumas moedas que preciso pagar a velha que aluga quartos no fim da ponte São Michel enquanto o estudante caía de tanto beber o capitão afastou-se rapidamente para não perder o seu compromisso Dom Clodio vestido com uma capa preta deteve-se um instante diante do irmão que roncava no chão junto ao muro da taverna depois com um profundo suspiro seguiu os passos do capitão com sua experiência de militar logo Febo percebeu que uma sombra o seguia o capitão era valente e não tinha medo de ladrão mas aqueles olhos como os de um gato brilhando na escuridão gelaram-no mesmo assim preferiu interpelar primeiro esse sinistro perseguidor venha cá se você é um ladrão está perdendo tempo pois sou de uma família arruinada porém sem perceber Dom Clodio pousou sua mão sobre o braço do capitão com o peso de uma águia e gritou capitão Febo de Chateaupers diabo como é que você sabe o meu nome eu sei muito mais do que o seu nome você tem um encontro agora à noite é verdade respondeu Febo estupefato às sete horas acrescentou o arcediago é na casa daquela velha junto à ponte Saint Michel com uma mulher exatamente a mulher se chama Esmeralda completou o capitão ouvindo esse nome as garras de Dom Clodio sacudiram os braços de Febo capitão Febo você está mentindo por Cristo e Satanás reagiu o capitão ninguém ousa falar assim com o capitão Febo repita isso se tiver coragem você é um mentiroso disse friamente o arcediago o capitão rangeu os dentes agora ofendido ele não via mais nada pela frente a não ser um homem e um insulto ah você quem pediu H tratava-se da palavra abre aspas fatalidade fecha aspas em grego meu irmão deve estar louco murmurou Gerrã porém com o dinheiro no bolso o estudante desceu as escadarias e ganhou a rua encontrou o capitão Febo saindo da mansão da viúva de Gondelaurier ao diabo que as carregue você verava o oficial pelos cornos do diabo pelos fogos do inferno mil raios as partam pelas barbas de Beuzebú cão do demônio ora vejam quem está aqui exclamou Gerrã é o meu grande amigo capitão Febo de onde você está vindo desculpe meu companheiro Gerrã disse o capitão apertando a mão do estudante é que venho da casa de umas mulheres tão afetadas quando saio de lá tenho sempre a garganta cheia de pragas que preciso vomitá-las no momento em que o estudante havia gritado o nome de Febo esse nome havia chegado também aos ouvidos de Dom Claude que não tirava essa palavra da cabeça desde o dia em que Pierre lhe havia contado sobre esmeralda e a cabra o arcediago estremeceu diante do nome e surpreso viu seu irmão conversando com o capitão resolveu observá-los à distância então o melhor que temos a fazer é beber capitão disse Gerrã ótimo exultou Febo e aonde vamos a abre aspas maçã da Eva fecha aspas não capitão que tal irmos a abre aspas velha ciência fecha aspas gosto desse velho bar e dessa velha palavra basta de velhas Gerrã vamos a abre aspas maçã da Eva fecha aspas onde o vinho é melhor está bem concordou o estudante vamos a Eva e a sua maçã os dois caminharam até a taverna abre aspas maçã da Eva fecha aspas situada na université conversando animadamente não perceberam que eram seguidos pelo arcediago na taverna os dois beberam alegres por várias horas fora o arcediago passeava imperturbavelmente diante da ruidosa taverna como uma sentinela já havia caído a noite a taverna estava iluminada pelas luzes flamejantes como uma forja nas sombras depois de tantos copos Gerrã estava completamente bêbado o capitão de repente se lembrou pelos cornos do diabo já são sete horas é a hora do meu encontro com uma mulher Gerrã me dá daqui cigana do inferno esmeralda recolheu num relance as malfadadas letras e saiu rapidamente com o diário por instantes o capitão febo hesitou entre seguir a cigana ou socorrer a noiva obedeceu ao impulso foi atrás da cigana Dom Claude Frollo notou que a cigana e a cabra haviam desaparecido da praça havia restado um homem com um colete extravagantemente vermelho e amarelo que ultimamente costumava acompanhar a dançarina onde estaria a cigana quem seria aquele homem resolveu descer até a praça viu um pequeno agrupamento em volta do tal homem que na ausência da cigana e da cabra procurava entreter algumas pessoas caminhando com as mãos na cintura e a cabeça inclinada para trás com uma cadeira suspensa pelos dentes e um gato amarrado no topo miando assustado chegando próximo o arcediago reconheceu ser um antigo aluno nossa senhora o que você está fazendo Pierre Gringoire a voz severa do arcediago provocou uma comoção no poeta que perdeu o equilíbrio e derrubou toda a sua pirâmide a cadeira acertou a cabeça de um e o gato caiu sobre a cabeça de um outro em meio a uma grande vaia sem nem pensar na desculpa que daria a vizinha que lhe havia emprestado o gato Pierre correu e refugiou-se na catedral seguindo seu antigo mestre para escapar a fúria da multidão já seguros e tranquilos dentro da igreja o arcediago foi o primeiro a falar vem a cá Pierre você vai ter de me explicar muitas coisas em primeiro lugar o que você estava fazendo na praça vestido dessa forma extravagante o que o senhor quer que eu faça meu reverendo mestre é preciso viver todos os dias e meus melhores poemas não valem para os meus dentes nem um pedaço de queijo o senhor sabe não basta levar a vida é preciso ganhá-la quanto a minha roupa infelizmente a civilização ainda não chegou ao ponto de podermos andar nus pelas ruas portanto dou-me por satisfeito por poder vestir essa roupa de saltimbanco muito bem Pierre mas por que você está sempre em companhia dessa bailarina cigana ora porque ela é minha mulher e eu sou seu marido os olhos soturnos do arcediago se inflamaram você teve coragem de fazer isso bradou sacudindo com fúria os braços de Pierre você teve a ousadia de se voltar contra Deus e tocar naquela mulher pela salvação de minha alma eu disse aqui o senhor tem um deles o arcediago ficou algum tempo em silêncio meditando sobre a monumental igreja depois com um suspiro estendeu a mão direita para um livro impresso sobre a mesa e a esquerda para Notre Dame apontando o olhar primeiramente ao livro e depois a igreja disse infelizmente isto matará aquilo infelizmente as pequenas coisas vencem as grandes os dentes trituram a comida o rato do nilo mata o crocodilo o livro matará o edifício os visitantes percebendo a inutilidade de sua insistência pediram licença e se despediram pelo caminho o médico continuava a repetir ao seu compadre um doido não lhe disse que é um doido é acho que sim concordou o compadre sozinho novamente no seu laboratório o arcediago continuou sua meditação sobre a forma como o livro impresso liquidaria a construção arquitetônica da igreja o padre Dom Claude traduzia nesse pensamento o temor do homem do santuário ligado a palavra falada no altar da igreja diante da força reprodutora multiplicadora da palavra impressa era a técnica de Gutenberg ameaçando a vocação da palavra dos homens da igreja por outro lado o sábio e artista Dom Claude refletia que a ideia básica de cada geração se escrevia de um modo diferente o livro de pedra tão sólido e monumental daria lugar ao livro de papel mais sólido e mais duradouro apesar de ser tão minúsculo em outras palavras ele queria dizer a imprensa matará a arquitetura com a imprensa o pensamento humano abandona uma forma e veste uma outra sob a palavra impressa o pensamento é mais duradouro do que nunca é indestrutível e mistura-se ao ar no império da construção arquitetônica fazia-se a montanha e apoderava-se de um século agora quando vier o império da imprensa será feito um grande bando de aves que será espalhado pelos quatro cantos e ocupará simultaneamente todos os pontos do ar e do espaço pasta 6 livro 6 no dia seguinte ao de reis e da festa dos loucos haveria o julgamento de quasímodo preso à noite pelos guardas reais comandados pelo capitão febo o mesmo grupo de estudantes que liderado por gerrã frolo irmão do arcediago havia carregado em triunfo o papa dos loucos na véspera fugir agora é impossível esconda-se nesse canto eles não a verão vou lhes dizer que você fugiu mal acabou de dizer isso quando um sargento veio até a fresta falar com ela velha estamos procurando uma feiticeira para enforcá-la disseram-nos que ela estava aqui não sei o que você quer dizer respondeu Gudule procurando demonstrar indiferença velha louca diga a verdade deixaram a feiticeira aqui onde está ela insistiu o sargento ah se está falando da jovem que me deixaram aqui a pouco ela me mordeu nos pulsos e fugiu agora deixem-me em paz ah sua bruxa quer dizer então que a feiticeira se safou e que caminho ela tomou acho que ela foi pela rua do Mouton respondeu a velha já se sentindo quase aliviada o sargento se dirigiu a tropa ordenando-lhe que procurasse pela jovem na rua do Mouton nesse instante um soldado lhe alertou sobre as grades arrebentadas na fresta da cela velha bruxa o que aconteceu com as grades voltou a perguntar o sargento acho que sempre estiveram assim balbuciou ela perturbada ah não interveio um soldado ontem passei por aqui e ainda vi as grades ora este homem devia estar bêbado há mais de um ano que uma carroça bateu contra a fresta e quebrou as grades ah como eu xinguei o carroceiro o sargento continuava a interrogar a velha reclusa quando a tropa retornou parando diante da casa de Turrolã um dos guardas desmontou o seu cavalo e dirigiu-se ao sargento senhor essa velha bruxa mentiu a feiticeira não fugiu pela rua do Mouton a cancela da rua ainda está fechada e o guarda não viu ninguém passar por lá então velha maluca o que me diz sobre isso interpelou o sargento com uma fisionomia muito sinistra Gudule ainda tentou se safar mais uma vez não sei senhor então eu me enganei talvez ela tenha atravessado o rio mas não há nenhum barco nem deste lado nem do outro quem sabe ela tenha atravessado a nado retrucou a velha defendendo o seu terreno palma a palma meu Deus você está mentindo velha bruxa berrou o sargento perdendo a paciência em vez de enforcar a feiticeira vou mandar enforcar você com alguns minutos de tortura arrancamos a verdade da sua goela venha saia daí como quiser senhor podem me torturar a vontade levem-me depressa depressa vamos replicou a velha pensando que assim sua filha poderia se salvar nesse instante um fecha aspas Quasimodo chegou afinal conduzido numa carreta um grande alarido uma mistura de gargalhadas e aclamações prorrompeu na praça como a roda do pelourinho percebia-se que o mundo também dava voltas o cineiro estava amarrado no pelourinho da mesma praça onde na véspera havia sido aclamado como papa dos loucos ontem aclamações hoje vaias as trombetas suaram dando início ao espetáculo homens fardados agarraram empurraram ataram e tornaram a atar o corcunda tiraram-lhe a camisa deixando-o nu até a cintura puseram-no de joelhos sobre a roda ataram-no com outras correias e fivela na fisionomia de Quasimodo só se podia vislumbrar um pasmo de selvagem ou de idiota sabia-se que era surdo agora parecia cego também o verdugo um homem baixo e robusto subiu ao tablado e pôs-se ao lado do corcunda pousou num canto uma ampulheta com areia vermelha pegou um açoite com longas correias brancas cheias de nós em trançadas e com garras de metal com a mão esquerda arregaçou negligentemente a manga do braço direito à frente da multidão o estudante Gerran Frollo gritava levantando a sua cabeça loira senhoras e senhores venham ver vai ser açoitado aqui Quasimodo cineiro do meu irmão venham ver essa esquisita figura oriental com costas de camelo a multidão a multidão ria principalmente as crianças e os jovens o torturador bateu com o pé no chão a roda começou a girar Quasimodo cambaleou e a fisionomia de dor que se estampou no seu rosto fez crescer as gargalhadas dos espectadores o verdugo levantava o braço as correias se bilavam no ar como um punhado de cobras e caíam com fúria sobre os ombros do pobre cineiro nem a roda nem os açoites cessavam logo o sangue rebentou e viu-se escorrer em mil fios pelos ombros do condenado as correias cortavam o ar e atiravam gotas de sangue na multidão Quasimodo tentou com um esforço desesperado rebentar as correias apesar de sua força sobre-humana os aparelhos de tortura resistiam o corcunda se rendeu a sua dolorosa realidade um profundo desânimo misturou-se ao assombro na sua fisionomia amarga após apanharem alguma comida os meninos correram disparada para uma estranha casa em ruínas onde por trás das grades de uma janela do porão estava uma velha desgrenhada gritando contra a jovem dançarina maldita cigana assassina de crianças Pierre aproveitou-se do susto da bailarina para escapar e procurar seu caminho vendo as crianças levando restos de comida para a velha de Tour Holland ele se lembrou de que não havia comido também pior que isso era não ter onde dormir resolveu então procurar o seu banco de pedra da rua de Savaterri nesse instante a passeata do Papa dos Loucos chegava junto à praça de greve burgueses estudantes ladrões fidalgos todos se faziam presentes na celebração do novo Papa bem no centro da turba os doze oficiais da confraria dos Loucos carregavam a padiola sobre a qual resplandecia de capa e mitra Quasimodo o corcunda de Notre Dame o Cineiro mostrava na sua fisionomia uma satisfação a um só tempo orgulhosa e amarga era a primeira vez que seu amor próprio se fazia vibrar até então só havia experimentado humilhações que a sua condição provocava e repulsa que a sua aparência causava dessa forma apesar de ser surdo saboreava como um verdadeiro Papa a aclamação dessa multidão que ele odiava pois também se sentia odiado por ela de repente para surpresa e espanto de todos um homem saiu do meio da multidão e aproximando-se da padiola arrancou com violência o bastão de Papa que Quasimodo carregava absorto em suas reflexões era o homem calvo que momentos antes tinha feito a bela cigana estremecer com suas palavras de ameaça e ódio vestia-se como um padre e aí o reconheceu com espanto Virgem Santa é o meu mestre Dom Claude Frollo o arcediago de Notre Dame que diabo ele está fazendo aqui o arcediago quebrou o bastão arrancou a tiara de papelão e rasgou a capa cheia de lantejoulas de Quasimodo que inclinava a cabeça e juntava as mãos de joelhos então a confraria dos loucos refeita do atordoamento resolveu defender o seu papa tão bruscamente destronado por um padre imediatamente Quasimodo se colocou diante do arcediago e pôs-se a ranger os dentes ameaçando quem se aproximasse a multidão parou atônita Dom Claude retomou seu tom pálida desceu cambaleando a escada do pelourinho fugiu ouvindo os gritos de gudule atrás de si pode descer agora assassina de crianças que logo subirá o pelourinho outra vez maldita cigana PASTA 7 LIVRO 7 Nos primeiros dias de março o sol já reinava alegre e radioso preparando a cidade para a primavera em frente a igreja de Notre Dame corada pelos raios do crepúsculo algumas jovens belas e graciosas riam e conversavam cheias de alegria na varanda de uma rica casa gótica pelos modos e pelas roupas era fácil perceber que se tratava de ricas herdeiras de importantes famílias eram de fato Fleur Delis filha da viúva senhora de Gondelaurier a dona daquela mansão e suas amigas Diane Amelot e Colombo além de sua filiada de 7 anos na sala a viúva conversava com o capitão Febo elegantemente vestido com seu uniforme de oficial falavam baixinho e era possível perceber um certo constrangimento nas palavras do jovem capitão tratavam de acertar o noivado e o casamento entre Fleur Delis e Febo Nesse momento a filhada de Fleur Delis olhava para a praça através das grades da varanda quando notou um agrupamento de pessoas em volta de uma jovem dançando com um pandeiro nas mãos Minha madrinha Fleur Delis venha ver que linda dançarina ali na praça Alguma cigana disse Fleur Delis voltando-se com o tédio para a praça Depois como se uma ideia lhe viesse de repente correu para junto do noivo Meu bem você não me falou de uma ciganinha quem salvou há dois meses de uma dúzia de bandidos? Creio que sim minha bela disse o capitão Venha ver se é ela quem está dançando na praça Da varanda o capitão olhou para a praça É ela realmente estou reconhecendo pela cabra Oh que linda cabrinha exclamou Amelote juntando as mãos de admiração As jovens olhavam maravilhadas os passos e os movimentos mágicos da bela esmeralda A menina cujos olhos se tinham levantado de repente para o alto das torres de Notre Dame gritou Oh Madrinha quem é aquele homem vestido de preto que está lá em cima Todas as jovens olharam para o alto Viram de fato um homem debruçado sobre o parapeito de uma torre da catedral Não se mexia Parecia uma estátua que não tirava os olhos Não viu surgir uma pequena cabra branca alegre viva com as patas douradas e uma coleira igualmente dourada A jovem cigana sentou-se e estendeu o pandeiro graciosamente à cabra perguntando-lhe Jali em que mês nós estamos? A cabra levantou a pata dianteira e deu uma pancada no pandeiro A multidão aplaudiu pois era de fato o primeiro mês do ano Jali prosseguiu Esmeralda Em que dia do mês nós estamos? A cabra levantou a pata e bateu seis vezes no pandeiro Jali continuou a bailarina fazendo uma manobra com o pandeiro Que horas são agora? Jali deu sete pancadas No mesmo instante o relógio da praça dava sete horas Os espectadores foram ao delírio maravilhados agora com a pequena cabra No entanto uma voz soturna se elevou do meio da multidão Isso é feitiçaria O grito partiu do homem calvo que não tirava os olhos da bela cigana Ela estremeceu e voltou-se mas os aplausos encobriram a sinistra exclamação Ela se refez e voltou a interrogar a cabra Jali Como faz o capitão da artilharia na parada militar da Candelária? A cabra levantou-se sobre as patas traseiras e pôs-se a marchar com a solenidade grave arrancando gargalhadas da multidão Sacrilégio profanação retomou a voz do homem de fisionomia lúgubre Esmeralda estremeceu e voltou-se dizendo Ah é esse homem feio que me persegue sempre Sentiu que era hora de terminar a apresentação Deu uma pirueta sobre os calcanhares e passou recolhendo no pandeiro as moedas do público À medida que circulava choviam moedas de todos os valores Passou adiante de Pierre estendendo-lhe o pandeiro O poeta levou tão estabanadamente as mãos aos bolsos que a dançarina parou Entretanto Pierre ficou embaraçado ao sentir a realidade no fundo dos seus bolsos Nenhuma moeda Era mais um vexame para completar o seu dia Felizmente um incidente inesperado veio salvá-lo da situação Ouviu-se um grito estridente de uma mulher Você ainda não foi embora praga do Egito? Esmeralda voltou-se assustada Não era mais a voz do homem calvo Era a de uma mulher uma voz devota e má que partia do canto mais sombrio da praça Se esse grito assustou a cigana estava ali perdida nas trevas sepultada escondida emparedada Não existia janela portanto não havia diferença entre o meio-dia e a meia-noite O único movimento daquela cela era o abrir e o fechar de um alçapão por onde o carcereiro trazia pão e água Um dia ou uma noite ela viu abrir a porta e entrar um espectro vestido de preto do capuz aos pés Dessa pessoa não era possível distinguir nem o rosto nem as mãos Esse espectro era, na verdade o arcediago Dom Claude que avançou lenta e gravemente até a cigana com uma lanterna na mão A jovem quebrou o silêncio Quem é você? Um padre Vim ver se você está preparada Para quê? Para morrer Oh, e será logo o que saber a cigana? Amanhã respondeu Dom Claude A jovem que havia levantado a cabeça com certa alegria voltou a baixá-la sobre o peito É ainda muito demorado murmurou ela Não poderia ser hoje? Está assim tão infeliz? Tenho muito frio É muito escuro O dia é para todos Por que me dão só a noite? Eu queria sair daqui senhor padre Tenho frio Tenho medo Ah, que animais que me sobem pelo corpo Então é só me seguir disse Dom Claude surpreendendo Esmeralda O arcediago agarrou o braço da cigana para conduzi-la pela porta Porém o toque daquela mão produziu uma versão inexplicável na dançarina que se afastou instintivamente Oh, que mão gelada da morte Quem é você? Dom Claude levantou o capuz ela olhou Era o rosto sinistro que a perseguia por todos os cantos Era a cabeça que ela viu sobre a cabeça do seu febo naquela noite Ah bradou ela com as mãos sobre os olhos e com um tremor convulsivo É o padre que me odeia Oh acabe com isso de uma vez pode dar o último golpe Eu lhe causo horror? Disse ele após um instante Sim respondeu ela com os lábios contraídos de espanto e medo Rompendo em soluços gritou O que eu lhe fiz? Por que você me persegue? Por que você me odeia tanto? O que você tem contra mim? Eu te amo Disse abruptamente Dom Claude com uma voz embargada Estupefata ela o fitou com um olhar de idiota não entendendo mais nada Eu te amo repetiu o padre Ambos ficaram alguns momentos Diabo Então o mistério já não tinha acabado? Recomeçar tudo de novo? Não 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 bradaram os outros estudantes Abaixa o mistério Pierre por sua vez sentava a berrar o mais alto que podia para parecer que eram muitas vozes Recomecem recomecem o mistério O cardeal estava surpreso com a gritaria sem entender o que se passava O magistrado responsável pelo palácio da justiça explicou-lhe constrangido que a peça já estava na metade porque o público exigira que se começasse ao meio-dia mesmo sem o cardeal este não pôde conter uma estrondosa gargalhada quer dizer que conseguimos escapar a metade da peça comentou alegre e aliviado o conselheiro Flamengo Guilherme nada mal foi bom termos nos atrasado um pouco o magistrado pediu que o cardeal decidisse o que fazer voltar a peça ao início como queria o autor ou acabar de vez como queriam os estudantes continuem continuem disse o cardeal para mim isso não faz diferença continuem que vou ler o meu breviário o magistrado impôs silêncio ao auditório e anunciou respeitável público para contentar os que querem que se recomece e os que querem que se acabe a peça o cardeal ordena que se continue no palco os personagens voltaram a ação Pierre confiava que pelo menos a peça seria acompanhada agora até o fim após algumas cenas porém a representação foi novamente interrompida dessa vez foi o fabricante de meias que ainda empolgado com o sucesso de sua entrada tomou a palavra senhores burgueses e fidalgos de Paris o que estamos fazendo aqui não conheço muita coisa sobre o mistério mas se é isso que estão apresentando só posso dizer que não tem graça nenhuma vocês não concordam não foi para isso que me trouxeram aqui prometeram-me uma divertida festa dos loucos com a eleição de um papa permitam-me dizer que em nossa terra temos também o nosso papa dos loucos e nisso não estamos atrasados sabem como nós fazemos todos os candidatos a papa passam a cabeça por um buraco um por vez e fazem caretas aquele que fizer a careta mais feia é eleito papa por aclamação é muito divertido por que os senhores não escolhem o seu papa à moda da minha terra e eu estupefata ela o fitou com um olhar de idiota não entendendo mais nada eu te amo repetiu o padre ambos ficaram alguns momentos calados carregados pelo peso das suas comoções ouça disse por fim Dom Claude antes de encontrar você antes de vê-la dançando a minha vida era tranquila estava em paz com todos os meus estudos com os meus votos com a minha vocação eclesiástica porém quando a vi pela primeira vez na frente da igreja fiquei extasiado os seus olhos eram negros e esplêndidos a sua cabeleira negra esvoaçava pelo ar os seus braços flexíveis e delicados se juntavam e se afastavam em volta do seu corpo como duas fitas ó fiquei inebriado encantado então lembrei-me das ciladas que Satanás é capaz de armar eu estava enfeitiçado como duvidar de sua magia cigana então percebi que eu não me pertencia eu não tinha controle sobre mim estávamos nós dois perdidos em nosso destino agora o inexplicável jogo da fatalidade nos faz perder estou decidido se você veio do inferno vou até lá com você mas não me rejeite mais diga que você vai fugir daqui comigo venha minha criança tenha piedade de mim desvairado agarrou o braço de esmeralda quis arrastá-la ela o fitou de repente e perguntou e o meu febo o que aconteceu a ele morreu berrou o padre morreu disse ela fria e imóvel então de que me adianta segui-lo de que me adianta viver o seu capitão febo está morto eu enterrei o punhal no seu pescoço bem fundo ao se lembrar disso como uma tigresa furiosa a cigana avançou sobre o padre e empurrou para as escadas com uma força sobre-humana vá embora monstro vá assassino deixe-me morrer em paz suma daqui nada vai nos unir nem o inferno vá embora maldito porém por incrível que possa parecer o capitão febo não tinha morrido ferido profundamente fora levado a um médico que não lhe dera mais do que uma semana de vida julgando que ele não fosse sobreviver os investigadores o interrogaram rapidamente para obter as informações preciosas para o processo contra a cigana no entanto a saúde e a juventude do oficial aliadas a boa fortuna da natureza o salvaram frusticá-la de repente ouvi um grito e uma coisa que caía no chão ouvi a janela se abrir abri também a minha janela e vi um fantasma vestido de padre se jogando no rio nadava em direção à igreja na cité tremendo de susto e medo chamei os guardas da ronda chegaram me espancando sem me perguntar nada com muito custo eu lhes expliquei porque eu os tinha chamado subimos até o quarto e o que vimos o capitão estava estendido com um punhal no pescoço a cigana havia desmaiado e o bode estava em pânico pensei vou passar quinze dias limpando o assoalho ou raspando o que seria terrível bem então levaram o capitão e a cigana contudo o pior veio no dia seguinte quando fui apanhar a moeda encontrei em seu lugar uma folha seca um murmúrio de horror circulou pelo público um oficial da justiça tomou a folha seca e levou a aos juízes é uma folha de bétula disse um dos magistrados nova prova de magia eu me lembro que o capitão a sua cabeceira havia declarado que por estar sem dinheiro naquele momento o homem da capa preta dera-lhe a moeda para pagar a essa senhora portanto podemos concluir que essa moeda veio do inferno podem consultar a declaração assinada pelo capitão Febo de Chateau-Pé ao ouvir esse nome a ré levantou-se Pierre reconheceu Esmeralda nesse momento estava pálida seus cabelos desarrumados e os olhos sem brilho Febo exclamou ela desvairadamente onde está ele antes de me matarem digam-me se ele está vivo se quer mesmo saber respondeu o procurador do rei com indiferença ele morreu agora está contente a pobre coitada caiu em frente a sua cadeira sem voz sem lágrimas branca como uma figura de cera o presidente do processo prosseguiu a sessão oficial traga a segunda acusada todos os olhares se voltaram para uma porta que se abria para dar passagem a uma linda cabra branca o que causou uma comoção em Pierre avistando a cigana ela saltou por cima da mesa e da cabeça de um escrivão caindo-lhe aos joelhos pedindo uma palavra ou uma carícia entretanto a cigana estava imóvel com os olhos fitos no vazio o procurador do rei anunciou vamos agora proceder ao interrogatório da segunda acusada e apontou para Diário o procurador apanhou o pandeiro da cigana provocou uma comoção no poeta que perdeu o equilíbrio e derrubou toda a sua pirâmide a cadeira acertou a cabeça de um e o gato caiu sobre a cabeça de um outro em meio a uma grande vaia sem nem pensar na desculpa que daria à vizinha que lhe havia emprestado o gato Pierre correu e refugiou-se na catedral seguindo seu antigo mestre para escapar à fúria da multidão já seguros e tranquilos dentro da igreja o arcediago foi o primeiro a falar vem a cá Pierre você vai ter de me explicar muitas coisas em primeiro lugar o que você estava fazendo na praça vestido dessa forma extravagante o que o senhor quer que eu faça meu reverendo mestre é preciso viver todos os dias e meus melhores poemas não valem para os meus dentes nem um pedaço de queijo o senhor sabe não basta levar a vida é preciso ganhá-la quanto a minha roupa infelizmente a civilização ainda não chegou ao ponto de podermos andar nus pelas ruas portanto dou-me por satisfeito por poder vestir essa roupa de saltimbanco muito bem Pierre mas por que você está sempre em companhia dessa bailarina cigana ora porque ela é minha mulher e eu sou seu marido os olhos soturnos do arcediago se inflamaram você teve coragem de fazer isso bradou sacudindo com fúria os braços de Pierre você teve a ousadia de se voltar contra Deus e tocar naquela mulher pela salvação de minha alma eu juro que nunca lhe toquei se é isso que o inquieta então que história é essa de marido e mulher Pierre contou resumidamente a Dom Claude como tudo havia ocorrido no Pátio dos Milagres na noite do infortunado dia de reis terminando de relatar a história o poeta desabafou é uma pena que ela não me ame e desse modo a minha mulher é uma jovem virgem o que você quer dizer perguntou o arcediago já mais calmo após saber dos detalhes desse casamento de conveniência ou de necessidade para a salvação do poeta é muito difícil de explicar é uma superstição pelo que me contaram no Pátio dos Milagres a minha mulher foi uma criança achada ou perdida o que dá no mesmo ela carrega no pescoço um amuleto que teria virtude de fazê-lo encontrar seus pais mas que perderá essa virtude se a jovem perder a sua é por isso que nós dois nos tornamos muito virtuosos então quer dizer que essa criatura nunca se aproximou de homem algum reverências do capitão com sua experiência de militar logo Febo percebeu que uma sombra o seguia o capitão era valente e não tinha medo de ladrão mas aqueles olhos como os de um gato brilhando na escuridão gelaram-no mesmo assim preferiu interpelar primeiro esse sinistro perseguidor venha cá se você é um ladrão está perdendo tempo pois sou de uma família arruinada porém sem perceber Dom Claude pousou sua mão sobre o braço do capitão com o peso de uma águia e gritou capitão Febo de Chateaupers diabo como é que você sabe o meu nome eu sei muito mais do que o seu nome você tem um encontro agora à noite é verdade respondeu Febo estupefato às sete horas acrescentou o arcediago é na casa daquela velha junto à ponte Saint Michel com uma mulher exatamente a mulher se chama Esmeralda completou o capitão ouvindo esse nome as garras de Dom Claude sacudiram os braços de Febo capitão Febo você está mentindo por Cristo e Satanás reagiu o capitão ninguém ousa falar assim com o capitão Febo repita isso se tiver coragem você é um mentiroso disse friamente o arcediago o capitão rangeu os dentes agora ofendido ele não via mais nada pela frente a não ser um homem e um insulto ah você quem pediu já as espadas gritou pegando da espada e pondo-se em posição de combate Dom Claude não se mexeu ao ver o seu adversário em guarda disse apenas capitão Febo você vai perder o seu encontro essas palavras caíram como água fria na ebulição de Febo que imediatamente abaixou a espada capitão prossegui Dom Claude amanhã ou qualquer outro dia a minha garganta estará sempre pronta para sua espada mas vá primeiro ao seu encontro é verdade muito obrigado pela sua lembrança realmente eu tenho de me apressar coçando a orelha o capitão se lembrou ai meu Deus estou sem dinheiro para a despesa aqui você tem algum disse o arcediago estendendo-lhe algumas moedas oh meu Deus você é um bom rapaz porém com uma condição quero ficar num canto para confirmar quem é a mulher que vai se encontrar com você oh para mim isso não faz diferença cara de morcego vai dizer a essa mulher que me vou casar e que ela vá para o diabo ouça meu senhor é a cigana que o chama essas palavras provocaram uma impressão terrível no capitão ele julgava a cigana morta pois tinha saído da varanda antes da espetacular cena do resgate quer dizer que você veio do outro mundo depressa capitão venha por aqui disse o cineiro procurando levar o cavalo febo deu-lhe um violento pontapé no peito o olho de quasimo do cintilou fez um movimento para se lançar contra o capitão mas desistiu desabafando oh como você é feliz por ter alguém que o ame e viu o capitão sumir na escuridão oh como ele pode recusar uma mulher como a esmeralda disse consigo o cineiro entrou em Notre Dame encontrou a jovem no mesmo lugar diante da cigana o corcunda preferiu mentir não pude encontrá-lo você devia ter esperado a noite toda repreendeu a dançarina desapontada e furiosa ele viu seu gesto de cólera e compreendeu a censura da próxima vez farei melhor replicou ele baixando humildemente a cabeça vai embora gritou ela ele se afastou enquanto ela voltava ao seu quarto de madrugada ela ouviu um suspiro cheia de medo levantou-se e abriu a porta devagarinho a luz do luar viu Quasímodo dormindo sobre a pedra guardando a sua porta um dia chegou aos ouvidos de Dom Claude Frollo a maneira milagrosa como a cigana fora salva com Esmeralda e Febo vivos a tortura do desespero da terrível paixão do ciúme doentio voltava ao seu coração encerrou-se no seu claustro onde passou dias inteiros com o rosto colado à vidraça da janela dali via o quarto de Esmeralda no lado oposto muitas vezes via-a com a cabra algumas vezes com seu filho adotivo observava os cuidados de Quasímodo com a cigana vinha-lhe a memória um certo olhar que o cineiro dirigia do alto da torre ao espetáculo da cigana e a memória é a desgraça de um ciumento perguntava-se por que Quasímodo arriscar a sua vida para salvar a cigana se o ciúme do capitão o angustiava o ciúme do corcundo o enlouquecia uma noite seu sangue estava tão quente que depois de morder como um desesperado travesseiro levantou-se da cama e saiu do claustro com a lamparina e uma chave mestra na mão eram dois homens um era o capitão Febo e o outro tinha uma capa preta achei estranho que o homem de preto sumiu quando o oficial entrou no quarto depois fiz entrar a jovem cigana acompanhada de um bode não me lembro se o bode era preto ou branco não gosto desses bichos que se parecem com o demônio porém não disse nada pois o capitão já havia pago se a moeda está na minha mão a minha boca se cala de repente ouvi um grito e uma coisa que caía no chão ouvi a janela se abrir abri também a minha janela e vi um fantasma vestido de padre se jogando no rio nadava em direção à igreja na cité tremendo de susto e medo chamei os guardas da ronda chegaram me espancando sem me perguntar nada com muito custo eu lhes expliquei porque os tinha chamado subimos até o quarto e o que vimos o capitão estava estendido com um punhal no pescoço a cigana havia desmaiado e o bode estava em pânico pensei vou passar quinze dias limpando o assoalho ou raspando o que seria terrível bem então levaram o capitão e a cigana contudo o pior veio no dia seguinte quando fui apanhar a moeda encontrei em seu lugar uma folha seca um murmúrio de horror circulou pelo público um oficial da justiça tomou a folha seca e levou-a aos juízes é uma folha de bétula disse um dos magistrados nova prova de magia eu me lembro que o capitão a sua cabeceira havia declarado que por estar sem dinheiro naquele momento o homem da capa preta dera-lhe a moeda para pagar a essa senhora portanto podemos concluir que essa moeda veio do inferno podem consultar a declaração assinada pelo capitão Febo de Chateauper ao ouvir esse nome a ré levantou-se Pierre reconheceu Esmeralda nesse momento estava pálida seus cabelos desarrumados e os olhos sem brilho Febo exclamou ela desvairadamente onde está ele antes de me matarem digam-me se ele está vivo Se quer mesmo saber respondeu o procurador do rei com indiferença ele morreu agora está contente? A pobre coitada caiu em frente a sua cadeira sem voz sem lágrimas branca como uma figura de cera O presidente do processo prosseguiu a sessão Oficial traga a segunda acusada Todos os olhares se voltaram para uma porta que se abria para dar passagem a uma linda cabra branca o que causou uma comoção nos olhos totalmente mergulhados no que se passava na praça Com muito cuidado Quasimodo se aproximou por trás dele procurando também ver o que ele observava tão atentamente O padre estava tão absorto que não ouviu os passos do cineiro Quasimodo percebeu com assombro que se tratava de um enforcamento O povo cercava o tablado e havia muitos soldados Viu uma coisa negra caindo no chão enquanto um homem carregava uma mulher vestida de branco pelas escadas da forca O corcunda reconheceu Era esmeralda Nesse instante o arcediago pôs-se de joelhos sobre a balaustrada para ver melhor o espetáculo Quasimodo viu o homem retirar bruscamente a escada e a pobre dançarina suspensa pelo pescoço com convulsões horríveis Nesse momento aterrador Dom Claude soltou um riso de demônio olhando para a praça com os olhos esgaziados O corcunda não ouviu o riso mas viu-o precipitou-se furiosamente sobre o arcediago e com as suas grossas mãos empurrou-o para o abismo Oh desgraça gritou o padre e caiu O arcediago lançado no espaço caiu primeiro de cabeça para baixo e com as duas mãos estendidas Depois deu várias voltas sobre si mesmo O vento o empurrou para o telhado de uma casa onde seu corpo foi se quebrar Quasimodo ora fixava o olhar em esmeralda da qual podia ver o corpo suspenso na forca estremecer sob o seu vestido branco com os derradeiros tremores da agonia ora fitava o corpo do arcediago estendido debaixo da torre disse num suspiro Oh tudo o que eu amei Mais tarde quando os oficiais da justiça vieram retirar o corpo do arcediago do telhado da casa vizinha procuraram por Quasimodo em Notre Dame Ele havia desaparecido Houve muitos rumores sobre esse episódio Ninguém tinha dúvida de que houver um pacto entre o diabo Quasimodo e o feiticeiro Dom Claude Deduziu-se que o corpo do arcediago estava todo quebrado porque o corcunda lhe havia tirado a alma Em virtude dessa crença Dom Claude não foi sepultado em Campo Santo O corpo de Esmeralda foi retirado da forca pelos ajudantes do carrasco e levado como era o costume à sepultura de Montfaucon Era onde tinham morada eterna os cadáveres dos que morriam enforcados Quanto a Pierre gringoar Minha filha Minha filha Minha mãe sussurrava emocionada e aos prantos Esmeralda Oh! Vê-la e não poder abraçá-la Dê-me a sua mão A jovem passou o braço pela fresta A reclusa agarrou a mão colou nela os lábios e assim ficou absorvida nesse beijo Em silêncio chorava em torrentes na escuridão como uma chuva noturna De repente ergueu-se e em silêncio pôs-se a sacudir com ambas as mãos as grades da fresta que resistiam Então ela foi procurar num canto da cela uma enorme pedra que lhe servia de travesseiro e lançou-a contra as grades com tal violência que uma se despedaçou lançando mil faescas Um segundo golpe rebentou as restantes Aberta a passagem agarrou a filha pelo meio do corpo e puxou-a para dentro da cela Levantou-a nos braços como se ainda fosse a sua pequena Agnes Fora de si ia para lá e para cá dentro da pequena cela gritando cantando beijando a filha Desatando a rir rompendo em lágrimas tudo ao mesmo tempo Minha filha Deus a devolveu Venham todos ver a minha filhinha Jesus como é bela Esperei por ela quinze anos mas meu Deus a restituiu mais linda As ciganas não a haviam matado Amo as ciganas Perdoe-me Minha Agnes Perdoe-me Você deve ter me achado muito má Não é mesmo? Agora vamos para longe daqui Havemos de ser muito felizes Herdei alguma coisa em Reims Você se lembra de Reims? Não Não deve se lembrar Era muito pequena Teremos um campo Uma casa Minha mãe Disse a jovem Encontrando força para falar em meio a tanta comoção Bem que a cigana me falou Era uma boa cigana que sempre cuidou de mim Foi ela que me pôs esse saquinho verde no pescoço Ela sempre dizia Abre aspas Guarde bem esta joia É seu tesouro Com ele encontrará sua mãe Carregue sua mãe no pescoço Fecha aspas Nesse momento A cela ressoou com um barulho de armas e um galope de cavalo se aproximando A jovem dançarina se atirou com angústia nos braços da mãe Minha mãe Salve-me Eles vêm aí Oh céus Exclamou a velha completamente pálida Tinha-me esquecido Oh não Esperei por este momento quinze anos e não vou perdê-la Então eles querem roubá-la de novo? Agora que está comigo? Oh não Deus não pode permitir isso Lá fora a cavalgada parou e ouviu-se uma voz Dom Claude apertando-a nos seus braços desvairado parecendo não sentir as pancadas que recebia De repente debatendo-se arrastando-se pelo chão Esmeralda encontrou uma coisa fria metálica Era o apito de Quasimodo Ela o apanhou com uma convulsão de esperança Levou-o aos lábios e soprou com toda a força que lhe restava O que é isso? Assustou-se o padre No mesmo instante sentiu que um braço forte o agarrava Mesmo na escuridão sentiu a forma do corcunda Só podia ser ele Lembrou-se de que tropeçara num vulto que estava estendido do lado de fora da porta Quasimodo gritou em desespero esquecendo-se de sua surdez O arcediago sentiu um joelho de chumbo sobre o peito Ele estava perdido Como ser reconhecido pelo corcunda naquela escuridão? Sentiu uma faca aproximar-se de sua cabeça Porém Quasimodo pareceu hesitar por um instante Não quero que o sangue espirre sobre ela Era a voz do corcunda que arrastava o arcediago por um pé para fora do quarto Porém chegando ao corredor um raio de luar iluminou o rosto do padre Quasimodo olhou fixamente Acometeu-o um tremor e ele largou Dom Claude e recuou A cigana que estava junto à porta viu com espanto trocarem-se subitamente os papéis Agora era o padre que ameaçava o cineiro e este que implorava O padre ordenou com um sinal que o corcunda se retirasse Quasimodo se postou de joelhos diante de Esmeralda Senhor antes de fazer o que quiser mate-me primeiro suplicou o corcunda ao padre estendendo-lhe a faca O arcediago fora de si atirou-se para apanhar a faca mas Esmeralda foi mais rápida arrancou a faca das mãos de Quasimodo e começou a rir com fúria Aproxime-se agora bradou ela ao padre Aproxime-se covarde Em seguida acrescentou com impiedosa expressão sabendo que ia ferir com mil ferros em braço o coração do padre Ah! Já sei que o capitão Febo não morreu Você mentiu para mim Dom Claude desferiu um pontapé no corcunda e desapareceu na escuridão dos corredores da catedral resmungando para si Ela não será de ninguém Eu juro Ela não será de ninguém Depois Quasimodo apanhou o apito e entregou a cigana Já estava começando a enferrujar Esmeralda abalada por aquela cena caiu prostrada sobre a cama rompendo em soluços Presentiu Ela sentiu nos lábios Oito Não sei Não sei Não sei, senhor Respondeu o estudante Gerram Frollo com um ar de ansiedade Dizem que vai ser julgada a mulher que assassinou um oficial Como parece que há feitiçaria nesse caso meu irmão que é o arcediado de Notre Dame também foi chamado Eu precisava falar com ele porque estou sem dinheiro Mas não consegui chegar perto dele por causa dessa multidão A propósito O senhor não teria algum para me emprestar? Infelizmente não, meu jovem disse Pierre Eu gostaria de lhe emprestar mas não foram as moedas que fizeram esses buracos nos meus bolsos O estudante seguiu seu caminho e Pierre repôs-se a acompanhar a multidão que subia as escadarias do palácio Talvez o espetáculo de um processo criminal ajudasse a dissipar a sua melancolia Esmeralda já se encontrava sentada diante dos juízes e dos jurados Como ela estava de costas para o público o poeta não podia saber que a acusada era sua mulher Entrou uma testemunha Era a velha que alugava quartos no fim da ponte São Michel Senhores disse ela Já estou estabelecida há 40 anos na ponte São Michel e sempre paguei meus impostos Naquela noite vieram dois homens Um era o capitão Febo e o outro tinha uma capa preta Achei estranho que o homem de preto sumiu quando o oficial entrou no quarto Depois fiz entrar a jovem cigana acompanhada de um bode Não me lembro se o bode era preto ou branco Não gosto desses bichos que se parecem com o demônio Porém não disse nada pois o capitão já havia pago Se a moeda está na minha mão a minha boca se cala De repente ouvi um grito e uma coisa que caía no chão Ouvi a janela se abrir Abri também a taverna como uma sentinela Já havia caído a noite A taverna estava iluminada pelas luzes flamejantes como uma forja nas sombras Depois de tantos copos Gerrã estava completamente bêbado O capitão de repente se lembrou Pelos cornos do diabo Já são sete horas É a hora do meu encontro com uma mulher Gerrã me dê algumas moedas que preciso pagar a velha que aluga quartos no fim da ponte São Michel Enquanto o estudante caía de tanto beber o capitão afastou-se rapidamente para não perder o seu compromisso Dom Clodio vestido com uma capa preta deteve-se um instante diante do irmão que roncava no chão junto ao muro da taverna Depois com um profundo suspiro seguiu os passos do capitão Com sua experiência de militar logo Febo percebeu que uma sombra o seguia O capitão era valente e não tinha medo de ladrão Mas aqueles olhos como os de um gato brilhando na escuridão gelaram-no Mesmo assim preferiu interpelar primeiro esse sinistro perseguidor Venha cá Se você é um ladrão está perdendo tempo pois sou de uma família arruinada Porém sem perceber Dom Clodio pousou sua mão sobre o braço do capitão com o peso de uma águia e gritou Capitão Febo de Chateau Diabo Como é que você sabe o meu nome Eu sei muito mais do que o seu nome Você tem um encontro agora à noite É verdade Respondeu Febo estupefato Há sete horas Acrescentou o arcediago É Na casa daquela velha junto à ponte Saint Michel com uma mulher Exatamente A mulher se chama Esmeralda Completou o capitão Ouvindo esse nome as garras de Dom Clodio sacudiram os braços de Febo Capitão Febo Você está mentindo Por Cristo e Satanás Reagiu o capitão Ninguém ousa falar assim com o capitão Febo Repita isso se tiver coragem Você é um mentiroso Disse friamente o arcediago O capitão rangeu os dentes Agora ofendido ele não via mais nada pela frente a não ser um homem e um insulto Ah Você quem pediu Já as espadas Gritou pegando da espada e pondo-se em posição de combate Dom Clodio não se mexeu Ao ver o seu adversário em guarda disse apenas Capitão Febo Você vai perder o seu encontro Essas palavras caíram como água fria na ebulicades contendo boas contextualizações históricas e literárias além de sugestões de filmes de interesse Quem foi Vitor Hugo? Vitor Hugo nasceu em 26 de fevereiro de 1802 em Bessanson, França Por 10 anos sua família acompanhou o pai general do exército de Napoleão nas suas obrigações militares pela Córsega Itália e Espanha Em 1812 quando os pais se separaram o jovem Vitor se mudou para Paris com a mãe e os irmãos Abel e Eugênio O amor de sua mãe pelos livros acabou por inspirar o mesmo amor em Vitor Hugo Desde a adolescência decidiu tornar-se escritor Aos 14 anos já havia escrito 23 poemas e aos 15 recebia precocemente um prêmio da Academia Francesa por um poema de 334 versos Em 1822 já recebendo uma pensão do governo por suas primeiras obras poéticas ele se casou com Adèle Foucher amiga de infância Na noite do casamento seu irmão Eugênio que também amava Adèle enlouqueceu Em 1829 era reconhecido como líder do movimento romântico na França tornou-se grande amigo do crítico Sandbeuve amizade que lhe trouxe um frutífero período de produção literária Em 1830 escreveu Hernani seu primeiro drama romântico que foi encenado na famosa comédia francesa Nessa ocasião assinou um voltoso contrato para escrever um romance histórico tendo como palco a monumental catedral de Notre Dame Caso não cumprisse o prazo teria de pagar uma multa de mil francos por semana de atraso Para essa tarefa decidiu não sair mais de casa trancando suas roupas no guarda-roupa para não cair em tentação Seis meses depois a França o consagrava com um corcundo de Notre Dame confirmando sua glória literária Sua amizade com o crítico Sandbeuve terminou de modo infeliz Sua mulher Adele separou-se dele para viver com um amigo Outras provações o aguardariam na sua vida familiar Sua filha Leopoldine morreu afogada em 1842 Mais tarde em 1872 sua filha Adele seria internada por ter enlouquecido após uma mal sucedida história de amor Na sua vida Vitor Hugo não se contentou com a glória literária Também participou intensamente da vida política Monarquista na juventude após a revolução de 1848 passou a simpatizar com os republicanos Aqui você tem algum disse o arcediago estendendo-lhe algumas moedas Oh meu Deus você é um bom rapaz Porém com uma condição Quero ficar num canto para confirmar quem é a mulher que vai se encontrar com você Oh para mim isso não faz diferença Que você veja o que quiser Então vamos que estamos atrasados E puseram-se a caminho rapidamente em direção a ponte Saint Michel Chegando ao local do encontro o arcediago se posicionou do lado de fora junto a uma grande fresta que lhe permitia acompanhar o que se passasse no quarto O capitão entrou Alguns minutos depois apareceram uma velha e esmeralda Em seguida o capitão e a cigana ficaram a sós A dançarina estava confusa e palpitante Mostrava um encantador acanhamento O oficial por sua vez estava radiante Oh exclamou a cigana quebrando o silêncio Por favor não me despreze Sinto que o que faço não está certo Desprezá-la? Não deveria desprezá-la mas odiá-la Odiar-me? Por que? Perguntou a dançarina com espanto Porque se faz difícil fugindo de mim Ah é que cumpro um voto para encontrar meus pais Este amuleto perderia o poder Mas agora que me importa? Sinto que não vou mais encontrá-los Enquanto falava Esmeralda pousava no capitão seus grandes olhos úmidos de alegria e ternura Febo continuou a cigana É um bonito nome Amo o seu nome Amo sua espada Deixe-me ver sua espada meu capitão Você é uma criança disse o capitão e desembainhou a espada A dançarina pegou a espada examinou-a com adorável curiosidade e beijou-a dizendo É a espada de um bravo Eu te amo meu capitão Febo enlaçou com o braço a cintura da jovem e beijou seus ombros Desprendendo brandamente as mãos do capitão ela quis saber se ele também a amava Se a amo anjo da minha vida meu corpo meu sangue minha alma tudo é seu Nunca amei ninguém senão você Ouvindo essas palavras a jovem ergueu seu olhar para o sujo teto cheia de felicidade e murmurou Oh num momento assim é que se deve morrer Morrer? Estranhou o amoroso capitão O que você está dizendo meu belo anjo É o caso de se viver e não de se morrer Ouça minha querida similar Não querida Morro Guardas da Ronda gritou Pierre Em seguida instintivamente avançou com valentia Um dos homens que seguravam Esmeralda voltou-se para ele O poeta ficou imobilizado pelo choque Era terrível cara de Quasimodo O corcunda golpeou Pierre com as costas da mão o que o deixou prostrado na rua e embrenhou-se rapidamente na escuridão carregando a cigana apoiada sobre um dos braços Seu companheiro o seguiu enquanto a pobre cabra corria atrás a balir desesperadamente Assassinos! Assassinos! gritava a bailarina debatendo-se em vão Alto lá, miseráveis! Larguem já essa mulher! gritou com voz de trovão um cavaleiro que surgiu abruptamente de uma travessa Era um capitão da guarda real armado da cabeça aos pés e com uma espada na mão Arrancou Esmeralda dos braços do corcunda totalmente aturdido e colocou-a sobre a cela Ao refazer-se da surpresa Quasimodo precipitou-se para retomar a sua presa Porém foi cercado por 15 ou 16 soldados de espada em punho que seguiam o seu capitão O cineiro foi agarrado e amarrado Ele rugia espumava mordia Se fosse a luz do dia com certeza sua horrível feiura poria em fuga toda a guarnição Durante o tumulto o seu companheiro desapareceu Na cela do capitão a cigana apoiou graciosamente as mãos nos ombros do seu salvador e fitou por alguns segundos encantada com a sua aparência e sua coragem Com sua voz doce perguntou-lhe o nome Capitão Febo de Chateaupin para servi-la minha bela Respondeu o oficial perfilando-se Obrigada disse ela sem tirar os olhos dele E enquanto o capitão Febo confiava o seu bigode ela desceu do cavalo como uma flecha e desapareceu na escuridão Mandando apertar as correias de Quasimodo o oficial observou Antes tivesse ficado com a jovem O que o senhor queria capitão? Disse um soldado O canário voou Ficou o morcego Enquanto a guarnição do capitão Febo levava Quasimodo preso Pierre continuava estatelado no chão inconsciente Aos poucos voltou a si com as imagens da cigana da cabra do corcunda e até do seu antigo mestre Dom Claude flutuando em sua cabeça de modo vago e confuso Pierre não sabia onde estava mas se levantou e caminhou por algumas ruas E o maldito padre era de fato Dom Claude que já estava diante dela e em seguida dizia em voz alta Minha jovem pediu perdão a Deus pelas suas culpas e seus pecados e debruçando-se sobre o ouvido de esmeralda acrescentou baixinho Você não me quer mesmo? Ainda posso salvá-la Ela ofitou bem nos olhos e disse por entre os dentes Afaste-se de mim demônio senão vou desmascará-lo Ele se abriu num sorriso horrível Ninguém acreditará em você Só aumentará o escândalo Vamos responda Você não me quer? O que você fez com o meu febo? Ele está morto respondeu o padre Nesse momento o miserável arcediago levantou a cabeça e viu na outra extremidade da praça numa varanda o capitão em pé ao lado de Fleur Delis Essa visão o deixou aterrado Cambaleou passou a mão pelos olhos olhou novamente resmungou uma maldição e todas as suas feições se contraíram violentamente Pois então morra disse Dom Claude por fim fazendo um sinal para que o carrasco desse início ao seu trabalho O arcediago desceu apressadamente as escadas e desapareceu sobre as arcadas sombrias da catedral que estava com todas as portas abertas Dois ajudantes do carrasco fizeram a cigana subir na carreta fatal Acometida talvez por algum pesar dilacerante pela vida ergueu os olhos vermelhos e secos para o céu para o sol para as nuvens e depois baixou-os para olhar pela última vez a multidão as casas Subitamente ela soltou um grito de alegria Acabava de vislumbrar a figura do capitão Febo numa varanda Abre aspas Então todos o juiz o padre tinham mentido Fecha aspas Pensou ela Lá estava o seu Febo Belo vivo com seu brilhante uniforme Febo gritou ela Meu Febo Então ela viu o capitão todo embaraçado com a jovem ao lado que o fitava com irritação Em seguida viu os dois desaparecerem da varanda Até aí ela havia suportado tudo Porém este último golpe fora duro demais Deixou-se cair sobre a carreta Vamos acabar logo com isso ordenou o procurador do rei ao carrasco Até então ninguém havia notado um espectador que esteja com a nutrição Só preciso de um pouco de dinheiro É isso que você quer? É Um pouquinho de dinheiro Não tenho Então Gerram fez um ar grave e disse com uma voz decidida Está bem Meu irmão tenho pesar de lhe comunicar que me passo para o outro lado Você não quer me dar o dinheiro? Ótimo A partir de agora passo a ser um vadio Pois seja um vadio resmungou o arcediago O estudante fez uma exagerada reverência e desceu as escadas Chegando ao pátio olhou para a janela de seu irmão Ouviu Dom Claude lhe gritar Vá para o diabo Aí está o último dinheiro que lhe dou O padre atirou uma bolsa que acertou na testa de Gerram causando-lhe um enorme galo O estudante desapareceu ao mesmo tempo irritado e feliz como um cachorro escorraçado com ossos No pátio dos milagres o rei Clopin tinha reunido todos os seus súditos Armado até os dentes Clopin ordenava com voz trovejante Vamos depressa armem-se estaremos em marcha dentro de uma hora Cumprindo sua ameaça feita ao irmão o estudante Gerram já armado da cabeça aos pés conclamava os mendigos e os ladrões com um discurso Viva! Esta noite é o meu batismo de fogo Bandido! Por Cristo sou bandido deixem-me beber Meus amigos eu me chamo Gerram Frollo e sou um fidalgo mas sou vadio de coração acho que sempre fui Tive muito dinheiro comi do bom e do melhor mas gastei tudo o que tinha sou um vagabundo Viva alegria meus irmãos vai ser belo nosso ataque somos valentes vamos cercar a igreja arrombar as portas salvar a cigana dos juízes e dos padres e queimar o bispo a nossa causa é justa saquearemos Notre Dame e ponto final então vamos enforcar Quasimodo ah vai ser magnífico todos o aplaudiram com estrondosas gargalhadas enquanto Clopin acabava a distribuição de armas a um canto Pierre Gringoire se aquecia junto às fogueiras como sempre meditando sobre algum dos seus inúmeros problemas então com sua voz de trovão Clopin gritou meia noite todos apostos agora silêncio para atravessar Paris lembrem-se da senha abre aspas baionetas em fogo fecha aspas só acenderemos os archotes em Notre Dame avante companheiros nessa mesma noite Quasimodo acabava de fazer a sua última ronda pela igreja quando fechava as portas não notou poucos ela despertou e percebeu que estava em Notre Dame lembrou-se então de que havia sido salva pelo corcunda e que Febo fugir ao seu olhar voltou-se para Quasimodo que se mantinha de pé diante dela por que me salvou ele permaneceu em silêncio ela repetiu a pergunta ele então a olhou com tristeza e fugiu Esmeralda ficou sem compreender um momento depois Quasimodo voltou correndo trazendo algumas roupas que caridosas mulheres tinham trazido para ela ela se apressou em trocar de roupa escolheu um vestido branco com um véu também branco mal se vestiu viu o cineiro trazendo uma cesta com comida Quasimodo depositou a cesta no chão e disse coma depois durma a jovem ergueu os olhos para lhe agradecer mas não conseguiu articular uma palavra então ele lhe falou eu lhe meto medo não é verdade sou muito feio não olhe para mim só me ouça de dia fique aqui de noite você pode passear pela igreja mas não saia nem de dia nem de noite se você sair vão matá-la aí eu também morreria a cigana se comoveu levantou os olhos novamente para lhe agradecer ele já havia desaparecido apesar de se sentir segura na catedral a dançarina percebeu a solidão do seu quarto nesse momento ela sentiu uma cabeça feupuda roçar suas mãos e seus joelhos estremeceu em seguida experimentou uma grande alegria era a sua Jali quando Quasimodo saltou com a cigana nos braços para dentro da igreja a esperta cabrinha correu atrás dela oh Jali você nunca se esquece de mim só você não é ingrata à noite ela já estava em paz e a lua lhe pareceu tão meiga que passeou pela alta galeria que cerca a igreja com isso sentiu um certo alívio e a terra lhe pareceu sossegada vista daquela altura Dom Claude Frollo já não estava em Notre Dame quando seu filho adotivo carregou em triunfo a bela dançarina para dentro da catedral deixando o tablado da forca furioso o arcediago voltou à igreja apenas para tirar a capa e a estola e saiu por uma porta oculta ordenou a um barqueiro que o levasse para a margem esquerda do rio Sena e passou o resto do dia caminhando sem rumo pelas ruas tortuosas da université mil pensamentos mil imagens confundiam um cigana nos braços para dentro da igreja a esperta cabrinha correu atrás dela oh Jali você nunca se esquece de mim só você não é ingrata à noite ela já estava em paz e a lua lhe pareceu tão meiga que passeou pela alta galeria que cerca a igreja com isso sentiu um certo alívio e a terra lhe pareceu sossegada vista daquela altura Dom Claude Frollo já não estava em Notre Dame quando seu filho adotivo carregou em triunfo a bela dançarina para dentro da catedral deixando o tablado da forca furioso o arcediago voltou à igreja apenas para tirar a capa e a estola e saiu por uma porta oculta ordenou a um barqueiro que o levasse para a margem esquerda do rio Sena e passou o resto do dia caminhando sem rumo pelas ruas tortuosas da Université mil pensamentos mil imagens confundiam-se em sua cabeça ora lhe vinha a figura garbosa e arrogante do capitão Febo que estava vivo e com uma nova paixão ora lhe vinha a figura bela e mágica mas assustada de esmeralda sobre a carreta da forca quando chegou a noite ele se encontrava novamente junto a ponte São Michel diante da casa onde havia apunhalado o capitão havia luz numa janela através da vidraça rachada vi uma sala sórdida e um rapaz loiro abraçado a uma jovem mundana era seu irmão Gerram que se preparava para sair Dom Claude só teve tempo de se atirar ao chão para não ser reconhecido pelo irmão felizmente a rua estava escura e o estudante completamente bêbado ó ó disse Gerram mexendo com o pé no arcediado aqui está um que passou o dia muito feliz deve ter bebido sozinho um barril inteiro depois de ouvir os passos do estudante se afastando Dom Claude se levantou e correu de volta à igreja muito fatigado chegou ao seu quarto era meia noite o padre lembrou-se do meio dia e da execução de esmeralda ah murmurou deve estar fria neste momento de repente uma rajada de vento apagou a lamparina e quase ao mesmo tempo numa torre oposta ele viu uma sombra uma forma uma mulher ele estremeceu ao lado da mulher passeava a imagem de uma cabra ela estava vestida de branco e caminhava lentamente parecia liberta de tudo ele estava gelado de terror diante da sombra da cigana respondeu a dançarina com voz enfática então Dom Claude chamou em voz alta Gudule Gudule eu lhe trouxe a cigana pode vingar-se agora Gudule Esmeralda sentiu-se ásperamente agarrada pelo pulso olhou aterrorizada era um braço descarnado que saia de uma fresta da parede e a segurava como se fosse uma mão de ferro segure-a bem disse o padre a cigana estava fugindo agora vou procurar os guardas daqui a pouco você vai vê-la enforcada rá 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 um riso gutural retrucou do interior da cela a pobre cigana viu a sediágua afastar-se ao longe ouvia-se um tropéu de cavalos agarrada pela velha Gudule ela se torceu fez mil contorções de agonia e desespero porém em vão exausta caiu de encontro à parede sentiu o terror subir-lhe as raízes dos cabelos ouvindo a voz lúgubre da velha reclusa rá 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 vai ser enforcada desta vez você não escapa assassina de crianças que mal eu lhe fiz perguntou quase sem voz a dançarina o que você fez você sabe o que me fez ah escute eu tinha uma filha sabia eu tinha uma filha que linda era ela pois bem as ciganas levaram minha filha roubaram minha filha comeram minha filha mas que culpa tenho eu talvez eu nem fosse nascida ainda oh sim você já devia ser nascida hoje ela teria a sua idade há 15 anos que estou aqui há 15 anos que sofro há 15 anos que rezo e as ciganas que assassinaram a filha pobre filha enquanto ela dormia mas hoje é o dia da minha vingança e pôs-se a rir ou arranjar os dentes o dia principiava a romper um reflexo de cinza iluminava palidamente essa cena e a forca cada vez mais se distinguia na praça senhora implorou a pobre cigana eu não lhe fiz nada deixe que eu me salve perdão então me dê minha filha disse a velha ah balbuciou a jovem a senhora procura a sua filha eu procuro meus pais dê-me a minha pequena agnes foram as ciganas que a roubaram por isso você precisa morrer olhe vou lhe mostrar este é o sapatinho dela é tudo o que me restou da minha linda filhinha vendo o sapatinho que a reclusa lhe estendia esmeralda estremeceu dizendo Deus Deus deixe-me ver melhor quando caiu o segundo império em 1870 retornou a Paris com alegre surpresa descobriu que a lenda Vitor Hugo havia crescido na sua ausência foi triunfalmente eleito para a Assembleia Nacional com o prestígio cada vez maior por sua obra literária em 1876 foi eleito para o Senado sua saúde enfraquecida a partir de 1878 piorou após a morte de Juliette Droet em 1883 em 22 de maio de 1885 Vitor Hugo não resistiu a uma congestão pulmonar vindo a falecer aos 83 anos a nação inteira ficou de luto e suas exéquias foram dignas das maiores personalidades da França seu corpo foi velado sob o arco do triunfo e uma procissão de 2 milhões de franceses acompanhou o cortejo até o panteão seguindo por um trajeto enfeitado com bandeiras em que estavam inscritos os títulos de suas inesquecíveis obras há alguns anos quando o autor deste livro estava visitando ou melhor explorando a igreja de Notre Dame encontrou esta palavra gravada à mão na parede de um recanto escuro de uma das torres soletrando A-N-A-T-K-H palavra grega que significa fatalidade essas maiúsculas gregas enegrecidas pelo tempo e entalhadas profundamente na parede as formas peculiares de sua caligrafia gótica como a revelar que foram uma mão da idade média que as havia ali escrito e sobretudo o sentido lúgubre e fatal que elas encerram impressionaram vivamente o autor ele se perguntou tentou adivinhar que alma atormentada antes de abandonar este mundo fizer a questão de deixar aquele estigma de crime ou de desgraça na fronte daquela igreja mais tarde a parede foi rebocada ou raspada já não me lembro e a inscrição desapareceu pois é assim que se tratam há quase duzentos anos as maravilhosas igrejas da idade média as mutilações vêm de todos os lados tanto de dentro como de fora o padre as reboca e o arquiteto as raspa depois vem o povo que as demole assim além desta frágil lembrança que lhe consagra aqui o autor deste livro Clopin fez um sinal alguns companheiros trouxeram um manequim que parecia um espantalho de pássaros carregado de guisos e campainhas a qualquer movimento do manequim as campainhas vibravam ouça meu amigo você terá de meter a mão no bolso do manequim e retirar uma bolsa se não tocar uma só campainha será um dos nossos bem tomarei cuidado mas se eu fizer soar as campainhas então será enforcado não restava ao pobre poeta se não submeter-se a esse teste mortal pôs-se na ponta dos pés como exigiam as regras e chegou junto ao manequim quando levantou um dos pés e estendeu o braço para o bolso do manequim perdeu o equilíbrio cambaleou sobre o estrado e tombou pesadamente sobre a terra completamente surdecido pelo som das mil campainhas presas ao manequim maldição exclamou ao cair batendo com o rosto no chão por instantes ficou como um cadáver estendido ouvindo o retinir do carrilhão e as risadas diabólicas dos vagabundos e a voz trovejante de Clopin levantem este canalha e enforquem-no imediatamente alguns mendigos agarraram Pierre e fizeram-no subir ao tablado da furca Clopin se aproximou passou-lhe a corda em volta do pescoço e bateu-lhe no ombro adeus meu amigo agora você não escapa nem com o pedido do papa quando estava tudo pronto para enforcar em pobre poeta Clopin deteve-se como quem vislumbrasse uma ideia nova e repentina um instante já estava me esquecendo é nosso costume não sacrificar um homem antes de perguntar se há alguma mulher que o queira companheiro é a sua última chance casar-se com uma vagabunda ou acorda Pierre suspirou era o segundo sopro de vida que recebia mas já não tinha esperança alguma no estado miserável em que se encontrava não era capaz de atrair ninguém apenas três mulheres dignaram-se a examiná-lo de perto como se farejassem porém torcendo o nariz elas se afastaram achando-o magro demais de repente uma gritaria se ouviu num dos cantos do pátio dos milagres a esmeralda a esmeralda Pierre voltou-se para o lado de onde vinha o alarido e viu aproximar-se por entre a multidão a bela cigana seguida de sua cabra Jali todos pareciam consagrar o maior respeito pelo senhor era o seu pai adotivo Dom Claude Frollo que passava no meio do povo entretanto quando o arcediago se aproximou do tablado abaixou os olhos e fez apressar a mula com receio de ser reconhecido pela multidão a fisionomia do corcunda se tornou mais profundamente amarga e triste estava ali sendo açoitado por uma hora e meia pelo menos maltratado humilhado de repente após uma nova tentativa de se soltar gritou com uma voz rouca e desesperada que mais parecia um rugido Água esse pedido angustiado em vez de despertar com paixão aumentou ainda mais a alegria do povo que se divertia com a tortura ninguém se compadeceu da sede do corcunda depois de algum tempo novamente ele berrou com voz mais dilacerante Água novas gargalhadas explodiam no meio dos espectadores alguns ainda tiravam pedras no pobre coitado Água na terceira vez em que ele implorou viu chegar pelo meio da multidão uma bela jovem com um pandeiro na mão e seguida de uma pequena cabra branca um desespero maior tomou conta de Quasimodo era a cigana que ele havia tentado raptar na noite anterior certamente ela vinha vingar-se dele e golpeá-lo pessoalmente Esmeralda subiu lepidamente a escada e aproximou-se do cineiro que se contorcia todo surpreendentemente ela estendeu uma garrafa com água aos lábios ressequidos de Quasimodo então de seu olho até aí tão seco e tão queimado viu-se rolar uma grossa lágrima lentamente ao longo do rosto disforme e desesperado emocionado ele não conseguia beber fazendo um trejeito de impaciência a cigana apoiou sorrindo o gargalo na boca de Quasimodo que bebeu em longos tragos mesmo para essa multidão tão fria era um espetáculo comovente uma bela jovem tão encantador e tão frágil socorrendo um monstro da disformidade e da miséria de fato a cena era sublime viva viva gritou o povo agora emocionado batendo palmas nesse instante avistando a cigana sobre o tablado a velha gudule a reclusa de Turholan passou a gritar maldita cigana maldita ladra de crianças esmeralda estremeceu pálida desceu cambaleando a escada do pelourinho e um punhal que ela carrega ninguém sabe como é por isso que ela não teme andar sozinha pelas ruas mesmo de noite em geral ela sente que o povo de Paris gosta dela isso a tranquiliza ela só se sente mesmo odiada por duas pessoas em toda a cidade a velha gudule a reclusa de Turholan e um padre que sempre a persegue e lhe faz ameaças terríveis essa última circunstância turvou um pouco o pensamento e a fisionomia de Dom Claude porém Pierre não percebeu e prosseguiu contando pesando os prós e os contras vejo que é uma existência suave para mim pelo menos tenho sempre uma pousada e pão além disso afeiçoei-me muito a cabra é interessante ver com que paciência Esmeralda ensina os truques a Djali em dois meses a cabra aprendeu a juntar as letras para compor a palavra abre aspas Febo fecha aspas Febo? perguntou o padre por que Febo? não sei talvez seja alguma palavra que ela pensa ter um poder mágico mas meu reverendo mestre permita-me fazer uma pergunta com todo respeito por que o senhor quer tanto saber sobre Esmeralda? a figura pálida do arcediago enrubeceu ficou um instante aturdido com a inesperada pergunta depois disse com uma voz enfática ouça meu amigo Pierre pelo que me contou você ainda não está condenado preocupo-me por você e sua felicidade o menor contato com essa cigana do demônio será capaz de torná-lo vassalo de Satanás você sabe que é o corpo que faz perder-se a alma você irá se desgraçar se se aproximar dessa mulher bem apenas apenas uma vez eu quis balbuciou o poeta você teve esse atrevimento Pierre eu quis espreitá-la sem que ela percebesse uma vez só olhei-a pelo buraco da fechadura vi a mulher mais bela que se possa imaginar vá para o diabo gritou o arcediago empurrando Pierre pelos ombros e desapareceu a passos largos sobre as sombrias arcadas de Notre Dame no dia 29 desse mês de março o estudante Gerran Frollo notou que a sua bolsa não produzia nenhum som de metal estava sem dinheiro como sempre resolveu ir até Notre Dame pedir ajuda ao seu irmão arcediago foi com muito custo que Dom Claude lhe deu um florim pois estava muito nervoso e irritado com suas pesquisas num certo momento depois de arremessar um martelo ao chamar quem é a mulher que vai se encontrar com você oh para mim isso não faz diferença que você veja o que quiser então vamos que estamos atrasados e puseram-se a caminho rapidamente em direção a ponte Saint Michel chegando ao local do encontro o arcediago se posicionou do lado de fora junto a uma grande fresta que lhe permitia acompanhar o que se passasse no quarto o capitão entrou alguns minutos depois apareceram uma velha e esmeralda em seguida o capitão e a cigana ficaram a sós a dançarina estava confusa e palpitante mostrava um encantador acanhamento o oficial por sua vez estava radiante ó exclamou a cigana quebrando o silêncio por favor não me despreze sinto que o que faço não está certo desprezá-la não deveria desprezá-la mas odiá-la odiar-me por que perguntou a dançarina com espanto porque se faz difícil fugindo de mim ah é que cumpro um voto para encontrar meus pais este amuleto perderia o poder mas agora que me importa sinto que não vou mais encontrá-los enquanto falava esmeralda pousava no capitão seus grandes olhos úmidos de alegria e ternura febo continuou a cigana é um bonito nome amo seu nome amo sua espada deixe-me ver sua espada meu capitão você é uma criança disse o capitão e desembainhou a espada a dançarina pegou a espada examinou-a com adorável curiosidade e beijou-a dizendo é a espada de um bravo eu te amo meu capitão febo enlaçou com o braço a cintura da jovem e beijou seus ombros desprendendo brandamente as mãos do capitão ela quis saber se ele também a amava se a amo anjo da minha vida meu corpo meu sangue minha alma tudo é seu nunca amei ninguém senão você ouvindo essas palavras a jovem ergueu seu olhar para o sujo teto cheia de felicidade e murmurou oh num momento assim é que se deve morrer morrer? estranhou o amoroso capitão o que você está dizendo meu belo anjo é o caso de se viver e não de se morrer ouça minha querida similar não querida esmenarda perdão o seu nome me confunde sempre meu Deus exclamou a jovem desapontada e eu que pensava que o meu nome era tão bonito ah não vamos chorar por tão nador e registrador não há nada que faça parar um surdo que fale a outro surdo o auditor Florian fazia esse discurso diante do corcunda que estava estupefato sem entender nada e da plateia que não parava de rir com a situação nesse instante chegou ao lado do auditor o juiz supremo da cidade o mestre Robert Destoteville que supervisionava todas as audiências o auditor ainda estava com o dedo em riste quando percebeu a presença do seu superior interrompeu o discurso e dirigiu-se a ele com reverência excelência requeiro a pena que for do seu agrado para o réu aqui presente por gravíssima falta de respeito à justiça e sentou-se todo esbaforido enxugando as grossas gotas de suor que lhe caíam da testa e molhavam os pergaminhos espalhados diante dele Robert Destoteville fez a Quasimodo um gesto imperioso tão significativo que o corcunda compreendeu que ia ser interrogado O que você fez para estar aqui seu patife Quasimodo respondeu o surdo supondo que o juiz havia perguntado seu nome os estudantes nas galerias caíram na gargalhada mais uma vez Robert Destoteville vermelho de raiva gritou está querendo brincar comigo seu canalha Cineiro de Notre Dame respondeu Quasimodo imaginando que a pergunta fosse sobre a sua profissão Cineiro resmungou o juiz enfurecido voltou a gritar Cineiro então vou ordenar que seja açoitado com um carrilhão de vergastadas está ouvindo seu patife se está perguntando a minha idade eu estou completando 20 anos o juiz supremo não pôde mais se conter tremendo de fúria e cólera deu a sentença senhores oficiais levem este canalha ao pelourinho da praça de greve açoitem-no e amarre-no a roda fazendo-a girar por uma hora o escrivão lavrou a sentença que foi assinada primeiramente por Robert Destoteville em seguida tocado por alguma compaixão pelo Cineiro o escrivão bateu no ombro do auditor que assinava também a sentença e cochichou-lhe ao ouvido senhor Florian aquele homem é surdo no entanto não tendo ouvido o que o escrivão lhe havia cochichado o auditor respondeu instintivamente ah isso é grave não sabia desse fato então vou aumentar a pena para o poeta já acariciando a cabrinha que correria até ele enroscando-se em suas pernas estava com Dom Claude totalmente coberto com uma capa preta o que lhe dava um aspecto assustador quem está com você perguntou a cigana em voz baixa não se preocupe é um amigo o arcediago bateu rudimente no ombro do poeta e cochichou-lhe algo ao ouvido minha querida disse Pierre a esmeralda sua vida corre perigo assim como a de Jali virão prender vocês novamente por isso viemos salvá-las é verdade? admirou-se ela fora de si sim é verdade venha logo atrás de nós Pierre tomou-a pela mão e passou a lamparina para o arcediago que caminhava ligeiro na frente o medo atordoava a cigana que se deixou levar a cabrinha seguiu-os pulando feliz por estar com Pierre chegaram a uma porta secreta que dava para o rio Sena ali estava escondido um pequeno barco eles embarcaram rapidamente Dom Claude foi o último a saltar cortou as amarras e pôs-se a remar com toda a força por causa da correnteza nesse ponto do rio o barco seguia em direção à margem direita não conseguindo reconhecê-lo a jovem observava Dom Claude com um secreto terror ele tinha cuidadosamente tapado a luz de sua lamparina o capuz sempre abaixado funcionava praticamente como uma máscara não dizia uma palavra e não cessava de remar contra a correnteza com um pequeno abalo o barco tocou a margem o arcediago ergueu-se aproximou-se da cigana e foi pegar-lhe os braços para ajudá-la a descer instintivamente ela o repeliu agarrando-se a manga de Pierre esse por seu lado ocupado em cuidar da cabra quase a empurrou então ela saltou do barco sem a ajuda de ninguém perturbada sem saber onde se achava ou para onde iria ela permaneceu assim por um momento estupefata vendo a correnteza do rio quando voltou a si notou que Pierre e a cabra haviam desaparecido a pobre cigana estremeceu quando percebeu que estava só com aquela sinistra figura de preto ela quis falar gritar chamar Pierre mas sua língua ficou inerte e nenhum som saiu dos seus lábios subitamente sentiu a mão do arcediago sobre a sua era uma mão fria e forte os seus dentes bateram e ela ficou mais pálida do que a lua sem dizer uma palavra Dom Clorio arrastou-a pelas ruas sombrias e desertas até chegarem à praça de greve onde ele tirou o capuz ó exclamou a dançarina petrificada de horror só podia ser você de novo eram as duas misérias extremas da natureza e da sociedade que se tocavam e se ajudavam mutuamente alguém que recebesse asilo dentro de uma igreja estava protegido contra qualquer outra lei Esmeralda estava salva depois de alguns minutos de triunfo Quasimodo desapareceu dentro da igreja carregando a pobre dançarina que meses antes tivera compaixão dele dando-lhe de beber no pelourinho a multidão continuou aplaudindo a proeza enquanto a velha de Turrolan sem entender continuava olhando para a forca vazia pasta 9 livro 9 na idade média também de ser uma prisão contudo um criminoso asilado costumava ficar entre amigos o que fazia uma grande diferença na igreja de Notre Dame havia uma cela no alto de uma das torres que servia para asilo foi aí sobre um leito que Quasimodo deitou Esmeralda ainda meio adormecida meio entorpecida pela comoção de acontecimentos tão inesperados tão espantosos aos poucos ela despertou e percebeu que estava em Notre Dame lembrou-se então de que havia sido salva pelo corcunda e que Febo fugir ao seu olhar voltou-se para Quasimodo que se mantinha de pé diante dela por que me salvou? ele permaneceu em silêncio ela repetiu a pergunta ele então a olhou com tristeza e fugiu Esmeralda ficou sem compreender um momento depois Quasimodo voltou correndo trazendo algumas roupas que caridosas mulheres tinham trazido para ela ela se apressou em trocar de roupa escolheu um vestido branco com um véu também branco mal se vestiu viu o Cineido trazendo uma cesta com comida Quasimodo depositou a cesta no chão e disse coma depois durma a jovem ergueu os olhos para lhe agradecer mas não conseguiu articular uma palavra então ele lhe falou eu lhe meto medo não é verdade sou muito feio não olhe para mim só me ouça de dia fique aqui de noite você pode passear pela igreja mas não sim mas só por causa de uma bilha quebrada e temos de ficar nisso por quatro anos a propósito o senhor ainda pensa nela e você já se esqueceu dela não mas é que tenho tantas coisas em que pensar ai meu Deus como a cabrinha era bonita essa cigana não salvou a sua vida perguntou Dom Claude com um sinistro brilho nos olhos sim graças a Deus e você sabe o que lhe aconteceu só sei que ela encontrou asilo na igreja de Notre Dame e que lá está em segurança o que me deixa aliviado só não sei se a cabrinha também se salvou pois eu lhe digo mais disse o arcediago de fato ela está refugiada em Notre Dame porém dentro de três dias a justiça a terá de volta e então ela será enforcada o parlamento já deu a sentença e quem foi o diabo que se abalou impedir ao parlamento essa sentença a quem importa que ela esteja abrigada dentro de Notre Dame há diabos neste mundo comentou Dom Claude ligeiramente incomodado então a coisa está diabolicamente mal encaminhada observou resmungando o poeta escute Pierre você não quer salvá-la o que eu poderia fazer ouça a minha ideia e não se esqueça de que você lhe deve a vida amanhã à noite você virá comigo à igreja vamos ao quarto da cigana aí vocês trocarão as roupas ela vestirá o seu gibão e você o vestido dela então ela me acompanhará para fora da igreja por uma porta secreta você ficará no lugar dela pode ser que o enforquem mas ela será salva nossa exclamou Pierre coçando atrás das orelhas aí está uma ideia que nunca havia passado pela minha cabeça o que você acha do meu plano então meu mestre o senhor acha que talvez eles me enforquem eu não acho tenho certeza de que me enforcarão mas isso não vem ao caso observou friamente Dom Claude ela lhe salvou a vida se você for enforcado estará apenas lhe pagando uma dívida está certo mas há muitas dívidas que eu não pago Pierre é preciso que seja assim falou o arcediago com uma voz autoritária o senhor fala de um modo tão patético Dom Claude disse o poeta enxugando uma lágrima pois bem vou pensar na verdade sua ideia é muito extravagante mas vou refletir um pouco o arcediago estendeu-lhe a mão então está acertado posso esperá-lo amanhã esse gesto e essas palavras Juliette Drouette a vida no exílio era praticamente solitária sua companhia mais permanente era o mar o interesse pelos humildes que não lhe trouxe resultados práticos na política acabou por inspirar um de seus maiores livros Os Miseráveis publicado em 1862 quando caiu o segundo império em 1870 retornou a Paris com alegre surpresa descobriu que a lenda Vitor Hugo havia crescido na sua ausência foi triunfalmente eleito para a Assembleia Nacional com o prestígio cada vez maior por sobra literária em 1876 foi eleito para o Senado sua saúde enfraquecida a partir de 1878 piorou após a morte de Juliette Drouette em 1883 em 22 de maio de 1885 Vitor Hugo não resistiu a uma congestão pulmonar vindo a falecer aos 83 anos A nação inteira ficou de luto e suas exéquias foram dignas das maiores personalidades da França Seu corpo foi velado sob o arco do triunfo e uma procissão de 2 milhões de franceses acompanhou o cortejo até o panteão seguindo por um trajeto enfeitado com bandeiras em que estavam inscritos os títulos de suas inesquecíveis obras Há alguns anos quando o autor deste livro estava visitando ou melhor explorando a igreja de Notre Dame encontrou esta palavra gravada à mão na parede de um recanto escuro de uma das torres Soletrando A N A T K H Palavra grega que significa fatalidade Essas maiúsculas gregas enegrecidas pelo tempo e entalhadas profundamente na parede as formas peculiares de sua caligrafia gótica como a revelar que foram uma mão da idade média que as havia ali escrito e sobretudo o sentido lúgubre e fatal que elas encerram impressionaram vivamente o autor Ele se perguntou tentou adivinhar que alma atormentada antes de abandonar este mundo fizer a questão de deixar aquele estigma de crime ou de desgraça na fronte daquela igreja Mais tarde a parede foi rebocada ou raspada já não me lembro e a inscrição desapareceu pois é assim que se tratam há quase duzentos anos as maravilhosas Tinha uma testa larga uma fisionomia austera um olhar profundo aproximou-se da banca olhou a criatura e estendeu a mão sobre ela Vou adotar esta criança disse o padre surpreendendo todas as mulheres à sua volta Depois que ele se afastou carregando a criança no colo uma das mulheres comentou Bem que me disseram que este padre Claude Frollo é um feiticeiro De fato Claude Frollo não era um personagem vulgar pertencia a uma dessas famílias que compunham a pequena nobreza possuía um pequeno feudo e vivia do seu arrendamento em Paris e a Rabaldes Desde a infância ele havia sido destinado à carreira eclesiástica ensinaram-lhe o latim e também abaixar os olhos e falar baixo Era uma criança triste e séria que estudava com ardor e aprendia rápido Foi dedicado e estudioso da teologia e das leis Em seguida entregou-se de corpo e alma à medicina à ciência das ervas e tornou-se especialista nas febres e nas contusões Percorreu igualmente todos os graus de licenciatura mestrado e doutorado em artes Enfim tinha uma verdadeira obsessão por adquirir e acumular conhecimentos Aos 18 anos ele já havia completado as quatro faculdades Parecia que para ele a vida tinha apenas um objetivo o saber Era 1466 a cidade de Paris foi devastada pela grande peste que atingiu fatalmente mais de 40 mil pessoas O então estudante Claude correu em pânico para a casa dos seus pais Eles tinham morrido na véspera Um irmãozinho ainda de fraldas gritava abandonado no berço Era o que havia restado de sua família Claude tomou a criança nos braços e saiu profundamente preocupado e deprimido Até aquele momento ele só tinha vivido na ciência Agora começava a viver na vida Essa catástrofe foi uma crise na existência de Claude Órfão e chefe de família aos 19 anos ele se sentiu brutalmente arrancado dos sonhos da escola e do conhecimento para a realidade do mundo Ele que só tinha amado livros passou a dedicar-se a Gerram seu irmão Desde então sentindo-se com um fardo para sustentar enfrentou a vida com muita seriedade Resolveu consagrar seu futuro de Gerram Dedicou-se assim mais do que nunca a sua vocação clerical A chuva ardente O clarão inquieto da chama dava a impressão de que as esculturas da parede se moviam Elas pareciam monstros rugindo em meio ao brilho do fogo Fez-se um silêncio de terror entre os invasores Por Deus exclamou Clopin depois de se refazer do atordoamento causado pela chuva de chumbo derretido É aquele maldito cineiro É quase mudo Todos puderam ver a sombra horrenda do corcunda que passava de um lado para o outro da fogueira no alto da torre A propósito onde está aquele jovem estudante todo armado e falastrão perguntou de repente Clopin a um de seus homens Deve ter morrido E o poeta Pierre Gringoire Vale-me Deus Foi ele quem nos pôs nessa e nos abandona no meio do ataque Covarde cabeça de vento Nesse instante todos viram Gerran chegar andando tão rápido quanto as pesadas roupas de paladino lhe permitiam carregando uma escada comprida vinte vezes maior que ele Vitória gritou o estudante Aqui está a escada dos descarregadores do porto Meu filho o que você quer fazer com essa escada perguntou Clopin surpreso Meu capitão está vendo aquela fileira de estátuas com as caras imbecis dos reis da França pois no fim delas há uma porta que nunca está trancada Vou subir por essa escada e estarei dentro da igreja Meu filho deixe-me subir primeiro pediu Clopin Não companheiro a escada é minha venha depois de mim Que Beuzebul estrangule resmungou Clopin carrancudo Não gosto de ir atrás de ninguém Então Clopin procure outra escada disse Gerran com arrogância Imediatamente a escada foi encostada à parede da igreja Gerran foi o primeiro a colocar os pés nos degraus A sua armadura o atrapalhava na subida que se fazia lentamente Outros vadios o seguiram Por fim o estudante atingiu o balcão da galeria das estátuas Saltou para dentro em meio à aclamação dos bandidos na praça Todo cheio de si soltou um grito de alegria Porém ficou petrificado ao olhar atrás de uma estátua Estava diante de Quasímodo de olho reluzente Antes que o segundo homem pudesse pôr o pé no balcão o corcunda agarrou a escada e com uma força sobre-humana desencostou-a da parede e atirou-a com o cacho de vadios nos degraus à praça Enquanto Quasímodo derrubava a escada Gerran correu à porta para alcançar os corredores da igreja O corcunda a tinha trancado Então resolveu dirigir-se à mansão da viúva de Gondelaurier e procurar por Fleur Delis Dois meses depois o negócio com a cigana já deveria estar esquecido pelo povo Desse modo o garboso capitão chegou tranquilo e sossegado à mansão Não deu importância à multidão bastante numerosa que se juntava na praça em frente à igreja de Notre Dame Era maio devia ser alguma procissão Fleur Delis estava só com a mãe Ela não conseguia tirar do seu coração a cena da cigana a cabra o maldito alfabeto e a longa ausência de febo Contudo quando viu entrar o seu capitão achou-o tão elegante com o rosto tão apaixonado que corou de alegria e prazer A jovem nobre estava mais encantadora do que nunca Assim as pazes foram feitas sem nenhuma dificuldade A própria madame de Gondelaurier não teve força para repreendê-lo Sentada perto da janela com voz de queixume Fleur Delis perguntou ao noivo Meu bem o que você esteve fazendo nesses dois meses? Juro que você está tão bela que um arcebispo não resistiria à tentação O capitão tentou fugir ao assunto Ela sorriu com orgulho Está bem Mas me responda Por onde andou nesses meses? Fui chamada ao serviço e depois estive doente Doente? exclamou Fleur Delis assustada Sim ferido Ferido? Disse ela quase desmaiando Ah não se assuste foi só uma estocada uma pequena questão de honra O mentiroso capitão sabia que uma questão de honra sempre sensibilizava uma mulher E de fato Fleur Delis estava toda emocionada de admiração Mesmo assim por via das dúvidas o capitão aproveitou-se da agitação na praça para mudar de conversa Que barulho é esse na praça? Não tenho certeza mas parece que uma feiticeira vai ser enforcada daqui a pouco O que fez essa feiticeira? Perguntou o capitão Não sei retrucou a noiva encolindo os ombros E de repente falou em voz baixa junto ao oficial Meu bem devemos nos casar em três meses Você jura que nunca amou outra mulher? Juro belo anjo respondeu Febo procurando mostrar o seu olhar apaixonado para convencer a noiva Com aquele olhar talvez até ele mesmo se convencesse disso naquele momento Fleur Delis sugeriu irem à varanda Eles ficaram impressionados com a multidão que lotava a praça Afluía gente de repente um rugido pavoroso se ouviu entre eles Dois jorros de chumbo derretido caíam do alto do edifício sobre as suas cabeças Esse mar de homens acabava de se abrir debaixo do metal fundido que tinha feito dois buracos negros e fumegantes Viam-se ali moribundos meio calcinados e rugindo de dor Em volta desses dois jorros caíam gotas dessa chuva horrível que se espalhavam sobre a multidão Debaixo do fogo vivo os vadios fugiam em tropel abandonando a trave que caiu sobre os cadáveres Todos os olhos se levantaram para as torres O que eles viram foi extraordinário No alto da galeria mais elevada havia uma grande fogueira com turbilhões de fagulhas desordenadas e furiosas Por baixo dessa chama duas calhas abertas como bocas de monstros vomitavam sem cessar aquela chuva ardente O clarão inquieto da chama dava a impressão de que as esculturas da parede se moviam Elas pareciam monstros rugindo em meio ao brilho do fogo Fez-se um silêncio de terror entre os invasores Por Deus! exclamou Clopin depois de se refazer do atordoamento causado pela chuva de chumbo derretido É aquele maldito cineiro É quase mudo Todos puderam ver a sombra horrenda do corcunda que passava de um lado para o outro da fogueira no alto da torre A propósito Onde está aquele jovem estudante todo armado e falastrão Perguntou de repente Clopin a um de seus homens Deve ter morrido E o poeta Pierre Gringoire Vale-me Deus Foi ele quem nos pôs nessa e nos abandona no meio do ataque Covarde cabeça de vento Nesse instante todos viram Gerran chegar andando tão rápido quanto as pesadas roupas de paladino lhe permitiam carregando uma escada comprida vinte vezes maior que ele Vitória gritou o estudante Aqui está a escada dos descarregadores do porto Meu filho o que você quer fazer com essa escada Perguntou Clopin surpreso Meu capitão está vendo aquela fileira de estátuas com as caras imbecis dos reis da França Pois no fim delas há uma porta que nunca está trancada Vou subir por essa escada e estarei dentro da igreja Meu filho deixe-me subir primeiro pediu Clopin Não companheiro a escada é minha venha depois de mim Que Beuzebul estrangule resmungou Clopin carrancudo Não gosto de ir atrás de ninguém Então Clopin procura Clopin Obrigado.